Tênis player sob a bandeira do Marrocos e a gente tem na nossa mesa Pitão, o FMG, Cedarvin2, o grande mito do Pôquer Online, sueco, Mike IGG3, Nico Fellow, Nicolau Vila-Lobos, T54, T97S, One Big Ace Hall, Neym Larsen, Rodrigo, RPV, Pitão, FMG, Cedarvin2, o grande mito do Pôquer Online, sueco, Mike IGG3, Nico Fellow, Nicolau Vila-Lobos, T54, T97S, One Big Ace, Pronto, pronto, era eu mesmo, desculpa. Então, com a gente nessa transmissão, Felipe Moraes, salve, salve. Salve, salve, Vitão, salve, salve, JP, pessoal de casa, grande satisfação estar aqui transmitindo o primeiro PSOP Online, mais uma marca histórica aí para o Grupo Super Pôquer e com uma mesa recheada de talentos, né, só galera muito boa, então vai ser um grande prazer fazer essa transmissão. Vamos embora, gente. E também com a gente, jogador do Forbet, jogador e instrutor do Forbet, JP Braga, excelente tarde para você, meu irmão. Excelente tarde para todos nós, meu querido Vitão, meu querido Moraes, sem querer ser repetitivo, mas estava morrendo de saudades disso. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Exato, e no habitat natural de vocês aí, né, a gente está vendo os blindstrings da 1060 mil, o Rodrigo RPV está dando reis para 123 mil. Eu já sei que o Felipe Moraes conhece o Rodrigo RPV, que tomou a tribete do nosso Pitão Patrício, jogador dos mais carismáticos do pôquer brasileiro, o Pitão, que é do Samba Team, mineiro que mora em Balneário Camboriú. Você conhece o Rodrigão? É, o Rodrigão, ele é sócio do Ful, cara, né? O Rodrigo Valente. Exatamente. O Rodrigo Valente, um dos sócios do Ful, amigaço, irmãozão do pôquer. Vamos lá, vamos ver. Com que tipo de mão ele abraça essa tribete do Pitão, o Felipe Moraes? Olha, essa tribete, ele vai estar dando ainda alguns calls ali com algumas brothers úteis, por exemplo, que ele não quer jogar de all-in. Eu imagino que algumas mãos como a Izzy Rey, que seria ele o topo, ele poderia já estar mandando pré-flop, os pares maiores ele pode estar mandando pré-flop. E além, é claro, do par de aiz ali, que ele vai estar dando call, até porque o Pitão vai jogar com, acho que, quase o range inteiro dele de tribete. Ele não vai ficar fletando, porque na esquerda só tem jogadores muito fortes, então ele não tem por que ficar dando espaço para tomar squeeze. E agora é um potasso, né? Já tem quase o stack inteiro ali do Rodrigo para trás. E três ases no board, JP Braga, ases indomáveis. É, vamos ver se tem cinco ases no baralho aí, né, Pitão? Se os dois jogadores têm. Vai ser engraçado, hein? 513 mil aposta do Pitão. É um size de valor ali, né? É, e o Pitão, ele tá numa situação muito favorável, porque ele tem no range dele mãos como o Rei Rei, Dama a Dama. Olha aí! Olha lá, rapaz! Olha a faca, malandro! Olha que fargão, hein? Escapou, viu, o Pitão, porque... Kings vs. Queens é... Poxa, coolerzaço, né? Rodrigo que começou a mão ali com cerca de 32 blinds, podia ter destaqueado ali o Pitão, mas por saber que o range do Pitão é amplo de tribete, ele prefere jogar o Rei Rei ali, mantendo todo o range de bluff do Pitão, a parte mais fraca, né? Então, acabou que não conseguiu destaquear, mas eu gosto da forma que a mão foi jogada pelos dois jogadores. Perfeito, perfeito. Perfeito, o Moraes tinha matado a charada já, né? Falou que podia ter par de ais, por exemplo, no range do Rodrigo, e era exatamente esse tipo de range, né? O range de trapping ali. Quando veio o showdown, ficou um pouco triste, né? Ficou, poxa, se eu vou para o e-flop ali, mas a jogada com certeza é a recomendável ali pro momento, justamente por conta do range de tribete do Pitão. Tudo bem, batalha de blind entre Nicol Fellow e HU4U. O HU4U acabou de entrar aqui na mesa, a mão que chega no turno e correia agora, aparecendo, né? E o jogador de poker tem a tendência de achar que em batalha de blind o outro jogador nunca tem nada, mas não é bem assim, né, Jota? Exatamente, não é bem assim. O HU4U é um excelente jogador, é bem bom, da turma da Suécia ali. Dois jogadores muito técnicos aí na briga. Perfeitamente. Agora ele vai para um size bem alto, hein, Pitão? É, exatamente. E o pot maior que o stack do Nico agora. Quando ele faz esse size no turno, fica bastante polarizado. Agora, imagino que ele vai chovar todos os 10, imagino que... Acho que o rei ainda pode chovar tranquilamente. É, e foi isso mesmo que aconteceu. É tudo na tela com... É, Brasil. Nicol Fellow está irremediavelmente eliminado. Não acreditou ali no rei ou no 10 do HU4U. Está eliminado o Nicolau Villalobos. O que você achou do call aí, Felipe Moraes? É, então, o único que me deixa um pouco mais assim é que ele está bloqueando alguns possíveis do HU ali, por ser blind war, né. Só que quando o range é tão polarizado, acaba que na parte de blefe do HU, é bom que o Nico não está bloqueando, por exemplo, algumas combinações de 9. Não está bloqueando algumas combinações como o Dama, a Valete. Eu acho que isso que faz ele... que ajuda, né, ele ia dar o call. E o HU ali, perfeito, né. Tem que chovar mesmo. Jogou direitinho a mão. Acabou que acertou um monstro. Muito azar do Nico, que no termo estava gigante. Bom, vamos ver o C. Darwin aí em ação. C. Darwin 2, nesse momento, dando o raise, tomando o call do small blind por ali. Sobrando para o big blind, bem convidativo, né, Jota? Sim, sem dúvida. Só voltando um pouco na mão do Nico ali, lembrando que foi limp check ali, né. Então, são dois ranges gigantescos, né. O big blind ali está jogando com 100% do range ali, quando o Nico limpa, né, e ele check atrás. Então, acho que não dá para condenar o call do Nico, não. Ele jogou a mão direitinho, ele jogou a mão mais passiva ali, justamente para abrir o range de blefe ali do suarco. E acabou conferindo mesmo, e infelizmente para ele estava muito polarizado, né. Quando polariza, assim, a gente acaba rirolando um pouco mais do que é o normal, né. Dez ou nada ali no caso. Tinha um pouquinho de rei mesmo, como o Felipe falou. Isso é uma mão até relativamente standard ali do Nico. Perfeito, perfeito. Com JP Braga e Felipe Moraes ao vivo, trazendo o BSOP online dia final. E aqui o Poker Player está perguntando. Vitão, aquele na esquerda do Pitão, o Darwin, aquele do Cash famoso. É um jogador muito famoso ser Darwin 2. Um abraço para você, Poker Player. E o Big Ace Rollo está puxando a spot. E o Blind está subindo para 35 mil, 70 mil nesse momento. Lucas Sales disse. Nico joga muito, mas essa jogada foi horrível. Podia muito ter passado sem essa. Você pensa isso, Jota, ou não? Não, eu acho que eu acabei de responder exatamente o contrário ali, né. Acho que ele deve ter mandado essa pergunta antes da explicação ali. Eu acho que quando roda limp, check, né. Acho que bem normal a jogada do Nico. O Swap é mais do que capaz de... O hand muito grande. O hand gigantesco de blefe ali. Principalmente por conta do Sizes, como bem viu o Felipe ali, né. Tipo, Sizes muito alto turn, showverível. Vai estar bem polarizado mesmo ali. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Mas realmente o 8 ali, para dar call ali, ganha de boa parte do hand que é muito bom. Sim, dá mais do que safe. Lembrando que quando começou a mão foi limp do Nico, do Small Blind, check behind do HU for you. Então 100% do hand do HU está lá. Você tem 100% do baralho ali na mão do seu eco. Ele vai ter muitas opções de bluff ali, né, para jogar dessa forma. Então não vejo nada de mais da jogada do Nico, não. Acho bem tranquilo. Perfeito. 35 mil, 70 mil. Neste momento a gente tem 49 jogadores. Ou seja, um ritmo de eliminação bastante alto. A gente começou com 65 jogadores. Tinham realmente 10 stacks abaixo dos 10 big blinds, né. Ou seja, imaginado que iriam cair muitos jogadores. E agora o Rodrigo Valente está acontecendo ali, hein. Foi a win, o Neymi Larson ali para puxar. E agora... Exatamente. E o Sabione, Vitão, agora é o chip líder, hein. Saulo Sabione. Exatamente. Mr. Best of the... É, aí fica a pergunta. E foi para o online. Pois é. Fica a pergunta aí. O Saulo Sabione é o único jogador a ganhar dois main event na história do BSOP. Se ele ganhar o main event online, vão ser três ou não contam como três? Vocês que são grinders aí também. Queria ouvir a opinião de vocês. Para mim, conta. Para mim, conta. É, para mim, conta. Olha o título ali, ó. B, SOP, online event, main event. Está lá, né. Para mim, está lá. Não resta a menor dúvida. E assim, se você for... Olhar essa lista aí de quem participou desse main event, são jogadores que tendem a estar participando ali todo o BSOP, sabe. Então, e além desses jogadores, ainda estão os principais nomes do online, jogadores como o C. Darwin, que normalmente não vão estar presentes no BSOP, o que deixa a conquista ainda mais de valor, de respeito, né. Então, pode ter certeza que vai valer. É. Muito bem. Vamos embora, gente. Mais uma mão aqui. Inclusive, o C. Darwin jogando essa mão, como o Felipe Moraes falou. Daqui a pouco, eu quero abrir outra discussão aqui com o pessoal que está em casa assistindo a gente, que está chegando agora na nossa transmissão, com os meus comentaristas maravilhosos aqui. Mas eu vou abrir essa discussão depois dessa mão, vamos ver o C. Darwin jogar, porque é sempre uma oportunidade muito bacana. É, o HU foi para um size alto ali, Vitão. E tem que mesmo nesse board, todas as vezes que você tiver bons com mais A's, como rei-rei, dama-dama, você vai optar por um size alto, algo em torno de 66%, ou um pouco mais. Foi o que ele fez. Só que quando tem essa dobra, a gente sabe que o C. Darwin tem um approach ali maravilhoso de GTO. Ele sabe que essa é uma carta que ele tem que apostar muito, que é muito boa para ele. E daí ele saiu de liderando ali no turn e acabou puxando o pote. É, é o seguinte, pessoal. Eu vi algumas reclamações nas redes sociais. Alguns comentários, né? Falando que o BSOP deveria ser restrito aos brasileiros, tá? É, o que eu acho. Eu acho que o BSOP, na sua prática, ele não é restrito só a brasileiros. Ele é um turninho que é jogado no Brasil, por isso, obviamente, vai ter mais jogadores brasileiros. O BSOP Online deveria ser restrito a brasileiros, na opinião de vocês, ou não? Vamos lá, Moraes, pode começar. Eu acho que o que poderiam ter feito de diferente é ter deixado espaço para gringos que já disputaram o BSOP. Entendi. Então, por exemplo, se aquela determinada conta ali já disputou o BSOP, ou às vezes até já jogou qualquer tipo de satélite online para o BSOP, eu acho que seria boa. Mas é aquela coisa, compreendo também de não ser feito dessa forma, o que deixa o field muito mais tenso, assim, de difícil, né? Mas é aquela coisa, engrandece também a disputa. Totalmente. Jota? Eu concordo mais com o final do nosso querido Moraes também, cara. Eu acho muito importante para o BSOP abrir para todos os jogadores do mundo, e a gente está tendo a honra de ter os melhores jogadores online hoje no nosso field, né? Sobre a bandeira do Brasil no Series of Poker. O BSOP sempre foi um torneio aberto para o mundo inteiro, né? Se qualquer gringo quiser viajar para o Brasil e ainda está aqui, é mais do que convidado. Então, eu acho muito importante a gente melhorar cada vez mais a nossa marca, abrindo as oportunidades aí para a gente ter um Darwin nessa reta final, por exemplo. O que possivelmente vai trazer mais jogadores para o field do BSOP Live aqui no futuro. Então, sou totalmente a favor do torneio ser aberto aí para todos. Eu concordo também, acho importante a questão da internacionalização da marca, né? O jogador de pôquer, é normal que ele tenda a pensar um pouco mais em si, alguns jogadores que estão falando que deveria ser fechado para brasileiro, porque talvez trouxesse alguma facilidade maior. Mas o torneio tem que pensar também na sua própria existência, ainda mais num momento de crise, você ter uma oportunidade boa como essa de internacionalizar a sua marca, de ter grandes jogadores, além dos que você já tem no seu field, acho fundamental. Agora, claro, amanhã pode ter outro BSOP online e a direção do BSOP resolver fazer sobra brasileiro. Tudo bem, mas assim, a minha opinião continua sendo que acho bem válido que seja aberto para todos também. Perfeito, Vitão. Aproveitando mais uma vez o spot para parabenizar a direção do Brasilian Series of Poker, que fez um trabalho excelente e rápido, inclusive, né? de conseguir organizar essa linda série. Ah, e vou falar uma coisa para você, tá? Não conversei com o DC, não conversei com as pessoas que tocam o BSOP, mas eu acho que o BSOP online tem que vir para ficar, tá? Tem que vir para ficar. Perfeito, boa, Vitão. Pô, concordo muito. Eu acho que das coisas boas que a gente pode extrair aí desse momento de pandemia, né? Exatamente, são as ideias boas, né? Então, muitas empresas vão ter mais home office depois que tudo isso acabar. E, cara, as séries de poker presenciais podem ter eventos ao vivo, assim, que vai ser muito legal também, né? Um evento ao vivo, claro, um evento online, claro, mas não precisa ser vários, mas um evento online por ano eu acho bem legal, viu? Concordo em gênero, número e grau. Muito bem, temos um pote multi-way aí entre o MyKGG3, o HU4U e o OneBigAceHole, né? São jogadores gringos, me parecem aí, né? Na causa. Sim, o OneBigAceHole também é outro excelente jogador. Nossa, monstro, né? Do joguinho. É, pra você ter noção, eu até dei uma pesquisadinha nele aqui que eu tava curioso de quanto que esse senhor já tinha ganhado online e, assim, só no PokerStars ele já ganhou mais de 846 mil dólares, tá? De lucro, é lucro. Em 80 mil jogos, então o cara é um monstro. Monstro no joguinho. Show de bola, show de bola, gente. Dois canadenses e um sueco nessa causa aí, hein? 525 mil fichas lá no mês, demora um pouco mais ali o MyK da check também. Vamos ver o HU4U se vai pra check também nesse momento. E é natural, Vitor, ter essa monstro jogada de check por todos os jogadores. Quando você tá jogando um pote multi-way, é bem natural que os ranges sejam enxugados ali de C-bet, e agora puxou fácil. Ele tem bastante dama no range de flat do botão. Tem desde todas as brothers off até, que pode ter, pode jogar de tri-bet também, claro. Vão ter as suiteds, vão ter dama 9, dama 8. Então, bem jogado ali. Perfeito, perfeito. Quando rodou check, flop, rodou check, turn também, na verdade, rodou check, flop e turn. Exatamente. Os ranges costumam ser bem fracos ali, tem que apertar quase que 100% do range, nosso querido sueco. Muito bem, muito bem. Segue o jogo por aqui, dando o Reis e o T5-4, no botão, nem Larson com a ação. Há dois canadenses e um sueco, e justamente o sueco foi quem puxou o pote, o HU4U, que tem o avatar de Greta Thunberg, que é sueca também, sua compatriota. E esse board dá confusão aí, viu? O mesmo de dealer para a Big Blind, dá confusão séria, hein, JP? Confusão seríssima. Uma coisa interessante desse board é que o Big Blind nunca tem a Easy Ray ali, vai apertar bastante o nosso querido T-54. T-54, inclusive, que é um jogador famoso por ser bastante spewy. Ele não tá, agora com 30 blinds, talvez a gente possa ver, ele sai um pouco mais da curva, mas... Olho no nosso querido menino ali do Reino Unido. Pois é, e deu ele, né? Deu ele, a bordo com muita vantagem de range ali pro botão. Muito bem, gente, um abraço pro Thiago Tassoni, Felipe Moraes, mas já muito melhorei muito o meu jogo olhando os vídeos dele, lá de Charquiadas, Rio Grande do Sul. O Rodrigo Valente tá com a gente, tá jogando e tá com a gente aqui, excelente transmissão. Turma, um abraço a todos. Grande Rodrigão. Fábio Engle, o único problema é pagar em dólar e outro comprar em dólar pra pagar o Bahim. É, vai ter esse tipo de problema, sim. Mas, de qualquer jeito, o Bahim também tá bem mais barato, né, Fabião? É uma coisa pra gente ponderar aí. Um abraço pro Túlio Centurion, que disse que o BSOP tem que ser aberto a todos. e Luiz Oscar Valverde pediu a voz do fundo, tá muito baixa e não conseguiu entender o que é falado. Preciso especificar de quem é a voz, a minha ou a dos comentaristas, Luiz, pra gente tentar dar um jeito aí, mas obrigado pelo teu feedback. Matheus Oliveira, qual o Bahim? 215 dólares. E o Rodolfo Dalmo, saudações ao Vinegras do Único Mineiro na Série A. E tirou onda, hein? Olha só, o pau tá comendo solda aqui entre os suecos. Cedarvin2 e HU4U, que botou tudo na tela, apresentou a pistola. E o Cedarvin largou. Vamos ver bastante esse tipo de jogada, né, Moraes? Olha, com certeza, principalmente quando você tá jogando com jogadores que tem capacidade de 4-betal light, como é o caso do Cedarvin. Então ele tem ali uma mão que seja boa o suficiente pra realizar esse movimento, ele vai executar. Ele sabe que no range do outro jogador ali vai ter uma série de 3-bet slides e assim por diante. Acabou quem encontrou topo do range mesmo, né? Então tomou a 5-bet shove. Mas com certeza esse tipo de jogada vai estar presente nessa reta final de BSOP, o que deixa o jogo maravilhoso. Perfeito, perfeito. Perfeito. E o bom do Poker Online, da gente transmitir o Poker Online, né, Jota e Moraes, é porque uma mão já engata na outra, já é bem rápido o negócio, né? É, extremamente dinâmico. Ainda sobre a mão do 4-bet ali, foi interessante o size que o HU4U fez ali de 3-bet, né? Ele não fez um size muito cheio, inclusive deu espaço pro Cedarvin 4-betar e foldar. Se ele faz um size maior ali, acaba por conta dos stacks efetivos, né, complicando pro Cedarvin fazer isso. Com certeza já tava no plano da HU4U ali, levar uma 4-bet light do Darwin, acho que por isso o size é um pouquinho mais baixo. Exatamente. Você vê que fica ali, o Cedarvin começa a mão com 38 blinds, 40 blinds mais ou menos, é, 40 blinds, 41, fica perfeito ali, né, o size do Cedarvin, tanto que ele sabe que o tamanho da 4-bet não precisa ser grande, ele 4-bet no limite, na risca ali, é só, quase que nem dobra a aposta do HU. Então, pô, esperança de ver potes maravilhosos aí nessa mesa, quase nessa mesa final, né, nessa reta final de BESOP online. Muito bem, vamos ver a mão do Pitão, depois tem um recado dos nossos patrocinadores, lembrando que essa transmissão é um oferecimento de Poker Stars e Poker Traders. Já, já vou falar de Poker Traders aqui pra vocês, hein. Por enquanto, o Pitão dando o raise, o Cedarvin defendendo do Small Blind. Dá um medinho quando o cara defende do Small Blind e vem um board como esse, Felipe Moraes? Olha, dá, até porque no range do Cedarvin tem muitas mãos sutas e poucas off. Então, assim, isso faz com que aconteça esse tipo de situação. Se ele continuar na mão, é um problema gigantesco. Agora, também tem outro ponto que é positivo pro Pitão, é que se tem tantas mãos sutas, a maior parte delas ali, das combinações, vão acabar tendo de largar. Perfeito. E foi um bordo relativamente baixo também pro range do Small Blind, né, seria um bordo que acertaria em cheio, por exemplo, o range do Big ali, né, mas o Small vai ter poucas mãos ali naquela altura, acho que talvez só um 10 e 9 pudesse fletar ali. Exatamente, dá uma essência efetiva, né. As outras mãos, ele não precisa se preocupar muito com dois pares, é como o Felipe falou mesmo, ele tá mais pro flush draw. Você pode até ver que o Pitão sebetou meio pote ali, que é justamente o que você tava falando, ele quer encerrar a mão no flop ali, às vezes que o Darwin dá core, basicamente dá shutdown já, na parte air dele, né. Prometeu um pouco o sizing ali de sebet justamente pra resolver no flop já a vida dele. Perfeitamente, senhoras e senhores. Seguimos então aqui com o T5-4, jogando contra o Pitão, essa mão contra o Pitão Patrício, Pitão desistindo, 476 mil. Vamos falar de Poker Traders agora. Poker Traders ensina mercado financeiro para jogadores de pôquer e sorteará a viagem para Las Vegas. Conheça, hein, toda a informação tá lá no superpoker.com.br e claro, no QR Code que tá em cima aqui, na parte de cima do canto direito da imagem, você aponta o seu celular e já entra na página Poker Traders aqui no Super Poker. Sensacional aí, mercado financeiro e viagem pra Vegas. É bom demais, hein, bom demais pra você que quer investir, claro, quer dar um rolezinho na cidade do pecado lá em Las Vegas. Poker Traders apoia essa transmissão, apoia o pôquer brasileiro, senhoras e senhores. Aponte o celular para o QR Code para saber mais. E aí estamos de volta à nossa mesa. Uma viagem pra Vegas sempre interessa, né, senhores? Demais. Pelo amor de Deus. Que saudade aí de velhos, viu? Saudades, exatamente. Muitas saudades, por sinal. Aí sim. É, pode trio aí ali agora. O One Big Ace Hold sai apostando um pouco menos ali. É, cerca de um terço. Toma o call do botão. No range do botão, com esses stacks, ele pode ter ali 8x8, ele pode ter eyes eyes. Mas, em compensação, não tem eyes rei, né, no range dele. Talvez possa ter eyes o 8x8 ainda, né, dentro desse range. Mas, a tendência é que, tipo, a vantagem de range, de nuts, seja ali do agressor, né? Perfeitamente. Tá aí o... Tô tentando balancear os áudios aqui, pra ficar tudo no mesmo nível. Vamos ver se deu certo agora. O potasso aí, tudo na tela, hein, JP Braga? Tudo na tela, vamos achar. O Mike, quando pisca ali, já não é um snap call. Muito difícil de conseguir reiolar essa parada. Puxado, hein? É, e Monski, que às vezes ele pode ter dado esse primeiro call e o segundo call, às vezes um rei vala da vida, agora já tem que abordar. Asis que ele pode ter letado. É, exatamente. Quase todos ali, ele tem que foldar, que fletam, né? Não tem jeito. Podia levelar um pouco ali, porque o board é perfeito, né, pro cara que sobe do TG ali, às três, né, quando bate a S-Ray, por exemplo, o Mike em GG3 ali, nunca vai ter S-Ray na mão, então, realmente, o Big A-Soul pode colocar uma pressão muito grande. Deixou eles numa situação muito confortável, né? A gente tá cinco meses agora, hein, senhores? Cinco meses, 48 players no field, 43 players no field, e temos 15 brasileiros no momento. Bom, e mudou a fase de premiação, eu mostro pra vocês aqui a premiação nesse momento, 923 dólares, com a informação do JP Braga, 15 brasileiros no momento de 43, fase de premiação que vai mudar na 35ª colocação já para a casa do milhar. 1.295.000 dólares. Muito bem, o Luiz Oscar Valverde falou aqui, esse Darwin é meio velhinho, né? Essa é boa, essa é boa. Mas é um cara que sempre evolui, né? É um cara que tá sempre pensando em evolução, perfeitamente. Se é Darwin, gente, vocês estão tendo a oportunidade, na minha humilde opinião, ver o melhor jogador de pôquer online de todos os tempos, em ação. Aí sim, Jota. Declaração... Se é Darwin 2. Declarações bacanas aqui do comentarista JP Braga, e eu posso assinar embaixo, talvez não ache o seu Darwin o melhor, mas quem achar tá certíssimo também. É, acho que na lista de todo mundo ele vai estar top 5, e aí cada um escolhe o seu preferido. E se não tiver na lista de top 5, tá errado. É, exatamente. Você tá fazendo alguma coisa errada aí. Tudo na tela do Mike, e aí o Pitão foldou. Pitão que tem o Neymar no avatar, hein? Adulto Ney. O adulto Ney. Adulto Ney é bom demais. Muito bem, estamos ao vivo desde as 17 horas e 5 minutos com o BSOP online. Começamos com 65 jogadores e 22 já foram pra vala, né, Felipe Moraes? Exatamente. Como você comentou naquela hora, por estar sendo online, pô, dá um dinamismo tão interessante, né? Uma mão atrás da outra, os jogadores vão caindo ali, rapidinho, e logo, logo, a gente já chega na nossa mesa final, lembrando que em primeiro lugar tá puxando 75 mil dólares, que daqui a alguns meses vai virar um milhão fácil. Exatamente. Quem cair já ouviu essa música aqui, né? Sensacional. Meme do momento. Música de eliminação de pôquer. E agora mais uma blind war aí. Pitão e Valente de novo. Exato. Vamos que vamos, gente. Um abraço, Gabriel Couto, tamo junto. Cauê Mello, um abraço. Cauê Lopes, que é de outro planeta. Fanny Santos, tamo junto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O pau tá quebrando entre Pitão e Rodrigo Valente de novo. E o Rodrigo Valente levando a melhora de novo, com quase 3 milhões de fichas no momento. A média de fichas, pro pessoal que tá em casa aí acompanhando a gente, a média de fichas tá em 2 milhões e 990 mil. Ela tá um pouco aí abaixo dos 40 big blinds nesse momento. A média, excelente para a pôquer online, né? Excelente. Se tratando de um torneio light, a gente pode falar que é um torneio extremamente deep ali, né? Média de 40 blinds, é completamente fora da curva. E lembrando sempre que o BSOP é mestre em estruturas de torneios que sempre prezem pela habilidade, né? Tanto no live e agora no online também. Muito bem. Espetacular isso. Chip líder no momento, Andy, um, nove, oito, oito. Representando o Brasil, seguido pelo Axel Russo, Saulo Sabioni do Brasil, Nath, um, dois, quatro, quatro, um, do México. Tsutsumi Jr., sete do Brasil também, ali entre os cinco. Tá bonito o Brasil fazendo presença boa entre os top five desse torneio no momento, hein? Vamos que vamos, Brasil. A torcida serve pelos brasileiros aqui, mas o privilégio, claro, de acompanhar o Cedarven e vamos ver ele em ação nessa ação ali de reis de UTG e defesa de blind, né? Exatamente. Deu o call ali no Big Blind. Obviamente o UTG está numa situação bem confortável de estar barrelando. Eu achei engraçado que tanto esse insta-check que veio no turn e no flop foi a mesma coisa, assim. Tipo, eu fico imaginando se ele ficar clicando ali já no TX. Se tem um cara que tem potencial de tomar decisões rápidas mesmo por ter o jogo já tão elucidado na cabeça, é ele, o Cedarven. Perfeitamente. Deixe seu like na nossa transmissão e vamos acompanhar aí o desfecho dessa mão aí do Cedarven e do Mike e GG3. BSOP Online pedindo passagem na programação Super Poker. Check, check. Mostrou o Aizão valente ali, hein? Mostrou o Aizão valente ali, defendeu o Big Blind com Aiz e 6 off. E aí eu pergunto aí pra vocês, tá tudo certo aí, né? Não tem nada de errado, né? Perfeito, perfeito. Não, defende todos os Aiz ali do Big Blind mesmo contra o TG super tranquilo. É, com esse stack ainda, né? E tudo mais. É, não, bem confortável. O Mike já tinha desligado a mão no turn ali, inclusive, né? Quando ele não barrela o turn ali, sobram um pouco as mãos de valor no range dele. Vai ser algum tipo de valete ali, provavelmente valor de showdown. Bem jogado a mão pelo Darwin. O Mike também, bem tranquilo. Perfeitamente. Olha só, já tem reis do Fiergli, que é jogador novo aqui na nossa mesa. E o T5-4 tribetou. Tribete cheiaça ali pra cima dele. Cheiaça, é um size um pouquinho mais alto. Era a última bala que ele tinha de tribete ali, né? Ele tava com 24 blinds ali. Já, 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 já deu uma encorpada no stack dele, né? É, pulou pra mais de 30 agora. Vocês jogaram o BSOP, meus lindos? Positivo, Vitão. Diga lá, diga lá, Moraes. Não, o evento principal eu acabei não jogando, mas os outros secundários eu peguei todos. Tá certo. Daqui a pouco vocês me contam como é que foi mover essa mão do Fiergli e do Rodrigo Valente, Dama-Dama e 6. É o flop. Rodrigo Valente puxou um potássio do Pitão ali num coolerzaço ali de rei-rei quando era Dama-Dama, né? Que não quer dizer absolutamente nada porque cooler é do jogo também, né? 160 mil apostas do Rodrigo Valente agora. É, o Rodrigo optou por um terço mesmo, né? A gente normalmente costuma se betar um quarto ali, alguma coisa um pouco menor, bordo dobrado, justamente pra gente poder enfrentar um sizing menor de check-raise, né? Acho que é uma grande tendência do field hoje. E agora quando ele dá call ali, ele tá com uma mão forte ali, né? Sim, sim. Assim, na verdade a gente beta menor justamente pra tomar o raise e defender com qualquer ais de paus, qualquer rei de paus ali, a gente tem que defender bastante o check-raise, que hoje em dia no field é bem normal. Deve ter algum tipo de ace-high ali, o Rodrigo mesmo, algum backdoor de paus ali, ele acabou checando o turner também. Esse rei é muito bom pro range do Rodrigo, então não acredito que o Fiergli vai ter um range de blefe, checou, acabou checando. Desligou a mão mesmo, acho que o Rodrigo deve puxar isso ali no showdown. Talvez ele possa querer fazer um seis foldar, né? Acho que vai ter algum seis também. Olha lá. Aices! Aices! Olha só que maravilha, puxou um potasso o Rodrigo valente ali, o Fiergli tava no cavalão ali no nove valente. Tava no cavalão, é uma tendência muito forte hoje do field de jogar de check-raise bordas dobradas ali. O Rodrigo já tava esperando, acho que a mão dele é bem tranquila também, ele não tem do que extrair no river, né? Acho que ele betasse ali e ele provavelmente tomaria a call só das damas mesmo, acho que o seis foldaria por conta do rei. O rei acabou sendo uma carta ruim pro Rodrigo valibetar. Vai ter, obviamente, uma tonelada de flush draw no rei de check-raise, né? Fazer um comentário sobre isso que o JP comentou, sobre a tendência, né, de check-raise. Hoje em dia, uma das principais ferramentas pro jogador ali intermediar, que tá jogando buy-ins ali de até 15, 20 dólares, é justamente essa ferramenta do check-raise. O jogador passa a dominar isso, conforme vai avançando, vai jogando fields mais caros, os jogadores já se adaptaram muito bem, já sabem que tem essa tendência do check-raise e passam a aprender a reagir na medida certa contra esse tipo de jogada. Então, é interessante porque você vê que, assim, tem uma jogada que é extremamente explorável em um certo limite. Quando você passa a jogar contra jogadores melhores, eles já sabem reagir àquilo e já estão reagindo a essa tendência. Então, tipo, por enquanto, imagino que todos esses jogadores aí que estão nessa mesa que a gente tá transmitindo vão saber reagir muito bem a essa jogada como bem observado pelo JP. Perfeitamente, perfeitamente. Name Larson, agora pra defender o seu Big Blind, já tá, o Blind já subiu pra 40 mil, 80 mil e ele tá numa situação bem desconfortável. Ali o Name Larson contra o Rodrigo Valente agora vai ficar mais desconfortável ainda, né? É, essa é uma situação, exatamente isso que eu ia falar, essa é uma situação que tranquilamente o Rodrigo poderia se betar blind aí se quisesse, acho que ia ter o mesmo efeito ali do 120 que ele fez, aí já é um quarto, ainda bem, ele não precisa se betar mais que isso aí pra colocar a pressão que ele precisa no stack do Larson. O Larson também, acho que não tem muito call pra ele ali, ele tem que jogar de show com quase todas as mãos, olha, ele ainda achou espaço pra dar raise. Rapaz, tudo 320. Aí polariza demais, né? Tá querendo indicar o 13, então somente o 3 ou nada ali nesse caso, né? Exato. É, aí o Rodrigão... Tá lá, tá feito o trabalho. Rodrigão Valente, torcedor do Flamengo, acabou foldando. Perguntas aqui que vão chegando pelo nosso chat do YouTube. Vitão, na sua opinião, quem é o top 3 do pôquer gaúcho? B Dias, João Matias e Renan Brusque. Eu voto nesses. Tá, tá bem votado. Se alguém ficou de fora, peço desculpas, tá, mas é uma pergunta que a gente tem que responder aqui. A pergunta foi feita pra mim, eu respondi se os demais componentes da mesa quiserem responder também. Não, tá endossadíssimo, assinei embaixo também, Vitão. É, eu assinei embaixo, a única coisa que eu coloco é que assim, pra mim, os dois primeiros nomes, eles são meio que indiscutíveis, né? Tanto o João Matias quanto o B Dias. João Matias deve ser top 5 jogadores brasileiros há tanto tempo, sabe? Há muito tempo, é sem dúvida. É bizarro o que esses caras fazem. Mas eu diria até os três, a gente não pode deixar o nosso querido Renan fora dessa turma, o nosso querido internet. É, tem bastante jogador bom no Rio Grande do Sul também, né? Isso é importante a gente salientar, né? Não é que a gente pega três e depois fica muito distante, né? Tem muito jogador bom, Marcelinho Fonseca fez um grande trabalho aí na década passada, é um cara muito bom, muito legal também, de grandes conquistas, né? Ganhou LAPT e tudo mais, né? Tem o Bitox, tem tanta gente boa aí, o Mahalael, gente muito boa, né? Senhores? Com certeza. Aproveito até para mandar um abraço para o Mahala, que, putz, é irmão, assim, Mahala é um monstro e está lá nos Estados Unidos, né? Está jogando muito mais live, tanto que direto, parece alguma coisinha no Super Poker de algum MPT, alguma coisa que ele chegue. Fica um abraço aí para o Mahala. Um abraço para o Mahalael, tamo junto, grande cara. Dama Valete 9, é o flop aí, do seu Cedarvin contra o Fiergli, e pessoal do Rio Grande do Sul, outros jogadores que eu esqueci, não fiquem bravos comigo, tá? Aqui a gente, a gente fala aqui, mas a gente sabe que, pô, tem um monte de jogador bom aí. E respondeu de bate-pronto também, né, Vitão? Então a chance de esquecer alguém ali... É grande top 3, a gente vai deixar alguém de fora, não tem jeito. Isso não quer dizer que é a opinião do Super Poker, é a opinião minha, não fiquem bravos, pelo amor de Deus. Fiergli contra Cedarvin, é o que está tendo para agora. Está tendo para agora, e aliás, outra observação perto do que o Felipe já tinha feito também, isso foi como o Darwin gasta o time bank dele ali quando ele realmente tem que pensar, ele toma situações meio que de snap, tipo snap check ali, porque ele sabe que ele vai acabar checando no range inteiro, ele não precisa colocar algum tipo de time tell nisso, mas quando ele tem que tomar uma decisão um pouco mais cabeluda, como gasta tempo, como realmente pensa. Isso aconteceu na mão contra o Mike da outra vez também, ele gastou coisa de 15 segundos no flop ali, e é uma das dicas mais importantes que eu posso dar para o pessoal que está assistindo em casa, né? Você tem o seu time bank disponível ali sempre, e é muito importante o senhor usá-lo sempre com sabedoria, né? Quanto mais tempo você gastar para tomar uma decisão, mais dinheiro você vai acabar ganhando no longo prazo, porque você vai tomar, obviamente, decisões melhores. Exatamente. Porque tem que automatizar, Tipo, às vezes a gente fica na ânsia ali de resolver rápido, costuma ser um pouco angustiado ali o jogador de poker, mas é muito importante ter calma e saber usar o time bank. Vamos ter calma nós. Até sobre isso, eu acho que não deve ter um dia de grind que não aconteça, mesmo entre os jogadores que são assim, tipo, profissionais há tanto tempo, eu pelo menos no meu, eu já faço minha culpa aqui, que todo grind tem pelo menos uma ou mais situações que poderia ter, que eu poderia ter pensado um pouco mais, que eu poderia ter gastado um pouco mais de time bank para decidir, porque às vezes acontece, você toma a decisão, passa ali, tipo, 20 segundos que você está pensando na mão, e daí percebe que poderia ter tomado uma ação melhor, sabe? Perfeito. Perfeito aí o depoimento de quem está lá dentro todos os dias, Felipe Moraes do Acaritim, JP Braga do 4Bet. E olha só, tudo na tela do Mike agora, terceira vez que ele vai ao in, uma hora ele encontra, mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez, gente. Muito interessantíssimo ali, ele vai estar bastante forte ali no range check, raise e turn, mas o bordo ali estava bem conectado, a gente vai ter alguns draws ali, ainda ali muito bem divulgado pelo Mike, é interessante. Seria muito legal fazer aquilo, por exemplo, com um rei 10 de paus ou de ouros, que era duas pontas, uma over, flush draw, isso vai colocar muita pressão, porque o range percebido ali de check, raise e turn é muito forte. Com toda certeza. Muito bem. E em compensação, o size do name, Larsen ali no turn já passa um pouco mais de fraqueza, um board completamente conectado, ele fez um size ali um pouco mais curto, geralmente as mãos que são mais fortes tendem a optar para um size mais alto, então bem jogado aí pelo Mike. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos embora, gente. Estamos aqui ao vivo junto com os cachorros aqui da minha rua agora, que também estão em polvorosa nesse final de tarde. não param de latir. Não estou ouvindo eles não, Vitão. Está safe, eu acho. É, eu acho que está tranquilo hoje, né? Mas geralmente eles fazem um alvoroço, um escarcel no final da tarde que é impressionante. Esse set ali não é muito bom para o range do HU4U, ele é uma carta que melhora bastante o range do Firgl ali quando ele defende esse bordo, né? Vai ter uma tonelada de sets ali que completam, ou mesmo sets ali que ele acerta. Betando mais uma ali o HU4U, acho que acredito que vai ter um range um pouco mais de valor ali quando ele vai para a segunda nessa carta e snap fold ali do Firgl. É, quem já quase chamou o HU4U de H1N1 me adiciona, viu? Já? Eu já quase mandei o H1N1 aqui. Totalmente perdoável, né? Obviamente não está fácil para ninguém esse período todo de pandemia, né? É, o cara já está condicionado para falar groselhas, né? Condicionadas. E mais uma vez agradeço a oportunidade da gente poder desbaratinar um pouco aqui, ter uma tarde extremamente divertida e oferecer entretenimento aí para todo mundo. Sem sombra de dúvida. Agora interessante essa ação, viu, Vitão? Porque o Mac ele está dando call ali do botão tendo um stack com 20 blinds o que, assim, com 20 blinds você ainda consegue ter um range de flat, mas normalmente fica um tanto quanto capado, né? Porque as mãos mais fortes mesmo que ele pode ter é só as eyes. De resto, isso abre espaço para os jogadores que estão nos blinds pressionarem demais esses stacks dos dois, né? Foi o que aconteceu. É, mas o Fiergel ali ou saiu com mão não acreditou muito, mas concordo com você, Fê. Acho que foi por aí mesmo. Rei e as eyes ali ainda vão poder fletar, né? Exato. De resto, né? Não tem mais nada. Deve ter muita coisa. Ele acabou fletando alguma Broadway suited ali que também é bem ok ali ainda na casa dos 20 blinds, tipo o Balete-Dama ou o Rei-Dama. Se bem que o Rei-Dama, por exemplo, jogaria muito melhor showvando, né? Exato, concordo. Acho que vai acabar sobrando um Balete-Dama ali um pouco mais medroso, um 10 e Balete suited, acho que muito menos do que isso, já seria um erro ali do Mike, para ser sincero. Todos os pares, obviamente, vão pré-flop naturalmente, também não tem por que fletar, né? Perfeito. Então acaba sendo um range super capado mesmo, muito bem observado, Fê. Depois dessa mão, a gente coloca na tela aí os... A premiação, no momento, a gente tem 39 jogadores, tá, gente? O chip líder de momento aí é o grande Axel O, da Rússia, seguido pelo André Nascimento, o Andy, um 988, do Brasil. Saulo Sabioni vem pela quarta colocação e o Tutsutsumi, o Edson Tutsutsumi na sexta colocação, jogadores brasileiros aí entre os top 6 no momento. Já a gente faz um repasse também de quem são os brasileiros que estão no field. É, por sinal, Cova, infelizmente, acabou de cair. Grande Kowalski do Samba Team caiu ali na quadragésima colocação, infelizmente. Eliminado o Cova, o Fabiano Kowalski. Tá fora. Muito bem, gente, premiações na tela no momento, né? A gente tem 39 jogadores, 1.295 para quem cair nesse momento. Próxima faixa de premiação, 1.816,75 do 26º ao 18º. Grande campeão vai levar 75.238. Quem são os brasileiros no field? E aqui está a resposta, né? A gente tem o Rodrigo Valente, o Rodrigo RPV, o Pitão FMG, o Pitão Patrício nessa mesa. Depois a gente tem o Diego Diva, o Diego Lemos, Tsutsumi Jr. 7, Edson Tsutsumi, FCB Serve, Felipe Badotti, Cigney Band, Cigney Bandeira, Gustavo 11, Gustavo Sidaco, e o Toqueto, 885 também. E o André Nascimento, o Andy, 1.988. depois a gente vai procurar aí os demais nomes da pessoa física e dos jogadores brasileiros. Por enquanto, o que temos são esses. Perfeito, JP? Perfeito. Faltou o nosso querido Diego Godiva, se quiser aí, se tiver na transmissão. Diego Lemos, né? Diego Lemos e o Birdman Brasil. Quem é o Birdman Brasil? Birdman BR, está ali em 32º. Ah, tá, você conhece o Birdman BR? Não, não conheço, mas estou pedindo para se tiver na transmissão com a gente aí, nos dar o nome completo ali do CPF. Vamos à investigação. Super Poker CSI na área. Perfeito, perfeito. Pitão é outro destaque só do Samba atingiço. Rafael Duarte, perfeitamente. Valeu, Fanny Santos. Valeu, Alisson M. Pessoal, nosso e-book está aí na tela. No chat, o link para o nosso e-book aprender a jogar poker para você mostrar para os amigos aí, né? Para você ensinar os amigos aí a jogarem, para não ficar sem parceiro de jogar aí no seu bairro, na sua cidade, na sua quebrada. Tamo junto. E o Thiago Pimenta mandou um aqui. Bala nesse fiche da esquerda do Pitão. Esse é fiche mesmo. Pode dar note de donk aí, tranquilamente. Tranquilaço, né, Jota? É. Beleza, beleza. Facinho demais jogar contra o nosso querido Cedarvin. O Neym Larsen contra Rodrigo Valente. É moleza jogar contra o Cedarvin. É, o outro jogador é o Rafa 10, 20, 1, 5, 5, 4. É o outro representante do Brasil que não temos informações. Quem tiver informações sobre ele, manifeste-se por aí, né? Só um pequeno detalhe, ali o Cedarvin tem 35 mil jogos só no Poker Stars e 2 milhões, 2 milhões e 300 mil dólares de lucro. Olha só, hein? Nada mal, hein? Nada mal. E se eu pegar o gráfico dele ali, ele consegue jogar um average buy-in de 350 dólares praticamente sem variância. É de uma bizarrice sem tamanho. De novo, pra mim, o melhor de todos nós que já existiu clicando botõezinhos na internet. Isso que a gente não tá vendo todos os sites, né? Todos os sites e o que ele faz ao vivo também, porque ele ainda roda um pouco o circuito europeu ali, né? Ele gosta mais do online mesmo, mas já fez algumas aparições no nosso querido EPT. Perfeito. Olha o Indoname Larsen no River contra Rodrigo Valente. Atenção, Brasil. Passou. O bicho tá pegando, o couro tá comendo e passou. Essa aí passou. Willen Marques, o que seria um rende capado? Expliquem aí pro Willen. Cara, rende capado é quando o rende tá mais polarizado ali entre tudo ou nada, seria um rende um pouco menor, né? Quando a gente consegue falar um rende capado ali, se a gente consegue, através dos rendes, começar um pré-flop, das ações flop-turn, a gente obviamente vai diminuindo cada vez mais o rende percebido, até chegar numa situação que a gente chama de polarizado ou rende capado. Uma situação que o que a gente enxerga ali como é que o parceiro jogou a mão, ele vai tá com um pedaço muito pequeno do rende que faz aquela ação flop-turn-river, por exemplo, a gente chama de rende capado. Correto, seu Moraes? Moraes não está entre nós no momento. Corretíssimo, tá complicada aqui a internet, eu vou consertar aqui já nesse break pra continuar bem. Temos um minuto para o break, olha só, hein? O Matheus Antônio Bianchato pediu doletas pra quem acertar o ganhador, é uma boa. Alô, produção! Vamos de doletas, hein? Cadê a produção? E o Anderson Fraga falou que falta ser cartas reveladas, a gente tá acompanhando ao vivo, não dá pra ser cartas reveladas, né? A gente gostaria muito também, né? O JP e o Felipe Moraes também, mas a gente tá acompanhando o torneio na medida que ele tá acontecendo no Poker Stars, e então não dá pra ser carta revelada, tudo na tela do Pitão contra o C. Darwin, né? Tudo na tela do Pitão, o Pitão que tem um range muito largo de chove aí com 14 blinds, 3 blinds, né? E o C. Darwin sabe disso, o problema pro C. Darwin é que o call é pelo torneio todo, dele basicamente também, passou, intervalo, intervalo por aqui, olha só, e o Alessandro Matos falou, como você sabe que o C. Darwin tem 2 milhões e 300 mil de luxo, o Sharkscope dele é bloco, mas tem o Pocket Fives, né? Não, não, não é bloqueado não, cara, você pode procurar lá, tá abertaço, acabei de pesquisar ele no Sharkscope, pelo menos pra mim aqui apareceu. Beleza. Pra mim tá desbloqueado também. William Fagundes, quanto custou esse bainho? 215 dólares. Eduardo Franco, salve o Vitão, um abraço, tamo junto. Michael Rezende, qual a premiação? Vamos colocar na tela agora, Michael. Mikael, tá aí na tela. Nesse momento, a gente tem 37 jogadores, ou seja, a faixa de premiação aí em 923 dólares ainda, ainda não mudou pra 1295. depois me... Beleza, beleza. E claro, nesse intervalo, aproveitar também pra falar da nossa gloriosa Poker Traders. Poker Traders ensina mercado financeiro para jogadores de poker, e ele sorteará a viagem pra Vegas. O JP Braga já esteve lá em Vegas, já pagou mico com o 4bet, né? Aquela coisa toda, né? E o Poker Traders, que não é mico, vai te levar pra lá. Vai te levar lá pra Las Vegas. Então, tá na tela aí a notícia aqui no Super Poker, e se você apontar a câmera do seu celular para a tela, temos o QR Code aí, que vai te levar pra lá. O Poker Traders é o primeiro curso de trader exclusivo para jogadores de poker. Nele, os amantes do poker vão aprender a usar suas habilidades para tentar a forra no mercado financeiro. Serão três dias de aula online totalmente gratuitas, e no Showdown ainda vai ser sorteada uma viagem para Las Vegas com bônus para o World Series of Poker. Pra você saber mais aí como participar, aponta a câmera para o QR Code, que está no canto alto direito da sua tela, e manda bala ali, se informa, se cadastra, participe desse curso, e claro, nesse momento de pandemia, se capacite para mais uma atividade com Poker Traders, e claro, viagem para Vegas nesse momento com Poker Traders. E tem informação, girando a informação Poker Traders aqui também, estourou a bolha do meio-event da High Holder Cities, Semeguini, Pablo Brito e Rodrigo Sage entre os premiados, garantiram 10.650 dólares, o campeão leva 378.204 dólares, estamos de olho aí neste torneio também, o jornalismo Super Poker trazendo informação sobre este torneio, e claro, na torcida pelos três aí, que são grandes jogadores, o Rodrigo Semeguini, o Digo Papel, o Pabritz, e o Sage Star, que também é jogador aí do... Grande Sage. Exatamente, lá de Curitiba, o Sage Star está no pôquer há bastante tempo, tem uma passagem engraçada com ele, Jota. Pode contar, então, o Sage Star está no pôquer há muito tempo e muito tempo em alto nível, ele é um dos grandes pensadores do pôquer no Brasil. Um dos grandes filósofos do pôquer. Um dos grandes filósofos, um dos mais técnicos, inclusive, respeito muito a vaca sagrada do pôquer brasileiro, nosso querido Rodrigo Sage. Sage Star, em 2009, foi no casamento de Alexandre Gomes, estava travado, chumbado. Sensacional. E virei para ele e falei, grande decano. Não, mas imagina o seu nível de alcoolismo. Muito bom, velho. Grande decano. Sensacional. Foi engraçado. Não, são bastante diferentes, estava numa situação lamentável, ali no meu casamento de Alexandre Gomes no ano de 2009, ali em Curitiba. Foi maravilhoso, viu? Depois a gente foi para um estabelecimento lá em Curitiba muito bacana, de sinuca e tudo mais. Foi bem divertido. Muito bom. Vendi Riba aí perguntando se o Cedarvin tem 2,3 milhões só no online, que no site do Super Pôquer está indicando 10 milhões só no online, não só no Parque, no Poker Stars, perdão. Puxei o gráfico dele ali no Poker Stars, no Stars ele tem essa premiação, 2,3 milhões em lucro. Perfeito, perfeito. Nada mal, né? Nada mal para... Nada mal. para o nosso querido ser Darwin. Exatamente. Bom, o pessoal está perguntando aqui, Luiz Oscar, é break? É break? Já já voltamos. É, o Sage não está matando de hoje não, viu? o Alessandro Matos, ele é um craque do Pôquer aí faz muito tempo, né? Foi Supernova Elite, né? É, acho que ele está tranquilamente há 10 anos ali já ensinando todos os brasileiros em alto nível. em 2009 ele já era instrutor, ele foi instrutor da TV Pôquer Pro, antiga TV Pôquer Pro, foi o Akari que começou, né? E o cara amava assistir os vídeos dele ali, ele me ensinou muita coisa no começo antes de eu entrar para a time. Então eu tenho o Sage entre os meus ídolos aí desde muito pequenininho no mundo do Pôquer, eu já tenho a minha idade, né? Perfeitamente. O JP que tem cabelos prateados, mas não tem 40 anos de idade ainda, né? Ainda não, calma lá. O senhor tem quantos anos, JP Braga? 3.8. 3.8. Felipe Moraes, tá aí ainda? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Quantos anos o senhor apresenta? 26, quase 27. Acabou sem hora, hein, Moraes? Acabou sem hora, acabadinho. Acabadinho mesmo o Felipe Moraes, viu? E eu tenho 39, eu tenho 39 anos. O Vitão tá bem, tá no formol. É isso aí. Vitão, o que você acha do Big Player Brasil? Não sei o que que é, tá? Vocês podem me explicar aí o que que é, que eu não tenho a menor ideia do que seja, se o JP e o Felipe Moraes souberem. Também tô por fora sem muito pouca coisa. A gente teve um boom muito grande no pôquer, né, com a Covid, né? E a gente tá aproveitando pra trabalhar como nunca esses últimos períodos. Perfeito, é. Eu não tô sabendo o que que é, mas agradeço aí quem puder dar informação aí pra gente poder falar. o Elton. O Ediriba mandando uma pergunta polêmica aqui. Top 3 São Paulo, Vitão. Top 3 São Paulo? Perguntando se a gente vai regar. Já nós já regamos aqui. Já, mas nunca reguei, nunca reguei. Vamos lá, vou responder na lata pra vocês. Eu consigo de bate-pronto o meu aqui também. Então manda bala lá, então, já que tá afim. Rafael Moraes, William Arruda. Ai, o terceiro, cara. Falou que era de bate-pronto. Muito complicado, é. Vou no fácil aqui. André Acara, então puxar o saco. Beleza. Pedro Padilha, como eu esqueci. Perdão, seu Padilha. Pedro Padilha. Pedro Padilha. Sinto muito a cara. Eu vou de Pedro Padilha e William Arruda e Rafael Moraes. É, tô no mesmo duvidão, pô. Tava na ponta da língua aí. Pedro Padilha, que isso, cara. É um monstro, um monstro. Nenhum top 3 pode ficar sem Pedro Padilha. Não existe isso. Perfeito. Tudo na tela, Pitão e Rodrigo Valente. 2-2, vala, vala, na hora que voltou o break. E o Pitão é fim de linha pra ele, hein? 4 milhões e 226 mil. Tá, mas cooler ali, viu, Pitão? Pro Rodrigo Valente. Diga, Jota. Cooler, cooler. Bem normal a jogada do Pitão ali. 2-2 vai ter um EV gigantesco chovando contra o range de open do Kutof ali. Tem bastante full de equity. acabou pulando na lança ali do nosso querido Rodrigão. Pois é, irremediavelmente eliminado o nosso querido Pitão Patrício. Um abraço pro Rafael Lorieri, um abraço pra Vanessa, um abraço pro Alessandro Cassiano, que tá assistindo lá em Miami. Isso, não vou falar esse cara aí que você falou aqui. É, muito malandro nosso querido Alessandro Cassiano. Muito boa call, muito boa call. Muito malandrinha. Mas um abraço, um abraço pra você e pro seu primo estar lá em Miami também, né? Isso, é. Seu primo aí. Vamos que vamos. Pessoal falando do chove do Pitão ali, de novo, é um chove super standard ali. Não tem outra jogada que não seja o chove de 2-2 do Pitão ali. Ele tá jogando com 15 blinds versus o range do Kutof. Ainda mais do Rodrigo, que é um cara que sobe bastante ali. Bastante agressivo pra flop. Cooler. O Matheus Boccoa falou top 3 que não ganha o CPH tem 25 anos. Matheus, é até um raciocínio interessante o seu, mas se a gente for usar esse raciocínio, o Tite não pode convocar o Roberto Firmino pra seleção brasileira, porque ele não ganhou nenhum campeonato brasileiro, né? E aí esses três teriam que jogar o CPH também pra ganhar, eles não jogam. E o Roberto Firmino ganhou a Champions League, ganhou o Mundial Interclubes e tudo mais, né? Então, eu acho que não se sustenta aí essa ideia que o top 3 de São Paulo tem que ser obrigatoriamente o pessoal do CPH, que é um torneio maravilhoso. Mas, assim, tipo, se quem colocasse o Norson, por exemplo, não estaria errado também, tá? Norson, monstro sagrado do poker brasileiro também. Estava falando de outro dia pros meus alunos. Dei aula semana passada, a gente tava falando sobre alguns grandes jogadores que são meio low profile, que a gente não conhece. E o Norson é um deles, com certeza. E o Vitão, até fazer uma explicação sobre isso, que é o seguinte, o CPH, pra quem não conhece, é simplesmente um dos melhores torneios custo-benefício que existe, assim, de live. Exatamente, exatamente. Estrutura, assim, é... Se não o melhor mesmo, né? Se não o melhor, exato. É uma estrutura, assim, muito boa, um torneio que paga muito bem, com o field que ali é tranquilo de se jogar. E daí você vê que o quê? Se esses caras não tão jogando o CPH, é justamente pelo que o Vitão falou, é porque, meu, os caras tão jogando, tipo, eles jogam, é, um... Bainz, ou seja, eles jogam um torneio que tem inscrição que são muito maiores do que o CPH. Eles falam, pô, mas o CPH é uma inscrição baratinha? Não, só que os caras tão pegando reta de domingo lá, que vai os tubos, né? Vai 20 mil dólares de inscrição, pra mais. Então, assim, é completamente compreensível. Não tirando o mérito de quem ganha o CPH, ou tá lá. Como eu falei, o CPH é um torneio bom demais, mas é que os caras tão jogando lá mundial e, pô, o negócio ali é o estadual, o melhor do Brasil, mas não deixa de ser o estadual. Ah, é, e um dos melhores torneios do continente americano, o CPH, sem sombra de dúvida. Sim. Tá. E olha lá, Vitão. O bicho tá pegando, o couro tá comendo, né? Exato. É, o Rodrigão deve saber que ele é o mais loose da mesa ali, o nosso querido T54, como eu já falei, né? Acho que ele vai ser bem pressionado ali, principalmente pelos jogadores mais experientes. E o Rodrigão, com 5 milhões de fichas ali, vai dar uma trabalheira também, viu? Vai começar a tomar conta da mesa, com certeza, de 50 blinds ali, né? Em relação ao resto da mesa, ele tá bem, bem grande. Vai falar, que cedar, viu, que é, rapaz? Aqui é Rodrigo e RPV, eu sou mais Rodrigão, viu, cara? Aqui é Rio de Janeiro, meu irmão. Tudo na tela do Mike, aliás, Rio de Janeiro onde está o Felipe Moraes, nesse momento, né? Exatamente. Tô aqui na casa do Hugo Marcelo, acabou, tá queimado, tá triste, o menino que acabou de ser eliminado ali na retinha de um torneio de um milhão garantido. Eita! Mas, é, mas... Do jogo GG e... Mas tá gostoso aqui, quarentena de muito pôquer. Perfeito. JP Braga e eu estamos em São Paulo, capital. Perfeitamente. JP Braga no bairro de Alto de Pinheiros e eu no bairro de Planalto Paulista, por aqui. Positivo. Perfeito, gente. O pessoal ainda comentando a mão do 2-2 no chat ali, gente. É, o pessoal quer solver e tudo mais, né? Super tranquilo a mão do 2-2. Nem indicaria o solver, era quem falou sobre o Pio Solver pra colocar a mão no solver. Essa mão é uma mão tranquila de colocar no IC Mizer, que é uma outra ferramenta excelente pra estudos de pôquer também. Pode ir no IC Mizer ali, colocar o range de open ali do Rodrigo, que vai ser algo em torno de 30% do baralho, e o range de call dele, que vai ser mais ou menos uns 10% desse 30%. Você vai ver que o 2-2 tem uma equidade absurda e não pode nunca deixar de ser chovado naquela situação. Performa bem. Super bem. Super tranquilo o showver ali. Standard demais. Não acredito que não vai ter nenhuma situação contra o Rodrigo ali que o Pitão vai deixar de chovar. Pode ser o torneio que for. Eu vou fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte, essa percepção que às vezes os jogadores têm de falar, pô, mas o cara chovou o 2-2 ali, o que isso significa? É que muitas vezes, quando você tem esse tipo de raciocínio, é porque isso não está implementado no seu jogo. O que não quer dizer que é certo ou errado. Mas a partir daí, se você começa, sempre que tiver esse mesmo cenário, chovar o 2-2, você vai perceber que o quê? Uma porrada de vezes você vai puxar por explorar a fold equity que você encontra no seu adversário. É, o dinheiro, exatamente. O dinheiro está na fold equity, né, Fê? Exatamente. E quando você ainda tomar call, você ainda vai tomar um monte de call de Aise Rei, de Aise Dama, Aise Vala Suter, de Aise 10. Com isso, o que acontece? Além então da fold equity, você ainda tem o percentual de vezes que você vai estar flipando ali com o seu par de 2. Então é uma jogada extremamente boa. Boa, exatamente. Muito bem, muito bem. Aí a discussão aí do 2-2 ali, acho que está perfeito aí para a gente passar essa, virar essa página. Munchen HB e Michael GG3 estiveram na ação e agora puxou o pote ali o glorioso Munchen HB, que é o jogador novo aqui na nossa mesa. Chegou na mesa, mas é outro Pica das Galáxias também. Fale mais, fale mais. Joguinho, está jogando da Costa Rica ali, provavelmente deve ser americanos, provavelmente essa informação me falta, vou procurar aqui. É, eu tenho na ponta aqui. Quer saber quantos milhões? É, já passou do milhão, exatamente. 1 milhão 488 mil dólares de lucro em 33 mil jogos. Olha o Rodrigão ali, hein? Olha o Rodrigão. Qualquer 10 aí. Telé no River. Não veio, não veio. Nem lá, o Sem colocou tudo na tela, o Rodrigo Valente acabou pagando ali, puxou o pote, o... Nem lá, o Sem. De novo, outra mão bem standard ali, O range que chova ali, o rei 10 vai estar relativamente na frente. Todas essas mãos, senhores, que estão aí discutindo, são para serem estudadas no IC Mizer, que é o mais recomendável. Então podem aí já anotar IC Mizer. Não precisa de solver para situações simples de pré-flop. Ó, o Darwin também vai ter um range bem perto de Anichu, 7,9 sobra, o Wise 6 vai pagar sempre. Tá ali. Mike puxa o pote, e uma das coisas que a gente gostaria de ver ali para o Rodrigão que está com o Darwin na esquerda é o Darwin dando baixa ali, né? Com certeza. Já dá para tocar, já dá para tocar a musiquinha, Vitão. Já dá para tocar o memizinho ali de começo. Vamos, não? Vamos ver se ele engata nessa. 3 blinds para o Darwin ainda é muita ficha, ele não precisa chovar a Anichu ali do botão, ele vai ter a órbita toda para tentar achar uma mão melhor. Olha lá, hein? Prepara. Será que agora é a hora? É, não vai ter muita flow de action, não. O range inteiro. É, o Big com certeza engata ali com qualquer mão. Vamos ver se o Firco está apertando a atenção ou se ele está enxergando que é um range de 2,5. Obviamente está prestando toda a atenção do mundo. É, é agora, hein? Está lá. Valete Dama conta 4,5. Já perdeu o Valete Dama. Olha lá, não tem a menor gesto para o nosso querido Darwin. Ai, Brasil. Inremediavelmente eliminado ser Darwin. Agora dá para tocar a música com autoridade, hein, Vitão? Chega de música. Chega de música. Vamos lá, nosso querido o Firco, ele puxou o pote. Eliminou o Darwin na trigésima, terceira colocação. Muito bem, muito bem. Isso é que jogo já mudou a faixa de premiação, né, Jota? A gente está com 32 jogadores. O CW caiu em 33º, como disse o Jota, com mais 1.295 de premiação. E cinco centavos. Agora temos dois russos ali nas primeiras colocações. O melhor brasileiro é o Tsutsumi Jr., com 7 milhões de fichas em quinto colocado. A gente tem o Idols ali em sétimo Idols, outro monstro sagrado do Poker Online também. Jogando com a bandeira do Reino Unido. Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos para o jogo. Bom, o Raze ali do botão do Firgly. O Big Blind ali já está no stack que ele poderia jogar de Rasteel ali, 25 Blinds ali, que é exatamente o que ele faz. Olha aí. Tem essa tendência a ser um pouco mais agressiva mesmo. Um pouco mais... Tudão! Olha lá, hein. Tudão com ele bateu a dama, que maravilha. Tem 10 no baralho? Não tem. Não tem. O Firgly vai ficar nervoso, viu? Nossa, cooler gigantesco para tomar essa altura do campeonato. E o T54 com 5 milhões de fichas vai aprontar também, porque ele já está com dois, né? Anota o nome do menino ali, ele é o mais para frente de todos que estão na mesa, com certeza. Perfeito. Ah... Segue o jogo por aqui, agora a Raze do Mikey. Mikey que também deu vários all-ins aí, acabou ficando no jogo contra o Munch em HB, que segundo o JP é... Ele é dos bons ali, né? Vamos acompanhar essa ação com o Mikey em posição, 550 mil fichas no pote. Agora é óbvio que aquele dummy valet contra 4 e 5, o dummy valet está drawing dead, né? Drawing dead, ele pré-flop já, basicamente, é um 99 a 1 ali de equidade. Menor. Ainda mais com o Trix Blinds, que tem que saber jogar o software também, né? Não tem como. E comigo na rama, ainda por cima, não tem como. Não tem como. De vez em quando, o dummy valet ainda consegue dar uma bad ali, né? No 5 e 4, mas não foi dessa vez. De vez em quando, né? Parece alguma surpresa para o dummy valet ganhar ali uns 3 altos, mas geralmente... Geralmente é o 4 e 5 mesmo. Que vai puxar esse pote. O Marcelo Gonçalves pergunta quem são os melhores jogadores nessa retinha. A gente já fala aqui para vocês, mas um está na nossa mesa aqui, que é o Rodrigo Valente, grande jogador. Brasileiro, com certeza. Jogador do full ali, o Rodrigo Valente. O Rodrigão é que vai ter história boa para contar, né? Ele que, através do lobby, dá para ver que deu 4 balas no Menevente. E está dando certo, né? Aliás, já deu certo, porque nesse instante ele já conseguiu mais do que recuperar esses 4 tiros, mas vem com tudo para buscar a cavada. Olha lá que mão interessante, cara. Muito bem jogado ali por ambos os jogadores. O Munchen tinha uma vantagem de range muito grande ali do Big Blind nesse board. Ele blefou o 3 dele ali, conscientemente é um blefe, isso, tranquilo. Acabou dando sorte ali porque pegou o Mike ali de 10 e 7 do hijack ali, que é um pouquinho acima do que a gente está acostumado a abrir. Essa é uma mão boa de abrir do cutoff. Obviamente do hijack também ela vai ter o seu EV ali, com certeza, sem problemas. Acabou jogando de bluff catcher ali no river. Acho que ele acabou desconsiderando um pouco ali os 3 blinds e meio do Firgle, né? Daí acabou abrindo 10 e 7. É, justamente. Acho que por isso mesmo, né? Não gostaria de abrir essa mão do hijack para ter que abraçar o Firgle ali 100% e dar o showdown de 10 e 7. Ter um pouco mais cuidado no meu range de open ali. Concordo contigo. Se bem que 10 e 7 vai runar super bem ali contra 3 blinds, super tranquilo. Perfeito. O Rodrigo está perguntando quantos jogadores ainda tem nesse momento, Rodrigo. 30 players. 18 horas e 16 minutos, 30 players. Premiação aí em 1.295 dólares. A gente tem aqui 5 brasileiros. Tem mais, tem mais. Tem 1, 2, 3... 7 no total, então. 7 brazucas no total nesse momento. Vamos lá. Entre eles, o Saulo Sabioni, que é o melhor... O Saulo Sabioni e o Tsutsumi, que são os melhores brasileiros. Aí o Tsutsumi com mais fichas aí, 7 milhões e 613 em quinto lugar no momento. E o nosso best-op é a taça, tem que ficar aqui no Brasil. O brasileiro tem que ficar aqui no Brasil. Torcida é toda, a gente é bem parcial aqui, mas vamos Brasil, né? sempre. Exatamente. Olha o Fiergler, a qualquer momento pode ir ao in, subir o blind para 60, 120 já. É, ele tem que começar a abrir bastante o range de shove agora, ele só tem mais duas mãos antes de ficar blinded out ali no big, né? É, deu fake ao in ali, né? 50% mais do baralho já nesse tipo de situação. E o Rodrigão tem que pagar com qualquer duas, né? Qualquer duas, super tranquilo. Beleza, o Rodrigo Valente na ação, jogador do Full Poker Team. Aliás, quem quiser ver os jogadores de todos os times de pôquer jogando futebol, nosso Poker Go tá aí no YouTube pra vocês assistirem, tá? Um duelo bem interessante. Neymi Larsen foi por si, mas sim contra a Rey Dama. Rey Dama nunca perdeu esse tipo de mão também, vamos combinar, né? Olha lá que boquinha. essa perdeu. Que cicada, hein, Vitão? Essa perdeu. É difícil, viu? Se alguém gravar isso daí e mandar pro Fierg, olha, você vai ter que se resolver com ele. É, pois é. Eu tava fazendo a mesma final do Probears ali do Padilha também e eu chamei um 10 pro Probears. Não contra o Padilha, mas foi engraçado, viu? Probears que já acertou nesse High Rollers aí uma contra o Padilha ali que foi de outro mundo, né, cara? Coolerzão, Dama-Dama contra a Rey Rey. Acho que foi bolha da mesa final e o Probears acabou acertando. Beleza, beleza. Você tá perguntando também sobre os melhores jogadores. A gente tem dois nessa mesa. Acho que é o HU4U e o Manchin ali, principalmente o Manchin e o HB ali. São dois dos melhores dessa reta. Acho que anotaria o Wydos também, abriria a mesinha dele pra assistir. Bem bom o Wydos também. Um fio de extremamente estrelado. Esse que tá na canhota também tem o Shark trancado, mas ele é um excelente jogador. O HRW ali que tá na canhota do Rodrigo. A última vez que eu consegui pegar o gráfico dele, ele tinha 496 mil dólares de lucro. Hoje tá jogando o Riden. Bloqueado, né, que é normal. Mas excelente jogador também. Tá jogando um ABI de 71, que é um pouquinho mais baixo do que um Darwin joga, um AGO4U joga. Mesmo assim, ABI de jogador topo da cadeia alimentar, né? De jogador profissional numa rádio católica, né? Perfeitamente. Tem que ver também que o Murchin, por exemplo, ele tem aquele lucro que eu comentei de 1 milhão e 488, no ABI 193 em 33 mil jogos. O que é, assim, absurdo, né? É absurdo. Mas compara com o gráfico do Darwin ali, por exemplo, você vê o quanto o Darwin é realmente fora da curva, né? É fora da curva. É surreal. Muito bem, gente. A gente tem informação aqui. O Edson Tsutsumi, o Tsutsumi Júnior, o melhor brasileiro no momento, foi o campeão do High Roller One Day do BSOP Brasília. Foi o primeiro torneio que ele registrou na carreira no BSOP. Começou com o pé direito. E o Alan Ferreira também está lembrando que o Probeers eliminou o Pabrits naquela mão em 12º lugar naquele torneio da High Roller Series. O pessoal perguntando se termina hoje. Termina com certeza hoje. Até o arroz secar, né, Jota? Vamos até secar o arroz perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem. A gente está, nesse momento, com 29 jogadores. Em 27, muda a faixa de premiação. Está certo? Está certo. Está certo. Vamos embora. Nosso querido professor, que profeixou, né? Deve estar aí clicando seus botõezinhos. Ele que é um amante do pôquer. O Vejo deve estar colocando tudo na tela, viu? Nessa quarentena, está certo? Nessa quarentena, está certo? Tem que colocar tudo na tela. Mike e H1N1 na ação agora, hein? E H1 for you. Mais uma blind war. De novo, limp check. De novo, ranges absurdamente enormes ali jogando. O Mike, quando não beta blind, né, nesse tipo de bordo, ele deve ter algum valor de showdown, alguma coisa tipo dama ou oito mesmo. H1 for you, basicamente desligando a mão já ali, no tipo de bordo que vai errar bastante, não vai ter muito o que fazer. Perfeito. Pouco ases ali na mão de ambos os jogadores, né, devido aos ranges pré-flop ali. Acho que o H1 simplesmente desligou a mão. Esse 10 é uma mão que ele pode querer blefar no river. Snap check do Mike ali, é o Mike que tinha o Valete no caso. O Mike eu queria caçar bluff ali, né? É, tentou pegar o H1 for you na curva, vai acontecer sim, seu Mike. Viu? Pode continuar acontecendo aí. Vai pegar o H1, sim. Mas ao mesmo tempo também era meio que a chance, né? É, o que ele tinha que fazer era aquilo, exato. Mas acho que o Valete 6 ali, a gente que viu as cartas dele, deveria ter atacado aquele turn, né? É, concordo com ele. Os valores zero de showdown ali. Só ele, né, que tem ali. O H1 for you, exatamente. Não que o H1 não tenha, mas tem bem menos ases do que o Mike. Exato. Acabou sendo um leve erro dele ali, não atacar aquela mão no turn. Beleza, beleza. Rodrigo Valente dando reis, tomando call do Mike. Mike lotado de ficha nesse momento, hein? O Rodrigão já teve 5 milhões de fichas, mas tá bem demais, aí continua bem demais no torneio. Lembrando que a média de fichas nesse momento é de 4 milhões e 434 mil, né? No blind 120, dá um pouco melhor. É, rondando 35, 40 blinds efetivos ali de média, que o torneio online é um espetáculo sem tamanho. Tá legal, né? Nossa, com certeza. Muito difícil de estar jogando. ontem mesmo eu tava no Poker Stars em Espanha, que tá tendo esse cup lá, e tem vários torneios que você chega ali na reta final e tá, tipo, a média de 10, 15 blinds no máximo. Então, se você ver um torneio com 35 blinds, 29 left, é porque a estrutura é de dar show. Exatamente. Os blinds são de 20 minutos, tá, gente? Só informando, começou de 15 no primeiro dia, 20 no segundo. Isso pro Poker Online é muito tempo, tá, gente? Não é... Não vai achando que é torneio turbo, essas coisas todas. Não comparem com o live, por favor. Rodrigo Valente, Mikei GG3, Moco chega ao River, 1 milhão e 504 mil fichas lá no meio. Rodrigão aposta 600 mil. completou o flush de pausa aí. Mão interessante. É, completa ali no River o flush draw. O Rodrigo ainda tem a vantagem ali por ter sido o agressor. O Mike tem uma série de mãos que o Rodrigo não tem no range dele por ter só fletado do botão e acabou que ele conseguiu puxar o pote. Volta ali pra casa de quase 5 milhões de fichas. Ele que perdeu aquele rei 10, né? Mas se recupera bem. É isso aí, 240 mil reis de Mikei GG3. Bem saidinho pro jogo ali, né? Pegou ficha ali, tá com o range bem largo de reis. A gente já conseguiu ver um showdown dele ali de 10 sets do hijack. Tá apertando, tá chegando nele ali, tá apertando os meninos. Muncheng já tem stack de reis 2 ali, se quiser chovar ali vai chovar, obviamente vai abrir um pouco o leque de restil ali, que é o que exatamente ele faz. Tá percebendo a mesma coisa que a gente aqui, né? Tá percebendo que o Mikei já tá com o range ali bem mais largo que o normal de reis. É isso. Já é segundo ali que reage. duas novidades aí pro pessoal do chat. A primeira é a seguinte, vocês, queria que vocês se manifestassem se querem que a gente troque de mesa no break, de mesa da TV. E a outra é, temos doletas, sim senhor. Aí sim. Tá? Boa. Você pediu, você ganhou aqui, né? Então, temos doletas superpoker, tá chegando um recado aqui pra mim, vou dar as instruções pra vocês. Vamos para doletas no Twitter. Nosso, nosso administrador, o administrador está online e falou aqui, valendo 10 doletas superpoker. Dê um retweet nesse post, que é o post da eliminação do C. Darwin, lá no Twitter, arroba superpoker, tem que ser seguidor, beleza? E comente quem será o campeão do meio-event do BSOP oficial online. Vamos sortear uma das pessoas que acertarem pra depositar as 10 doletas no Poker Stars. Então, você vai lá no Twitter, twitter.com barra superpoker e dá retweet no post da eliminação, no tweet da eliminação do Charles Darwin, do C. Darwin e você já está concorrendo. Tem que ser seguidor do superpoker, dá o retweet e dizer quem que vai ser o campeão do BSOP online na sua opinião, tá? Beleza? E usar as hashtags doletas superpoker, poker, poker stars e BSOP online, tá? Não é difícil e está tudo lá. Também vai estar tudo lá pra você ganhar esses 10 dólares e incrementar o seu bankroll. Beleza? Lembrando que JP Braga e Felipe Moraes não podem participar, tá? Poxa, já estava aqui na função, Vitão. E você acha que eu não, né? É, me pegou no pulo aqui. 10 dólares hoje em dia vale muito, vale mais que barras de ouro, viu? Então, beleza, está dado o recado aí lá no Twitter, arroba superpoker, você participa com a gente. Não esquece das hashtags, o link está na tela aí. João Leonardo fazendo uma pergunta interessante, no ao vivo, geralmente um torneio de velocidade normal, de quanto e quanto tempo os blinds? No ao vivo, o main event do BSOP tem blinds de duas horas de duração, se eu não me engano. Não, não, uma hora, uma hora. Uma hora de duração. Uma hora, uma hora. Uma hora, perdão. Duas horas, o main event da BSOP. Perfeito. E só também no mundo, né? É, exatamente. E sem Big Blind Ant, né? Lá, sim. Não, é... Não, é... Por enquanto. É, e lá, só lá também. Só lá, sim. Porque eu também acho errado, na moral, né? Sim, sim. Big Blind Ant é uma das maiores invenções do Poker Live. Do Poker Live, exato. O Poker Online não precisa, né? O Poker Online não é necessário, mas o Poker Live é necessário, sim. Concordo. E o Clock também, viu? O Clock é a segunda melhor invenção, com certeza. O Clock é muito útil. Na WSOP tinha que ter também, viu? Tinha que ter também. Mas eu acho que esse tipo de coisa não tem como segurar por muito tempo, viu, Vitão? Chegou uma hora que... Não, vão implementar, com certeza. É, vão ter que ter... O Clock ali, acho que até antes do Big Blind Ant ali, que é um pouco mais... Exatamente. Contornável ali na situação teórica, né? O Clock... O que é imprescindível para os torneios ao vivo. Sim, é exatamente isso que eu ia falar, que o Clock é imprescindível. É algo que... Demorou para chegar no Poker, mas ainda bem que chegou, porque, olha, dá um dinamismo tão bom. Porque é igual o Vitão comentou naquela hora ali de olhar para o online e falou, poxa, o legal da transmissão online é que tem um dinamismo tão interessante. E é verdade, tem esse dinamismo. Agora, no live, já melhorou muito o dinamismo com a questão do Time Clock. Exatamente. Os cartões de tempo, os 30 segundos para você agir. E, claro, o Big Blind Ant também, né? E, claro, aqui no Brasil, a gente tinha uma mania de não colocar Ant no heads-up. Isso também dinamizou o torneio. Tem que colocar Ant a parte toda do torneio, né? Não tem... E fique perguntando o que seria o Clock, senhores. O Clock é um dispositivo que aciona ali quando você recebe suas cartas. O dealer te dá aí 5 segundos para você pensar e depois ele aciona um relógio de 30 segundos para você tomar essa decisão. Se você quiser pensar mais, nessa decisão, você dá um cartão de tempo. Geralmente, você recebe ali 10 cartões de tempo, né? É, começa normalmente com 4, 3, 4 ali. Você vai ganhando mais à medida que o torneio avança, obviamente. Exatamente. No dia 2, por exemplo, você ganha novos cartões. É, já bem dia... E cada cartão, você adiciona um minuto ao tempo de tanque ali que você tem para tomar a decisão. Exatamente. Em dias finais... Terminando esse um minuto, automaticamente, se for um minuto e um segundo, você gastou o segundo Time Bank já. Então, tem que ter um controle maior ali das suas decisões, timing de decisão, que acaba gerando um dinamismo enorme, como disse o Felipe. Em dias finais aí, você sempre vai ter mais cartões, tá? Isso. sobre os 10 cartões. Nos dias iniciais nem tanto, mas nos dias finais, com certeza. O Maike puxou um potasso ali, quer dizer, um potasso, um pote importante ali de um melhor... Pote importante ali contra o Rodrigo, tinha uma mão bem standard também, o Rodrigo se abetou ali, acabou desligando o restante da mão. Acho que quando bate dama no River ali, realmente não é muito aconselhável do Rodrigo blefar para você ter checado o turn. Tranquilo a mão. Beleza, beleza. 18 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Eu ouço vocês aí se vocês querem mudança de mesa da TV. Registrem aí no nosso chat. 28 jogadores no momento. BSOP online na tela. E ó, tudo na tela do High Roller Dub. Já chegou chegando, hein? É, deixou o troco do busão para trás ali, um fake show, tranquilo. E deu ele, né? Deu ele. Deixou ali. Inclusive, ó, a gente tem um pay jump ali em duas posições, a gente está com 28 jogadores agora, um pay jump com 26 e o jogador normalmente deixa um pouquinho de ficha para trás justamente para ele poder voltar ao clock. Então ele chova, né? Basicamente ele chovou, deixou ali dois anos para trás para poder ganhar um pouco mais de time bank e tentar caçar esse pay jump. E a gente com três meses agora, Vitão, 27 jogadores. É oficial, 27 jogadores agora. E olha só, lá foi ele de novo para cima do Rodrigão Valente, hein? O HRDubb foi de novo para cima do Rodrigo Valente. Mais uma vez, usando esse artifício aí de ganhar um pouco mais de time bank ali, né? É, ao ir por cima. E olha, ele vai realmente tancar agora, né? A ideia dele é justamente essa, né? Era isso mesmo, ele não está fazendo slow roll, supostamente, nem pensando na decisão dele, não vai foldar. Ele só está querendo ver se ele ganha um pay jump ali. E mesmo se ele tiver eyes eyes aí, ele tem que fazer exatamente isso, tem que esperar o jogador cair ali, porque o eyes eyes, ele tem ali a equidade dele, mas não é 100% de equity, né? Então, se você consegue ganhar esses 500 aí, até um pouco mais de 500 dólares, está maravilhoso. 88 Valente Dama, coin flip, vamos segurar para o Rodrigão. Ei, Brasil, ei. Puxou o pote HRDubb. Sique da música ali no turn, standard e ação dos dois jogadores, infelizmente, não foi desse flip que a gente puxou. Que horário, hein? Que horário. Mas o Rodrigão também já gastou tudo o azar dele ali daqui para frente, só vitórias. E, Vitão, quem chegou na mesa aí, o Fresh, ele é um jogador de outro mundo também, como vários desses na reta final. Ele tem 105 mil jogos, é claro, está misturado também ali com o City and Go, mais 1 milhão e 365 mil dólares de lucro. E o que é impressionante é que desses 105 mil jogos, o average stake dele, ou seja, a média de buy-in dele é de 202 dólares. É monstro, monstro sagrado. Monstro. E, na verdade, essa média não é muito real, porque ele realmente é um jogador do City and Go, como você estava falando. Ele jogava um ABI de 15 dólares, por exemplo, até 2015, que eu tenho os notes. E é um cara que começou a jogar muito mais caro, então eu diria que até nos últimos 2, 3 anos ali que ele está tendo muito sucesso, ele está jogando uma ABI ainda mais caro do que esses 202 que vocês estão vendo. Perfeito. Monstro no joguinho fresh também. Vou tirar essa curiosidade para a gente aqui. Muito bem. E o Lobets também entrou na mesa. E o HRW, o Fresh, são os jogadores novos aí da mesa. O HRW já chegou fatiando o Rodrigão. É, o Lobets ali que restartou o gráfico dele, vamos ver para quando aqui, começou o gráfico dele de novo em 21 de outubro de 2019, que ele pegou uma swing positiva. Acho que o Lobets ali deve ser o jogador mais fraco dessa turma toda. Está com a ABI 90 nesses dois últimos anos ali, passando um pouquinho com 1.400 jogos, poucos jogos. Com certeza não está no nível dos demais. Beleza. O pessoal está perguntando se pode participar mais de uma vez da promoção no Twitter. Um palpite por jogador, né? Um palpite por conta. Um palpite por conta no Twitter. Exatamente. E o pessoal que não tem conta no Twitter, abre lá que hoje está de graça. Sempre a mesma piada, né? E JP, sobre o Average Buy-in mesmo do Fresh, se você puxa dos últimos dois anos e filtra só para o MTT, acaba que de fato sobe ali para 319 dólares. É, que é mais ou menos o ABI do Darwin ali, que são os torneios mais caros do online, é muito bom. Perfeito. Agora está enfrentando uma... Exato. Não gosto, não recomendo, não vejo sentido algum na jogada do Larsen ali. As mãos normalmente estão querendo representar se poderia jogá-las de check-raise, check-show ali no caso. Vai ter que chovar esse turn, né? Se a intenção dele era puxar no lead, obviamente isso jamais vai acontecer com esse nível de torneio, tem que chovar nesse 8, com certeza. Tudo na tela, col... Olha lá, péssima jogada do Larsen. Nossa, que jogada, hein? Meu Deus. Ainda mais contra quem, né? Ainda mais contra o Fresh, nessa altura do campeonato, contra jogadores muito bons, crianças não façam isso em casa, realmente. Eu fico... Assassinou o baralho nesse momento. Eu fico imaginando o Fresh ali, né? Imagina ser de 7-7 no 7-5-2 vendo o Big Blind saindo liderando. Eu diria até que o Fresh jogaria a maioria das mãozéias dele ali de raise no flop, né? Raise pra foldar. Acho que quando ele dá call ali ele tá com muito valor mesmo. É verdade. E... Mostrou bastante na experiência aí o nosso querido Larsen e tomou o caminho de casa ali. O Fresh agora com 100 blinds quase na reta ali vai dar trabalho, viu? Ah, vai dar muito trabalho. Não tenho a dúvida disso, viu? Realmente vai... Vai ser um... Um rival duríssimo aí. O nosso Fresh. Olha o Rodrigão indo de all-in com seus 10 Big Blinds ali. Pra cima do Fresh. All-in. All-in call. Ice-8. Rei, rei. 7 ao ice. Ah, é, é, garoto. Vamos. Como perde. Lembrando a nossa imparcialidade aqui. Vamos, Rodrigão. Mas, pô, imparcialidade é só entre os brasileiros, né? É, não. Perfeitamente. De resto, meu amigo, eu quero é que desconecte a internet deles lá, pô. Sim, mas se pudesse ter uma FT só de brasileiros, no momento não é mais possível. Que pedido, hein, Jota? Pelo amor de Deus. 7 no turn. Olha, eu sou um dos melhores chamadores de cartas do Poker Online brasileiro, viu? Olha aí, além de ser um grande jogador, um grande comentarista, tem esse... Sim, um dos motivos de eu ter virado instrutor do Forbet é que eu sou um excelente chamador de cartas. Exatamente. Muito bem, chamou bem cartas aí o JP Braga e puxou o pote Rodrigo Valente, foi pra 3 milhões e 100. E o pau tá comendo de novo, em modo armagedom agora aqui na mesa, hein? Perfeitamente. 70 mil, 140 mil, fez 280 mil, murcha, hein? Tomou 980 mil no meio da mente. É, muito alto o sizing do HRW ali. Eu acho perfeito a tri-bet dele, ele tem que apertar esses stacks entre 20 e 35 blinds ali. O Manchin não tem muito o que fazer, é win ou fold ali. Mas muito alto, não precisava usar tudo isso de força ali. Acaba até comitando um pouco ali com o Forbet Show. É isso aí. A parte light do range dele, principalmente se ele quiser fazer isso, dá pra economizar bastante ficha ali, algo em torno de 800 mil ali, já tava de excelente tamanho. Beleza. O pessoal tá pedindo pra colocar, o Matheus Barbosa tá pedindo pra colocar os stacks em big blinds. Aí só se a maioria votar aí, depois eu preciso aprender como fazer, porque eu não tenho a menor ideia. Só clicar duas vezes no nick ali, mas todo mundo que tá em casa ali, pode abrir o lobby do PokerStars também, pode abrir essa mesa e acompanhar em blinds ali, se você achar melhor. Eu falo isso muito pros meus alunos, cara. Eu prefiro acompanhar em fichas, sempre, porque as fichas são as informações completas. Obviamente você vai ter algum tipo de hood ali, que já vai mudar pra blind sozinho, mas é importante você ter informação completa, que são as fichas, você saber qual o momento do torneio, qual o blind do torneio. Perfeito, perfeito. Então eu acho uma mania um pouco ruim, essa de acostumar a jogar só com big blind, você acaba não tendo a informação completa. Acho isso bem ruim, bem nocivo. Tá aí, ó. Se o JP Braga, que é instrutor do 4Bet, falou pra mim, está falado. Mas se todo mundo preferir, claro, a gente aqui é uma democracia. Tamo junto, a voz do chat é a voz de Deus aqui pra gente. Exatamente. Yolobets com ação, foldando para 301 mil de HRDub. Alguém podia puxar a capivara do HRDub aí pra nós, hein? Já puxei, aqui é o que eu falei, né? Ele tá bloqueado já há algum tempo. O último note que eu tenho dele é de 2015, e na época ele já tinha 500 mil dólares de lucro jogando a bait 71. Ele é muito bom jogador. Tamo indo na base do meu note antigo aqui. No momento ele está escondido. Beleza, Cleusa. Mas tem bastante noção do jogo aí, pode colocar ele na casa dos regulares bons de jogo. Beleza, beleza. Flash OD, jogador alemão, dando raise para 310 mil. Yolobets com ação. No momento, com 24 jogadores. Três mesas de ótio. Média 5 milhões, 358 mil, 333. Já já sobe, em 14 minutos sobe para 80 mil, 160 mil. Um pouquinho antes do break. É, eu vi algumas manifestações aqui do pessoal querendo que continue nessa mesa aqui, que tem bastante torcida do Rodrigão no chat. Beleza, beleza. Bom, por enquanto o HUFU colocou tudo na tela e puxou o porte. Um abraço para o Rafael Turati, para o Zika, para o Gabriel Mary Dixon. O Otera perguntou, pergunta, a sofrência foi mais forte em qual live? Por enquanto, para mim, foi Jorge Mateus. Eu não vi, eu não vi a live do Jorge Mateus. Algum de vocês viu ou não? Não vi não. Evitei a sofrência nesse sentido. Mas respeito muito. Nesse caso, evitou a sofrência, né? Eu também não vi, não vi. Não me apetece no estilo musical, mas respeito demais. A única coisa que eu estou vendo nessa quarentena é baralho e ficha mesmo, viu? Exato, também estou nessa. É, eu estou vendo baralho e ficha e lives de DJ no Instagram. Massa. Baralho e ficha e Rival Sons, para quem não conhece, uma bela banda de rock nova, inclusive, formada em 2009. Quem não conhece, vai atrás de Rival Sons. Dicas JP Braga. Bom, o Raze do HUFU, o Munchen defendendo, isso aí, quatro favoráveis para o HU, né? Excelente para ele, né? Esse é aquele tipo de board onde o Big fica muitas vezes vendido. É claro que tem mobs que são ele ainda pode ter um pouco ali de eyes a eyes por trap, até rei e rei ele pode ter ali numa certa frequência, mas nunca tem eyes e rei, por exemplo, né? Então, fica numa situação mais desconfortável. A gente vai acabar conseguindo analisar agora se o HU vai conseguir colocar pressão nesse turn, um turn que não muda muita coisa. O pessoal está falando que eu estou nas raves online, não, é o áudio de DJ e de hip hop fundamentalmente, o eletrônico não é meu forte, não. Mas, pô, obrigado aí pela dica. E olha aí, um milhão e duzentos e trinta mil. E agora, hein, Felipe Moraes? O que vai acontecer agora, hein? É, já veio para mais uma, postou ali cerca de cinco blinds, hipote que já tem um milhão e duzentos e trinta mil, e ele vai continuar barrelando ali, imagino que com todos os, talvez, não, acho que os principais ases, os reis vão jogar de check na maior parte das vezes. Essa dobra dos seis é interessante no sentido de que não é uma carta o seis não é muito presente para o Munch, né, que deu call no flop, deu call agora no turn, a gente dele fica muito mais ali às vezes em alguns ases e agora passa a expletar todos os ases que não mais errem. Beleza, beleza. Vamos embora aí com BSOP online. Olha lá, Fulen. Fulen. Cooler ali para o nosso querido amigo Go4U, um potasso ali, Manchin. Deu baixa. Pois é. Cara, que azar, né, meu, porque ele tinha o flush draw, né, acabou, eu tinha esquecido de fazer esse comentário, mas as combinações que pode ter de seis são justamente essas, né, combinações com o flush draw ali em paus e acabou dando um azar gigante, cooler monstruoso e que pode para o Galo. Perfeito, perfeito. Senhores, peço para o Felipe Moraes e JP Braga seguirem um pouco aí porque eu estou tentando resolver algum problema do meu áudio aqui, tá bom? Perfeitamente. Eu estava procurando uma pergunta muito interessante, eu queria ver o nome do nosso querido amigo que fez essa pergunta aqui no chat, que era qual a hora que o ICM começa a contar muito ali nesse tipo de reta final, né? E com certeza, o ICM rola o tempo inteiro, né, acho que desde o ITM normal mesmo ali do dinheiro, na primeira faixa de premiação, já tem o ICM, seus rentes já deveriam ser ligeiramente diferentes dos rentes que você joga numa situação sem ICM e obviamente, quanto mais perto da mesa final ali o ICM vai aumentando, mas eu deixaria para jogar o ICM na ponta da risca mesmo, mas para a FT eu jogaria bastante agressivo a ICM inclusive, justamente para tentar chegar com um stack mais confortável no FT e ter menos pressão de ICM. Obviamente, eu já vou tomar muito cuidado nessa hora, vou mudar muito das minhas ações procurando sempre a linha de menor variância. Perfeito, perfeito. Mas ICM, ICM na ponta da risca mesmo assim, acho que a partir da final table mesmo ali, até da bolha da FT, 11 left, talvez realmente comece a ter uma preocupação maior ali, antes disso, já te acaba jogando muito TV fora. Muito bem, um abraço para o Ana Brito que está aqui com a gente também, perguntou se puxaram a capivara do Fresh, já puxaram aqui, não é o Fresh? Puxa, completa, inclusive, Lifetime e os últimos dois anos, como disse o Felipe ali, nos últimos dois anos ele tem jogado uma BI de 320, Lifetime é 202, o ABI dele é a Braid Bain, por conta dos seats que ele joga, 1 milhão e 400 mil dólares de lucro. É isso. Beleza, beleza. Estamos aqui, os caras falam bobagem aqui, eu estava resolvendo o problema do áudio e demorou um minuto, o cara já veio falar que eu fui no banheiro, jamais saiu daqui. Os caras fazem esse tipo de piada que são bem desagradáveis. E se quiser, eu vou também, irmão. Estamos aí, estamos aí, estamos de volta. Agora o Fresh Flat ali do Small Blind, esse flat dele vai ter muitas broadways. É, muitas mãos sutis, acho que toda a coluna do 8, rei 8, bala 8, já dá para fletar versus o botão, 9, 10, obviamente, Broadway suited no geral, Broadway's off também fletam bem, Asis suited também fletam todos, acho que você deveria usar, acho mais os Asis off ali para a Tribet, pegar essas mãos na iPad e jogam melhor o pós-flocker. Esse é um borde que acerta em cheio ali o range do Fresh, diferente daquele outro que a gente tinha visto na situação quando era o pitão ainda, que era 6, 7, 8, tipo 9, 10 já vai acertar bem mais ali as broadways todas que fletaram, tipo Valette, dama e tá duas pontas, rei e dama ali tem duas overs e uma broca. É, ele vem para meio pote de... Tá certo, tem que se betar um pouco maior, exatamente, é a mesma situação do pitão ali, ele se beta um pouco maior ali justamente para encerrar a ação dele no flop, as vezes que o Fresh acaba fletando ali ele desliga as mãos que não tem valor. Perfeito, perfeito. O Neto perguntando qual que é a diferença do ICM e da bolha para o ICM e do FT, o ICM é sempre ICM ali, né, mas quando você está na FT ali, as premiações, os pay jumps já são muito maiores ali, você está bem mais perto disso, por isso que eu falei que eu acho que começa a considerar o ICM mesmo no 11, no 10 left ali, na bolha mesmo, porque você já está próximo o suficiente disso, né, então acaba que não tem tanta diferença assim da bolha para a FT de fato ali, né, começa a prestar atenção no ICM mais 11, 11 left, esse tipo de torneio eu achei ideal. Olha o Mike aprontando aí, o Mike está aprontando forte agora, hein. É, é uma tribete relativamente baixa ali, 3x cheio ali, né, para o efetivo que os dois estão jogando. É, e o Olo, quando ele vai, né, nesse all-in, geralmente uma mão de muita força, né. Muito forte, eu diria que é tipo a Izivalet, suta demais ali no mínimo. E o Olo Betis foi all-in por baixo, né. É, acho que para o de 7 mais ali também. Perfeito. Rei Dama, acho que com certeza vai entrar. É, a Izof está perto ali, já deu o Yolo Betis, né, só porque eu falei, né. O Yolo Betis ali, seguiu ainda por cima. O famoso fez para e sequência, né, Jota. Para e sequência, perfeitamente. Que é perder pra quê, né. Barba, cabelo e bigode. É isso. Um abraço. O Andy Riva perguntando se o Piorão vai voltar algum dia. O Piorão nunca deixou de existir, meu querido. E vai voltar, vai voltar mesmo com Covid-19, tá, gente. Vai voltar em breve aí, na tela. Mesmo de casa. O Piorão fica em casa. Vai voltar. Um abraço para o Miguel, filho do Wesley, que está assistindo no celular. Valeu. Tamo junto. E o Alex Félix perguntou se o Akari está jogando. Não está jogando. Não está no pano, André Akari. Em cinco minutos mudamos o blind para 80 mil, 160 mil. Por enquanto, 70 mil, 140 mil. Segue o jogo. BESOAP online por aqui com 21 jogadores. Desses, temos seis brasileiros? Ou continuou sete? Seis brasileiros, seis brasileiros. Seis brasileiros. Um terço do fio, praticamente. Diga, diga. Gustavo, esse cara perguntou para mim, para o JP, se a gente muda o size. Eu sou o JP, meu querido. Não é o Leonardo Bueno aqui, não. JP é o instrutor jogador do 4BAT. Ficou bravo de ser chamado Leonardo que eu percebi, viu? Queimaram um. Queimaram o J. Então, perguntou se a gente muda o size de 2.2, para 2.5, 3x no live porque os jogadores jogam mais bom. Então, na verdade, os sizes maiores, eles tendem a acontecer principalmente quando o jogo está mais vivo. Então, se você está jogando um jogo ali de 50 blinds efetivas para mais, a tendência é que o seu size seja um pouco maior. Agora, quando o jogo fica mais apertado, igual é o caso, nesse instante, nessa mesa, tem um jogador com 76 blinds e o restante está ali na casa de 21, 22, outros 2 ali na faixa de 40 blinds. Então, o fresh não tem motivos para fazer um size maior do que o mini-raise ou quase-mini-raise. Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, no live, portanto, se eu estiver jogando lá os blinds iniciais de um best-op, por exemplo, eu vou estar jogando, sim, com um size maior. Agora, chegou numa reta final que o efetivo diminui bastante, fica mais baixo, aí eu já mudo o size para mini-raise. Perfeito, Fê. Acho que a última informação é que o seu range de open pré-flop depende muito da quantidade de raise que você faz. Então, eu gosto de trabalhar sempre com mini-raise, assim como o Felipe falou, obviamente, deep eu também aumento o size justamente para poder abrir um range maior pré-flop. Se eu mudar meu size para 2,5 pré-flop, eu vou ter que abrir um range menor, um pouquinho mais tight. e acho que como combinar de 2 para 2,2, 2,5, ali não vai mudar muito os ranges de flat dos vilões. Então, eu prefiro manter o sizing no mini-raise mesmo, abrir o range que eu estou acostumado a abrir, que é um pouco mais largo e aproveitar. Não tem nada demais dos jogadores no live fletarem mais mãos, é o que eu quero mesmo, eu quero abrir o meu range ali que eu sei que é lucrativo e que vai ter uma vantagem muito grande ali contra os flats que são realmente maiores no live. Eu não ligo de fazer mini e tomar muitos flats, normalmente vou estar dominando esses ranges. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos trazer essas mãos aí do tweet para o piorão com toda certeza. Andy Riba, um abraço para você. Um abraço também para o Jairo Alves e para o grupo Brazuca Poker com mais de 5 mil pessoas no Facebook. Um abraço, tamo junto. O Cláudio Chavortes faz uma pergunta interessante, o que a gente achou do jeito que o Arthur jogou a mesa final do SM de aniversário com o Reis de 4x e links? Confesso que eu não assisti o replay da mesa. Obviamente a gente sabe que o Arthur é um jogador recreativo, ele tem uma história fantástica, ele cravou um satélite na Hyper ali por 7 dólares e acabou entrando no torneio. Só uma correção, na verdade ele entrou, ele ganhou um satélite, eu acho que de um step que dava vaga que dava vaga para um outro step que dava vaga de fato para o Sanemiro. Uma história maravilhosa. O que eu estou querendo dizer é que eu não estou aqui para analisar a forma técnica que o Arthur jogou, o Arthur jogou o jogo que ele se sentia confortável ali com o que ele tinha de disponibilidade técnica dentro do jogo dele, jamais vou criticar algo do gênero. O que eu quero exaltar é a história fantástica, maravilhosa, eu fiquei muito feliz com essa história, de saber dessa história, história linda demais, lembrou bastante o Moneymaker ali, o primeiro boom, até falei isso para os alunos ali, a gente pode passar talvez para um... O Brasil sempre cresceu nesses últimos anos no pôquer, a gente pode passar para um boom ainda maior agora com essa história linda de morrer do Arthur ali, da qual já virei fã. Eu tive o prazer de narrar essa mesa final e a impressão que me passou é que o Arthur jogou sem medo. Sem medo, jogou os jogos deles, exatamente isso é o meu ponto, perfeito. O Arthur que na verdade chama Alex, o Arthur é o filho dele e o Nickname é uma homenagem ao filho. Jogou sem medo e cara, isso para mim é fundamental porque a gente cansa de fazer transmissão e ver que tem muito jogador que entra com medo de cair em torneios e o medo de cair, como diria o Vanderlei Luxemburgo ali adaptando a frase dele, o medo de cair tira a vontade de ganhar. Perfeitamente. Jogou o jogo dele ali que é o mais importante, foi onde ele estava se sentindo confortável, obviamente se ele quiser, se profissionalizar e vai ter toda a oportunidade de fazer isso agora, ele vai acabar estudando e obviamente mudando um pouco dessas coisas, mas o importante é isso que o Vitão falou, jogou sem medo, jogou o conforto dele ali e fez uma história maravilhosa. Show de bola. Bom, girando a informação, a informação das 18h30, o Alan Ferreira me passou aqui, acabei não transmitindo essa informação, 47 left no main event da High Roller Series com 3 brasileiros. Pablo Brito entre os 10 maiores stacks, premiação segue em 10.650 dólares. Monstro do joguinho. Campeão, 378 mil dólares leva, quem vencer aí é a High Roller Series. E o Alan também trouxe aqui o questionamento dele que a gente fez no começo da televisão. Olha lá, hein? com a 8 e 10, duas pontas e flush draw contra o Rei Rei, segurou o Rei Rei. Me rodou, rapaz. Era um flip no flop isso, basicamente. Deixa eu até voltar aqui para ver se eu consigo ver certinho a equidade. Que maravilha. E o questionamento do Alan para a audiência rotativa que a gente está tendo é se o Saulo venceu o meio-evento pode ser considerado tricampeão do BSOP. Nós três aqui consideramos que sim. Pode ser considerado tricampeão do BSOP. E você aí em casa? E você, Alan Ferreira? Quero ouvir sua opinião também. Até por conta da dificuldade do field, né? Acho que seria um título ainda mais qualificado ali, se tratando de online. A gente teve os melhores jogadores do mundo nesse field. Só para completar uma informação, o 10 e 8 suited tinha 56% no flop de equidade ali. Tinha 43% o Rei Rei. Era um flip. Ele ligeiramente a favor do 10 e 8 e o Rei Rei acabou segurando. Que parada. Senhoras e senhores, estamos em break. Break de Poker Traders aqui. Poker Traders ensina mercado financeiro para jogadores de pôquer e sorteará viagem para Las Vegas, a cidade do pecado. A SimCity, onde acontece a World Series of Poker e onde o jogo definitivamente não para. Você quer saber mais aí sobre a Poker Traders e o curso de mercado financeiro para jogadores de pôquer? Aponta o seu celular para o QR Code que está no canto direito da tela. e claro, você também vai saber aí nessa notícia além de como participar do curso como vai ser o sorteio dessa viagem para Vegas. E para Vegas é bom demais. Eu joguei basquete com o Felipe Moraes lá em Vegas, viu? E foi para uns rolês pesados lá em Vegas. Sr. Frogs maravilhoso. O bicho pegou lá, viu? O bicho pegou. É, foi durante a Copa do Mundo de 2014, né, Mores? Foi sensacional. Foi sensacional e a gente curtiu demais lá com os churrascos na Casa do Acário, os rolês, os torneios. Foi muito bacana. E o JP, o que você aprontou lá em Vegas de mais pitoresco? Conta para a gente. Tá certo. Tá certo. Beleza. Nossa senhora. O pessoal está falando que você está sem áudio, Jota. Aconteceu alguma coisa aí. Eu ouço você. Eu estou ouvindo normal também. Só eu estou com áudio, o pessoal está dizendo. Que estranho, rapaz. Espera aí. Eu vou abrir o áudio aqui da transmissão. só para ver se está funcionando aqui. Não, me parece que está tudo funcionando. Acho que é a questão da cena mesmo. Eu vou voltar aqui para a cena. Vocês, para saber mais sobre o Poker Traders, vocês, claro, acessam aí o link do QR Code. Beleza? Caramba, agora eu já estou... Vou pegar uma agulha ali e volto em 30 segundos. Beleza. Felipe Moraes, conte sobre Vegas aí. Acho que agora o seu áudio vai ser ouvido. Poxa, Vegas foi sensacional de cara. Eu não sei se tu lembra, mas... Eu cheguei no aeroporto com a galera do Caritinho e já fui recebido pelo senhor numa limusine, né? Você lembra disso? Eu lembro, cara. Foi maravilhoso. Nossa, uma das melhores coisas que eu tive a oportunidade de viver. E tudo muito mágico, né? Quando você é jogador profissional de Poker, você fica assistindo as transmissões, você fica acompanhando todos os caras que são seus ídolos, assim. E daí quando você está andando lá no meio do salão, vendo todos eles passando por você, jogando com eles, é uma sensação de outro mundo. Então, é algo que eu tenho com muito carinho e espero repetir muitas vezes aí pela vida. Beleza, beleza. E a Poker Traders leva você para Las Vegas. Procure lá no Super Poker a notícia e também, claro, aqui apontando o QR Code para a tela. Claro, além de ensinar mercado financeiro para jogadores de Poker. Você que está em casa aí, que tem que ficar em casa durante a Covid-19, faz esse curso aí para se capacitar e saber mais aí sobre o mundo do mercado financeiro com o Poker Traders, patrocinadora da nossa transmissão apoiando o Poker brasileiro. E voltou, hein, Felipe Moraes? Voltou a ação agora com o High Holder Dub. Olha aí. JP voltou também. Depois dessa mão, vou ser eu que vou pegar uma aguinha. Agora o High Holder Dub abre ali um pouco mais que o Mini Race. Fresh no botão. Esse tipo de Race não faz muita diferença, né? Se colocar, tipo, Mini Race ou 344 ali, não vão mudar em nada os Ranges que vão reagir contra você. Exatamente. E o Fresh que... Você tem as stats dele aí, ou JP? Não, vou até abrir o meu HUD aqui para ver se eu consigo pegar. Eu tenho poucas mãos dele. Tenho 351 mãos. 24 barra 20 barra 10. Perfeito as stats, Sérgio. Podia ser um pouquinho maior ali. O 24, que é o VPIP ali, poderia ir para 26, 25 ali. Estaria um pouquinho mais azeitado, mas... É o fino do hoje em dia. Pessoal... Joga esse check. Pode falar, então. Só avisar o pessoal que está pedindo para deixar na aba estatísticas ou informação. Isso aí só aparece para quem está jogando. Para quem não está jogando, que é o meu caso aqui, não vai aparecer nada, tá? Só para avisar vocês. Mostrar o lobby daqui a pouco que a gente mostra, João Pedro Ferreira. Vamos lá, vamos lá. Felipe Moraes. É, e agora a mão vai sendo jogada de check, 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 check. Chega até o River. Valete de Copas. É difícil imaginar que algum dos dois jogadores tem o ice pela forma que foi jogado. E... Mais um check agora do High Roller Dub. É, acho que dá para tirar o ice do range do High Roller Dub. Ali o Fresh ainda vai ter alguns ases, sim. Inclusive esse sizing ali é de algum tipo de ice. Ah, não, era o rei. Oito ice na mão do Dub. Olha, é só o High Roller Dub. Rei 10, hein? Ele teve a mesma leitura que você, né, Fê? Acho que ele fez o sizing ali para os ex-highs foldarem mesmo. A ideia dele era essa, né? Exatamente. É isso aí. Pessoal, não esquece de deixar o like na nossa transmissão. Os ex-highs não, né? Os rei highs ali, desculpa, né, mãos que tinham pouco valor de showdown. Mas tinha par. Beleza. É só falar aqui para o pessoal deixar o like na transmissão para ajudar a gente a continuar esse trabalho. A informação que chegou aqui é que o Semeghini caiu no main event da High Roller Series. caiu na 37ª colocação, levando 13.182 dólares. O Rodrigo Semeghini, a matéria já está lá no superpoker.com.br. E, olha, foi uma mão digna de piores da semana, viu? Vixe, ele que é gente fina demais também, né? Grande carioca, descomunal, descomunal. Essa galera aqui do Rio do Pôquer é um pessoal que, olha, tudo gente fina. É fantástico. Estamos ao vivasso, Miguel Jacopoulos. Ao vivasso e com audiência de peso. Aqui temos nosso querido Vitor Rangel, Vitz, do Pai do Pôquer. Grande. Irmão do Vitão também. Beijo na sua bunda, meu querido papai, Vitor. Vitz, monstro. Um beijo, Vitinho. Pai do ano aí também, né? Vai ser papai esse ano. Pai do ano, exatamente. Vai ser papai no futuro próximo. Ele é um jogador pica do pôquer ali. O Vitinho já está formando jogadores há cinco anos ali no Forbet. Os melhores passaram por eles. Eu, incluso. Grande papai, te amo muito. É isso aí. Diga, Diga, Felipe Moraes. O cara que joga pôquer e tem filho, ele runa melhor, viu? Runa melhor. Então já fica, já tá avisado. Tem aquele ano mágico ali, perfeito. Exato, exato. Muita vez com a energia, né? As coisas todas vibram. E por aí vai papo pra mais cinco horas ali de live, depois a gente pode fazer uma live. Com certeza. Papo de bar, né? Papo de bar, né? Pessoal usando transmissão de peso também com o Vitão. Com o Vitão, as transmissões sempre de peso e sem meme, viu, senhores? Sem meme mesmo. A mesma piada de sempre, mas essa é boa, essa não tem problema. Nenhuma tem problema. O senhor é um monstro, o senhor é um monstro sagrado. Tamo junto. Na comunicação do pôquer mundial. Valeu, valeu, Jota. Mais do que pioneiro no Brasil. E é um prazer, é um prazer, dividir essa missão com vocês. É um prazer, olha aí, o E-Call pulou na lança, o HUFU, hein? Culeiraço. Culeiraço. Quem não pularia na lança, né, Jota? Ah, perfeitamente. 2P, top 2 ali, contra a trinca, e o Mike aí fica gigante no momento, hein? Gigante. Ainda um bordo ali que no turn, ele pode representar bastante coisa ali, Tipo, bastante dross e tal. Não tem como jogar de diferente essa mão, muito bom. O nosso querido Mike ali, que acaba com 8 milhões e 700 mil fichinhas no momento. Vitão, pegar uma água rapidinho e já volto. Voltando um pouco ainda do assunto de Vegas, Vitão, que acabou meu áudio ali na hora. Eu tenho um vídeo muito engraçado que tá no YouTube, um dos drops do Forbet ali, que eu conto uma situação bem pitoresca que aconteceu comigo. Eu cheguei em Vegas, o Vitinho inclusive foi me buscar no aeroporto, o Vitinho e o Vico ali, os meus dois pais no Pouca. Grande abraço pro Vicão também. Grande Vicão. Cara, eu cheguei, o Crema tava numa FT online, não uma FT, uma FT online, não eu. Tava numa FT de um turbo com o Helmut na canhota. Então só isso já era chocante o suficiente, né? Chegar em Vegas pela primeira vez, tudo acontecendo muito rápido ali. E assim que a gente chegou, tinha uma turma grande de brasileiros torcendo pro Crema e tava tendo transmissão ao vivo da World Series ali. E a mulher me escolheu pra Cristo ali na hora e perguntou se eu não podia dar uma entrevista ao vivo ali pro pessoal. Eu aceitei ali, acabei, foi esse o mico ali que eu conto na história. E acabei dando uma entrevista ao vivo ali pro site da WSOP falando sobre os brasileiros, pra quem a gente tava torcendo. Isso meia hora depois que tinha chegado em Vegas. Foi realmente surreal essa situação. Que sonho, hein? Foi um sonho, foi um sonho. Conta essa história ali no YouTube, se vocês quiserem procurar Drops, JP, Vegas, provavelmente vão achar. É isso aí, segue o jogo. Vamos com o BESOP online por aqui. Pessoal perguntando do Saulo. O Saulo tá no momento em 14º, ali com 4 milhões de fichinhas. Vamos lá, vamos lá, na torcida pelo Saulo. E aí o pote pra 3 ali que o Mike puxou. O Mike tá puxando todos, né? Só dá rumo nessa mesa mesmo, tá rumoando bastante bem ali. Puxando pequenos potes ali com uma certa frequência, crescendo seu stack aí, exponencialmente. Rodrigão agora no big ali com 11 blinds. Mostrar nessa situação um pouco mais curto, tipo no caso do Rodrigo ali, você deveria abrir bastante ali o seu range de flat do big, você não tem mais nada pra perder ali de 11 blinds pra 9, não vai mudar nada na sua jogabilidade ali no torneio. Então você deveria aproveitar essa oportunidade pra tentar ver mais um flop, tentar criar mais uma situação ali de dobrar suas fichas sem necessariamente sair ao win, né? Exatamente o que faz. O pessoal que tá chegando agora, tá? O jogador que tá em verde aí, na marcação verde, é o jogador brasileiro, tá? É o Rodrigo Valente. Ó o Mike ali pensando no seu size de Cebet, né? Um borda relativamente seco, obviamente acerta em cheio o range do big blind, né? Você vê ele faz um quarto ali, a Cebet. Super, super tranquilo, muito bom o size do Mike ali, já mais que o suficiente pro Rodrigo foldar o que tem que foldar. E agora é o Fresh ali que tá apertando de MP. Tô de olho nas outras duas mesas também ali, tem um pote grande ali entre o Wydell e o Axel. O Wydell que é um dos melhores jogadores que tá nessa reta, né? Com a bandeira do Reino Unido. Tá criando um pote ali de três milhões de fichas numa das mesas secundárias. Quem tá lá de brasileiro é o Birdman. Birdman que eu não conheço, não sei quem é. Tá ali com o avatarzinho do Larry Bird, inclusive, né? Grande lá. Olha lá, hein? Tudo na tela do Fresh, hein? A win call. Ice e Rei 10-10 com a flip clássico segurando pra 10-10. Olha a sequência! É, o Fresh tá demais, hein? É, runou bem ali. Não runou bem o HU for you, inclusive, né? Tomou dois coleraços na cabeça as últimas duas mãos. É, o Fresh devolveu, né? Também, porque ele tinha perdido aquele 10-8 suited contra o Rei-Rei ali. E agora devolve, consegue ganhar o flip. E volta pra aquele stack grande, vai agora, acho que pra ser, vai perder 56, 57 lines. Lembrando que o próximo pay jump agora é só com 17 jogadores. Pay jump que vai pra 2.500 dólares. Muito bem, muito bem. Foi excelente ali pro HU mandar mais uma, né? Acabou checando. E puxou o pote o HU agora com um flash. Flash. Tá certo ele também, não tinha do que extrair valor ali, né? Todas as mãos eram full house ali, ele tava perdendo no caso, né? Um 6 ali da vida. É, no River não tem como apostar mesmo, né? Não tem como ter expectativa de tomar call ali de Rei Alto, né? É, exatamente. O Giovanni Ferreira perguntou, Rodrigo, o RPV do Rio de Janeiro, ele mora em qual bairro? Não sei qual bairro que ele mora. Mas é do Rio sim. Ele é do Rio com certeza. Vou descobrir essa informação um segundo. Discordo, discordo. Rodrigo tem uma história interessantíssima no pôquer, quem é mais das antigas aí deve lembrar. É, eu acho que... Infelizmente perdeu o apartamento no incêndio generalizado que teve ali. É, foi no bairro de Santa Tereza, inclusive, né? É, jogava no Forbet na época ali, e a comunidade do pôquer sempre foi muito unida, né? Muito orgulho, inclusive, da nossa comunidade. Ajudaram o Felipe ali bastante nesse período de tempo, e ele acabou realmente explodindo. O cara queridíssimo. Saiu de um buraco gigantesco. É, e depois fundou um novo time de pôquer, né, Jota? Que é o Ful, ficou um tempão no Forbet, saiu pra abrir o Ful, nunca deixou de ser extremamente irmão de todo mundo aqui do time. Queridíssimo, Rodrigo. Chegou a informação aqui pra mim... Também passou na mão do Vitinho, diga-se de passagem, né? Também foi no Duvides. Só craque na mão do Vitinho. Diga, Felipe Moraes. Só craque. Que o bairro é Vargem Grande. O bairro é Vargem Grande na zona oeste do Rio de Janeiro. Olha aí, dama contra o Vítinho. Rei 3 e Olobetos puxando o pote. E deixou o T54 na rua da amargura agora. Tá aí, tá a informação que o Felipe, o Rodrigo Valente, mora no bairro de Vargem Grande. Ali, Jacarepaguá, né? Ali, zona oeste do Rio de Janeiro. Um abraço para a galera da Paraíba, Lucas Soares. Para o Rafael Birimbao. Olha que maravilha, hein? Dinho Leander perguntou quantos left? 21 left. No momento. 21. Bem interessante essa mão do Dama-Dama ali, quem quiser voltar. Ele acabou não sebetando esse bordo, né? Rei 3 e 7. Se ele sebeto, ele tem que dar sebet call. Acho que ele ia acabar perdendo todas as fichas de qualquer forma. Aí rodou check-check, abriu outro rei no turn ali, o que deixa o Dama-Dama bem mais tranquilo. O Dama-Dama acabou showvando o turn, mas para negar a equidade ali, né? Acho que quando bate o outro rei, fatalmente quando joga de check, esse flop ele não vai foldar mais. Mas a ideia dele era cobrar o preço cheio ali dos flush draws, uma possível broca ali, negar um pouco de equidade ali para o EloBets. Acabou pegando o EloBets fuladaço ali, cooler também. Mais um culeraço. E aí ele já está a pena outra mesa, o Idols acabou de tomar uma bad. É, para o Axel, inclusive, eles estão se pegando ali há algum tempo, né? Exatamente. Ah, não, a bad ele tomou para o DBZNZ. Foi para o DBZNZ. Isso, isso. Foi a Ice-Dama contra a Ice-8, acabou acertando a 8 ali o DBZN. E o Idols agora sobrou com 5 blinds, está de all-in na outra tela. Está de all-in. Está de base, inclusive. Está de base. Foi embora, foi embora. Foi embora. Menos um monstro para encher o saco dos brasileiros aí na reta final. 20 players. Premiação na tela. 1.816 dólares. 6 brasileiros na causa. E olha aí, foi all-in. Alguém vai pagar. Um, pelo menos, vai pagar esse all-in do T5-4 aí, hein? Com certeza. É, não foi o Fresh. All-in qual é o S10 Valete Rei? Olha o Rei. Olha o Rei, que maravilha, hein? Que maravilha. Mais um fora. Man down. E o Birdman brasileiro também está lá, viu, Vitão? Ih, cara. Infelizmente, o GES também semi-FT agora no momento. Que boquinha de cemitério, hein, Felipe Moraes? É, eu vi, a não ser que ele estava em all-in e não deu nem tempo, né? Acabou que bateu antes as cartas ali. E eliminado na décima nona. Dezoito jogadores. Caindo o jogador agora, muda a fase de premiação para 2.548. Cinco brasileiros, Vitão. Cinco brasileiros na causa, hein? Bom contingente, hein? Bom contingente. O Rodrigo é o short no momento, que a gente está acompanhando aqui na mesa. É, o melhor é o André Nascimento na terceira colocação. Que é o Nick L&D, um 988 também na nossa mesa da TV, aqui no momento. Beleza, vai afunilando o BSOP online, transmitido aqui pelo Super Poker no nosso YouTube. Deixa o seu like na nossa transmissão. E essa transmissão é um oferecimento de Poker Traders. Poker Traders é o curso de mercado financeiro para os jogadores de pôquer que leva você a Las Vegas. Toda a informação lá em superpoker.com.br. Ou, claro, você clicando aí, você apontando a câmera do seu celular para o QR Code no canto direito alto da sua tela. Poker Traders ensina o mercado financeiro para os jogadores de pôquer e sorteará a viagem para Las Vegas. Conheça e participe desse curso durante a Covid-19, você se capacitando aí para mais coisas, além, claro, de meter ficha no pano. E, além de tudo, você pode ir para Las Vegas. Tá aí, tamo de volta. JP e Felipe Moraes com Big Ace Hole de volta na nossa mesa, hein? Big Ace Hole. Exatamente, tá de volta na mesa já dando raise. Rodrigo agora com stack bem reduzido, são oito blinds. E aí ele vai dando uma tancadinha ali, porque sabe que tem pay jump já na próxima colocação. Tá mais que certo. Ele conseguiu esse pay jump, é determinante. Pessoal pedindo para você marcar o end1988, Bitão, para identificar o brazuca na mesa. Vamos marcar para já. O pedido é uma ordem. Tá marcado. Marcado brasileiro na tela. Squeeze agora do Fresh. Esse squeeze é muito bom, porque você, quando o jogador dá call ali no botão, cria uma situação onde o Fresh pode explorar bastante, estando do small. Pode estar pegando ali alguns ases sutetes baixos, para estar gerando esse tipo de movimento, que passa muito. Acabou que agora toma o call do High Holder Dug. Não, mas perfeito, perfeito, Fê. Justamente até por conta do efetivo, não é? O efetivo está muito grande ali entre o botão, o small, o big e o high jack que tinha subido, né? Então vai ter bem menos trapping ali, vai ter bem menos flat de ice ice, rei, rei. Nessa faixa de stack. Diferente se os blinds estivessem ali na casa dos 20, ali com potencial de reestil. Isso não foi observado. Agora pode que já tenha 3 milhões e 420 mil fichas, 10 de espadas no turn. É um turn horroroso ali, né? Para o agressor, que está sem posição na mão ali, né? Conecta com absolutamente tudo o que dá call nesse flop. Exatamente. É um perigo, né? É, o dub, inclusive, quando não beta, esse tipo de mão, ele deve estar defendido ali de um possível flush draw. Acredito que as damas, com certeza, betariam. Vamos ver o flash agora, olha, botou na porta. Tudão. Tudão da Graciane. O que está tirando foto, hein? É, esse show dele é completamente polarizado, né? Acaba ficando ali em ou as de espadas ou qualquer outra coisa, mas... Geralmente as de espadas, né? Difícil não ser. É, acho que ele sim. A gente vai ter bastante eyes ali, justamente porque eu tinha falado ali, acho que o High Roller W vai ter uma certa defesa ali para o flush draw, ele podia encontrar um rei ali com um pouco mais de dificuldade de foldar. Acredito que é valor. E é o senhor, hein, Vitão? O senhor que está tirando fotos ali da nossa querida transmissão, pelo que estou ouvindo. Não sou eu, não. Eu também não. Wasn't me. Muito bem, gente. Tá aí. Tudo na tela do Rodrigão, hein? Fake chove. Fake chovou o Rodrigão Valente, hein? Já comentou isso, ele deixa essa quantidade de fichas para trás para ter um pouquinho mais de time bank ali, poder tancar, né? Para tentar realizar o Payjump, que tem agora do 18º para o 17º. É, e puxou o pote legal, hein? Puxou legal. O pote Payjump, inclusive, de 700 dólares no momento. A gente está com 1.816 de premiação. Pularemos para 2.548. É. Peço até o feedback do pessoal agora, que eu fiz uma alteração no áudio aqui, só para o pessoal me avisar aqui se está bom ou se continua igual, tá? Não estava tendo mais reclamação, mas mesmo assim a gente tenta operar da melhor maneira possível, assim. É, Fernando Henrique. Vitão, não sei se conhece o Ceará. Qual seria o top 3 se conhecer o Ceará? Bom, conheço o Ceará, sim. E conheço os jogadores do Ceará, né? E não vou me furtar a responder esse top 3 do Ceará aí. Então, vamos lá. Vamos de Bruno Foster. Vamos de Victor Teixeira e Dante Goia. Tá bem, eu colocaria Júlio Lins. Júlio Lins também, olha só. Júlio Lins, Power Poker BR. O Power Poker BR, é o menino do Ceará também. Júlio Lins, que é diretor de todas as categorias de base do 4Bet, grande responsável pela formação de todos os jogadores que começam nas categorias de base do 4Bet. E um cara sangue bom demais. Demais, demais. Pai de todos. Tá aí, o André Nascimento contra o Fresh agora, hein? Exatamente. Se eu chegar até o River, dobra o 6. E sai apostando ali um pouco mais de meio pote. Instafold do Fresh. Muito bom, pote para o Brasil. Brasil, Zou, 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 Zou. Muito bem, Rodrigo Valente com a ação. O pessoal já está perguntando o top 3 do Acre. Eu conheço o Teto, eu conheço jogador no Acre, tá? Vocês querem fazer piada que o Acre não existe. Essas coisas todas aí. Mas o Acre tem poker sim lá, viu? E estão falando o top 3 da Bahia também. Daqui a pouco a gente fala. Blind 100 mil, 200 mil, hein, Brasil? Acabou de mudar aí. Bahia que é difícil até fazer um top 3, né? Tem excelentes jogadores ali da Bahia. Muitos bons jogadores mesmo. Tem o Pabritz, Ariel Bahia. Léo Matos. Já estão dois monstros sagrados. É Léo Matos. Ciro Gomes. Essa nova safra ali, acho que com certeza um dos mais talentosos. Pode anotar esse nome. É, Ciro Gomes também. Hélio Neves. É, tanta gente boa, né? Perfeitamente. Guilherme Chenô. Tem gente muito boa lá. Tem gente saindo pelo ladrão ali da Bahia. Na Bahia tem muito craque, viu? Molatinho, Ciro Gomes também. Top 3 Paraná. Yuri Martins, Thiago Crema. Só falar mais um. Dan Almeida. Dan Almeida, tá falado. Dan Almeida. Anão Schreiber. Grande Anão. Grande Anão, né? Grande Anão. Grande Anão. Sensacional. Yuri, por sinal, acho que o melhor de todos nós. Na minha humilde opinião ali, né? O melhor jogador. É, Yuri. O pai de nós todos, né? Mais completo jogador de pôquer brasileiro ali. Acho que na minha humilde opinião, com certeza. É, e um cara fantástico também, né? Fantástico, queridíssimo. Fantástico. Reis do Piquet. Top 3 Paraíba. Meu querido coach hoje, Flávio Reis. Flávio Reis, Flávio Reis, craque. Flávio Reis tá nessa lista com certeza, monstro do joguinho. Irã Best. Tem uns caras bons na Paraíba também. Tem, muito bom. Vamos lá. Mike GG3 colocando 1 milhão e 325 milhão. Daqui a pouco a gente faz os top 3, tudo que vocês estão pedindo, tá? O que vai ter de mensagem em box de cara reclamando que não ficou no top 3 vai ser brincadeira. Mas a gente tá aqui pra isso, é o nosso trabalho. Nós estamos aqui pra se molhar, né, Vitão? Exatamente. Os caras que vão tomar cerveja com você no BSOP falam, meu, você falou mal de mim, né, meu? Não me colocou no top 3. Vem por aí. Acontece, acontece, gente. Também não é... Não tô reclamando, não. É o trabalho que acontece. Olha lá, já falaram de um aqui, o Leonardo, lembrando. E o Great Dance? Se a gente não colocou ele, vamos colocar na lista do top 3 Brasil, então. Não, o Vitão... Mas o Vitão falou, sim. Falei, falei. E não rolou top 3 Santa Catarina, né? Porque o Great Dance tá lá, né? Tá lá, com certeza. Pô. Falou do Internet 93O também. Isso foi do Rio Grande do Sul, é. Muito bem, segue o jogo por aqui. Saulo Sabione tá no jogo, pra quem perguntou. 18 jogadores no momento. Saulo Sabione ocupa a 18ª colocação. Tá mal, ele acabou de perder uma race ali, uma coisa de quatro mãos atrás, no momento com quatro Big Blinds, e no Big Blind, inclusive. Vamos lá, top 3 Rondônia. Daqui a pouco, daqui a pouco. Vamos fazer a lista aqui. Top 5 jogadores cachaceiros. Aí tem um monte, hein? Aí você já pintou um nome aqui, que quase que eu falo, rapaz. Aí é coisa pessoal, é melhor não falar. Se for top 5 narradores cachaceiros, eu sei um bom, viu? O interessante dessa mão é que o DBZNZ apostou 3x ali pra flop, tomou o call do Big Blind, mas é uma jogada, no mínimo, não ortodoxa, né? 3x nessa altura do campeonato ali. É isso, é isso. Top 3 Nigéria estão pedindo, o pessoal já tá perdendo. Facilmente descamba, né? Exatamente. E o Loberto dando reis pra 4h20. HOFU com a ação. BSOP Online na tela do Super Poker, ao vivasso, 19 horas e 26 minutos. Flat ali do DBZ. Aquela fletada no cutoff, né? É, o Rodrigo agora, inclusive, tem que enxugar bastante o range de call dele ali, né? Infelizmente contra dois oponentes tá resolvido ali pra ele. Agora, Aiz Aiz mais, né? É, exatamente. Algo tipo 8x8 mais, acho que até o 8x8 um pouco puxado ali, acho que 9x9 mais com o stack dele, Aiz Dama, Aiz Valete Soutet. Olha que bom e interessante, hein? O que tá acontecendo aqui é muito interessante, Brasil. Alô, Alexandre Davó, grande Xandre Luz, um abraço pra você, meu irmão, meu grande amigo, de longa data. Torcedor da nossa Luz. E olha, teve call, hein? Teve call do BZNZ. Aí, quando ele dá call, então, fica o stack dele pra trás ali. Exatamente. Agora, o que ele faz agora? Eu acho que no lugar do Big Ace Hall ali, deveria ser betar o range inteiro ali, um quartinho. Acabou até betendo alto ali, quase perto de meio pote. Já meio que dizendo que tá comitado com a parada. Exatamente. Que vai dar um abraço fatal, né? É, até acredito que possa ter um pouco menos de valor nesse tipo de sizing ali. Agora, uma curiosidade também em relação ao DBZNZ, aquele que tinha aberto ali 3X e agora pagou esse squeeze do Big Ace Hall. É que ele tem 122 jogos só no Poker Stars. E desses 122 jogos, o average stake é... são 121 dólares. Então, imagino que tem grandes chances de ser um jogador aí que... Não, não tá... às vezes não tá tão habituado, tá jogando aí durante essa quarentena. Você tá com filtro só de MTT aí, né, Fê? Isso, só de MTT. É, ele joga bastante City aqui no que eu tô vendo. Mas concordo com toda a análise que tá fazendo aí, perfeito. É, então... Talvez seja um dos mais... Inesperientes. Perdidos aí, é, exatamente. Inesperientes nesses 18 jogadores restantes de BSOP. Bem, realmente. Matéria da eliminação de Rodrigo Semeguini na High Roller Series no ar no Super Boker, hein? Foi bad beat digna de piores da semana. O brasileiro entrou na faixa de premiação. Ó o Incom, o Aizioito, vala, vala! Olha o BZNZ, tavam falando dele. Tem chance! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ele fez chover agora, JP Braga e Felipe Moraes, pessoal de casa. Que loucura! Loucura mesmo. Mas, meu, eu diria que loucura é o range de restil dele ali. Aizioito suited não é a mão ideal pra você enfrentar o range do TG com o flat do TG1 ali, né? Tava na cara que o range do Mike ali era pra lá de forte. Não tinha a menor chance desse race passar, desse show passar, né? E não passando, ele vai estar constantemente dominado. Como ele se encontrou mesmo ali. Acabou brilhando a continha, mas... Bem ruim, eu diria, esse show de Aizioito suited, ele não recomendo. Sabe quem tá na nossa audiência, Jota? Quem? O Galo! Grande Galobits! Galobits, tamo junto! Galobits da massa! E já gostou do race de 4,20 ali, né? Eita, nós! Eita, nós! Que maravilha! Galobits que não se furta de uma oportunidade e dá tel sobre a sua vida pessoal, né? Galobits, juízo, Galobits! Toma juízo, Galobits! Gosto muito de você, sou seu fã, meu irmão! Você é o cara! Tem mais! Grande Galito! Dois caras que eu tive o prazer de conhecer mais aí durante o BSOP Millions, o Galo e o Axe, são grandes parceiros. Grande Axe de Castro também, mãozassa. Olha a música do Vala Vala! Muito bom esse mesmo, né? Essa era uma mão digna pra tocar pro Ice 8 ali, mas no finalzinho, né, não deu certo. Foi pro Vala Vala, gente, foi pro Vala Vala. Não tem jeito, não tem remédio. Não há para-raio quanto que vem de baixo. Como diria a canção. Muito bem, olha o Rodrigo Valente, estamos de olho nele, hein? Quase seis big blinds ali pra ele. Hora da verdade chegando pra ele. E claro, aquela valorizada, né, Jota? Com certeza, ali. Tá gastando, como o Fê bem falou já, umas duas órbitas atrás, né? Tá usando todo o tieback que tem ali pra buscar mais um pay jump. Você vê o nível de profissionalismo do jogador, né? O cara tem muito lucro na carreira, mas obviamente ele não vai desprezar um pay jump ali de 700 dólares. Isso também faz parte do lucro dele no longo prazo. Perfeitamente. 900 mil foi o raise. Fake a win, né? Vai pagar, mas vai dar aquela valorizada ainda, né? É, talvez na outra mesa tá rolando uma aposta no River e o jogador tá tancando ali. Talvez ele espere ver se... Porque tem dois jogadores, tem o Saulo com cinco blinds e tem um jogador argentino, Guilherme Soares, também com cinco blinds. Então talvez ele espere um pouco. É, com esse tieback não vai ter jeito, vai ter que pagar. Não vai... Ele esperou só ver se ia ter a win. Olha, eu contasse uma outra mesa ali, Fê. Ais e três, nove e nove, hein? Valete é nosso. Valete é nosso. Nove também, ah! GG pro Rodrigão, hein? Tinha out para um dedéu ali. Flirt, todos os paus, Ais, Valete. Então vamos lá de André Nascimento agora. André Nascimento, o Andy1988 é o brasileiro remanescente na nossa mesa às 19 horas e 32 minutos com 17 jogadores, hein? E o Saulo está de win na outra mesa, Vitão. Felipe Moraes está de olho lá para passar a informação para a gente. É, o Saulo está de win na outra mesa, o Saulo já está no small blind, que dá o win por cima. É, tem que torcer para bater um oito, hein? Oito é nosso. Tá lá. Oito! Segura! Vamos! Senhores, o grande segredo é o timing da chamada, eu já diria, sabe? Tem que acertar o timing cedo. Nem cedo, nem tarde, né, Jota? É, e não confunde o PS, não fica pedindo oito Ais, Valete, tem que ser cravado ali o que você quer. Olha, essa pedida decidida, né, Jota? Pedida decidida e o timing ali, que é tipo alguns milésimos antes ali de realmente bater a cartinha. Pô, mas agora se contando isso, todo mundo vai virar profissional, você tem que tomar cuidado com esse tipo de... É, informação de graça, né? Tá, e o Rodrigão estava no nosso chat aqui, mandou um GG, turma, bora para a próxima, valeu a torcida de todos. Valeu você, meu craque, tamo junto. Grande, Rodrigão, sou seu fã, meu querido. E agora mandar um abraço diretamente para o meu parceiro Axis de Castro, meu grande irmão Axis de Castro, porque ele e o Galão foram dois grandes caras que eu tive o prazer de conhecer no BSOP, como eu já disse. Vamos mandar um abraço especial para ele. Bom, olha esse borde aí, encarniçado. 19 horas e 33 minutos, segue o jogo por aqui, diga, Jota. Não, que na hora que estava caindo o Rodrigão ali, né, a gente teve um outro pote ali na mesa secundária, teve Reise, River e Cole ali, que gerou um pote de mais 100 blinds, ele agora drop a lucker ali com 120 blinds, 101 monte de blinds. Nadando em Águas Calmas ali com 25 milhões de fichas. Muito bem, tem informação, jornalismo superpoker, High Roller Series Brasil na mesa final, o Pedro Garanhani, o Pevigar, na FT do evento 36 da High Roller Series. Esse é pera, hein? É incrível, Galão. Esse é craque, esse é craque. Cracasse. Low profile, poucas pessoas conhecem o Pevigar. O que ele vem fazendo está um absurdo, né? A impressão que eu tenho é que, assim, todo dia tem quatro jogadores ali que estão nas cabeças, que é o Pedro Garanhani e a Trindade, a Santa Trindade, que é o Pabrides, o Great Dance e o Cásquiles, né? Incrível, cara, não param. O Cásquiles, quando eu vi ontem, estava no Head's Up do High Roller aqui do BSOP. Cravou. Cravou, né? Cravou. O High Rollers. Ele cravou o High Rollers, o do BSOP, eu não vi. O Pedro Garanhani está nessa FT, eu tornei o buy-in de 5.200 dólares, 119 entradas, todo mundo já garantiu 10.929 dólares e o campeão fatura 57.865 dólares, mais os bounties, né? Ou seja, dá para fazer uma feira boa, viu? Está tranquilo. Bem demais. Pois é, o pessoal está falando do Bruno Boteon também, está monstro. Outro monstro, ele explodiu bastante nesses dois últimos anos, a gente só ouve falar de Boteon, né? Tanto no online quanto no live, inclusive. Beleza, o pessoal quer ver a premiação, vou colocar na tela aqui. Nesse momento a gente está no 2.548, o campeão leva 75.238 dólares. Você vê que a estrutura é fantástica, Vitão. Agora a gente acabou tendo eliminação de bastante shorts, aí a gente tem na Semi ali um efetivo gigantesco na mesa da TV que a gente está acompanhando. É, e tem a win aí do HU4U, para cima do Yolobets. É, o HU que é o único ali, que não é na casa dos 15 blinds, quase geral ali com 30 blinds mais, estrutura fantástica se tratando de online. Desistiu. E Saulo está dando a win na outra mesa. Ação volta para o jogador que foi o agressor, ele que abriu ali do hijack. A win qual? Vamos ver. Saulo, Ais e Dama contra Ais e Dama. Olha lá, hein, pausa é nosso. Pausa é nosso. Pausa. Quase que o Saulo arruma ali uma dobra em cima de Ais e Dama contra Ais e Dama. Detalhe que o adversário tinha Ais e Dama de ouro, ele tinha Ais e Dama com Ais de paus e a Dama de copas. É, mas dois flushes ali, né? Correndo para dois flushes. Acertou um bordo ali todo em paus, infelizmente. Sem couve, stern e horrível. Exato. Bom, o Andy Riba fala que o Boteon deve ser o jogador de peteca. Ninguém nunca fala dele. A gente estava fazendo uma transmissão dele semana passada. No live, né? Eu não sei se você é do Espírito Santo, Andy Riba, porque o Boteon é de lá, né? Eu acho que ele não nasceu lá, mas ele mora lá há bastante tempo. O pessoal do Espírito Santo tem uma mania de perseguição com os jogadores bons de lá, que eu acho meio estranho, porque o Super Poker está dando notícia do Boteon o tempo todo. O tempo todo, principalmente nos últimos três dias. E fazendo transmissão também. E fazendo transmissão. Então, aqui a gente fala dele. Não sei que site que você tem olhado, mas eu acho que é importante a gente trazer. E teve um outro rapaz lá do Espírito Santo, que agora eu não lembro o nome, que cravou coisa grande e a gente transmitiu também. E ficou cheio de onda aí, Conal, porque ninguém fala meu nome. Não é por aí, não, cara. O que acontece no Poker aqui, a gente estampa no Super Poker todos os dias, com 14, 15 notícias por dia. Então, ou você está procurando errado, ou você está olhando em outro site. Aqui a gente trabalha sério. Está aí o Fresh Oldie com a ação, 1 milhão e 300 mil. E máximo respeito ao Poker Capixaba, inclusive. Se quiser um top 3 do Poker Capixaba, a gente fala aqui também, não tem problema nenhum. Começando com o nosso Você Vem, o Boteon e o grande Bubble Boy. Está aí. Bubble Boy BR. Está aí para vocês. O Chacal fazendo uma pergunta interessante ali, perguntando se ainda compensa grindar City and Goal somente em MTTs. É claro que compensa grindar City and Goal ainda, Chacal. O grande problema dos City and Goals é que não se formam mais seats com o volume suficiente para você grindar só City and Goal. A gente tem ainda os seats de 2 dólares do PS, 180 players, são seats excelentes. Você pode tranquilamente mixar com MTTs. Se quiser começar com menor variância, grinda bastante esses dois, esses de 1 dólar ali, 180 players, e vai mixando com alguns poucos MTTs ali de fios menores, reduzidos. Infelizmente, para viver só de City and Goal, a gente não consegue ter mais volume, a não ser que você grinde todos os sites ali. Então, recomendo MTT para quem quiser começar. E fazendo sempre a mixagem ali entre os dois. Pessoal pedindo a capivara do Big Ace Hall. Vamos lá, vamos lá. Nosso departamento de inteligência vai trabalhar. E o pessoal que está chegando agora, está gostando das transmissões? O brasileiro na mesa é o Andy1988, com a marca verde aí no seu nickname, tá? E assim faremos com todos os brasileiros, sempre em todas as transmissões. Marca verde, avatar do Madimbo. E quem pediu a capivara do One Big Ace Hall é o seguinte, são 79 mil jogos, ABI de 84 dólares, com 846 mil dólares de lucro. E está apertando o DBZN ali, né? Que a gente já viu, que é o jogador menos experiente ali. Nessa altura do campeonato, todos os jogadores regulares na mesa já sabem disso também, vão tentar colocar o máximo de pressão nele. O que é bom para ele, se ele estiver com valor no caso ali, né? Ela fletou mais uma tribet, jogar sem posição. Cheque ali do Big Ace Hall. Olha lá, o DBZN tomando as ações muito rápido ali, né? A gente estava falando sobre gastar bem o time bank, pensar com bastante carinho no que você vai fazer. O Big Ace Hall, quando não se bete esse board ali, vai estar bem polarizado. Vai ter alguma coisa tipo dama-dama, vala-vala talvez. Deu raise, botou na porta o DBZN, snap, show, ouve? Joga diferente mesmo, esse jogador canadense ali, né? Tudo muito insta, em situações que não tem como ser tão insta assim. Então, apesar de ter puxado um belo pote, é nítido que logo, logo vai se colocar em situações muito complicadas, assim como aquele Aizu Edsutte, que ele optou por chover. E na outra vez tem o Wincol. O Wincol jogou outro jogador canadense contra o anandês Delabiraine. Olha lá esse River, rapaz! Rapaz, era 6-6 contra a Aizu. E o par de 6 acertou uma broca, uma broca mágica ali no River. E dobra suas fichas. Vamos lá, gente. Segue o jogo por aqui. Eu vou... Vamos colocar a outra mesa também. Pra gente poder acompanhar. O problema é só calibrar o áudio aqui pra outra cena. Mas a gente vai dar certo. A gente faz no break esse procedimento aí. Por enquanto, 125.250 mil. Segue BSOP Online por aqui pelo Super Poker. E 7.564.000 de média, né? Um pouco mais de 30 Big Blinds aí. Com 17 jogadores. E temos, no momento aí, o contingente de 4 brasileiros. Sendo que o Andy1988, que tá na nossa mesa aqui, o André Nascimento, é o vice-líder do BSOP. E levando aí a nossa esperança, junto com o Tsutsumi Jr. 7, o Edson Tsutsumi, o Saulo Sabione e o Signei Band também. São os 4 brasileiros aí, remanescentes no field, de 17 jogadores. Que o De La Bijan, da Holanda, é o menor stack. Certo? E dobrou agora, hein? Dobrou o De La Bijan. Volto ali pra casa próxima. Oito blinds ali. Um pouquinho mais de oito blinds. Acabou achando um 10-10 ali, quando tinha três blinds ali. Flipou quase rei e puxou. Pessoal pedindo a capivara do Andy. O Andy tá com 15 mil jogos. Um gráfico super bonito aqui, né? 15 mil jogos. Eu varei de buy-in de 12, com 34 mil dólares de lucro. O jogador deve estar no começo da sua carreira profissional. Vai, tá chegando. Normal os brasileiros jogarem o ABI mais baixo. Afinal, você tem muito poder de compra ali, né? Afinal, todos os buy-ins são em dólares. Por isso que, inclusive, existem muitos times no Brasil, né? Mas falta o nosso poder aquisitivo, o que é super normal. O Andy mostrando um futebol de altíssima qualidade até o momento. Perfeito. Eu tenho as stats dele aqui. São poucas mãos, mas stats muito boas. 23 barra 17 barra 11 em 181 mãos. Gráfico super bonito também. Tô confiante no nosso querido André Nascimento. É, vamos lá. Provoi Betano. É mais uma excelente mão, excelente size interno. Muito bem jogado. E temos Sidney Bundy ali de all-in na mesa secundária. Ele chovou 11 blinds ali do UTG. A ação tá no small blind, por enquanto rodou fold. E passou. E olha o DBZ, NZ. Novamente, 3xzão ali. 750 mil fichas na cabeça do High Holder Dove. O Andy Riva perguntando se o Fresh não deveria agressivar mais, né? Ele tinha mais qualidade técnica. Ele ficou com o Monster Tech ali, Monster Stack e depois sumiu. O problema é que a mesa tá cheia de jogadores de altíssima qualidade. Olha o Sidney, hein, de all-in. Só não bate 10, hein? Aí dobrou, dobrou. Dobrou. Nem o Valete, né? Na nossa Sidney Bundy ele dobrou as eyes contra a Zivala. Olha a nossa mesa aqui. O nosso querido H1N1 chovando ali os seus 13, 14 blinds. All-in, call, hein? All-in, call, mais 9, rei 8. Olha o 8, só que com o flush draw, hein? Com sequência draw, é. Com tudo, né? Com tudo. O Fresh mandou um pra casa. E tem jogador bem short na outra mesa também, hein, senhores? É, e tá difícil lá ainda. Então, é, GG. Acabou pro Overwatch. Jogador canadense. Drupalocker consegue mais um pequeno pote, ele que é o Super Leader nesse momento. 24 milhões de fichas. Então, com isso a gente chega aí em 15 jogadores, então. 15 players. Ainda com 4 brasileiros, hein? O que é sempre muito bom, né, senhoras e senhores? Sim. Estamos aqui pra cornetar, hein, Moraes? O que você acha do show e do H4U ali? Um pouco saidinho, né? É, um pouco over, né? A gente aqui no Brasil tem um pouco mais de qualidade nesse jogo short stack ali, eu confesso. Isso é realmente verdade. A gente daria mini-raise ali e com certeza escaparia dessa mão, se fosse o caso, né? Ou tolaria, pelo menos, numa situação de top pair no flop ali. É um show porque é mais EV, com certeza absoluta. Se for considerar só chip EV, com certeza deve ser lucrativo. Mas ele já deveria estar levando em conta as situações de CM ali, justamente, né? Esse tipo de mudança que a gente deveria fazer, né? Mas que a gente tranquilamente chovaria ali num mid-game de um torneio normal, já passariam a ser raising gold, no caso. Eu acho que talvez o que leve a incentivar ali a chovar essas bordas é ter um jogador que tá tão ativo ali como o DBZNZ, ele acabar achando que ele pode estar fletando muitas vezes. Overfaultando ali, né? Exato. Acho que só isso mesmo pra ajudar a argumentar ali. O show é um pouquinho over e o Andy Rippa perguntando o que acha do call do Fresh. O call é extremamente standard ali. Ais 9, o Sutted sobra, inclusive, ali pra dar esse call. Acho que todos os Asis Sutteds ali sobrariam pra dar esse call. Bem tranquilo o call de Ais 9. Um pouco puxado ali pro momento o show de Rei 8. Seguindo o jogo por aqui. E olha só, vem pesado o Mike aí agora, hein? Pesadão. Size altíssimo. Realmente tem todos os 4 ali no range, né? Do Big Blind. Muita coisa que ele faz o Fresh foldar. O Fresh querendo rilolar, né? Querendo brincar de herói nesse momento. De novo, um bet polarizado, né, Fê? Será? Bastante. Bastante polarizado. Um bet que indica mais o 4 ali, né? Que é tomar call. Se não sai de 4 ou quase que nada ali. É, acho que às vezes ainda pode ter 2 pares ali. 2 pares, é perfeito. Exatamente o que eu tava pensando. Perfeito. Concordo. Mas não foge disso, né? E o resto é... São uns blefs mesmo que ele pode ter. Às vezes ele pode até transformar um par em blef. 3 em blef, perfeitamente. 3. Sabendo que não vai tomar call nunca de 5 e 6, né? De mãos melhores ali. É, ou pelo menos não querendo tomar. Exatamente. É. Que é bem diferente, né? Exatamente. Temos mais 11 minutos nesse nível de blind. Depois vamos pra 150 mil, 300 mil. Vai dar uma apertada boa, hein? Call em call na outra mesa. O jogador argentino Guilho Soares à frente. E dobrou. Doblou? E deixou... É, e o Delabirrein ali que tava curto, dobrou, voltou pro jogo. Agora tem menos de um blind, tá? Basicamente de alguém automático ali. Olho nele. E olha, pessoal, no nosso break aí, depois a gente vai mudar pra outra mesa com 3 brasileiros, né? Respeito o máximo pelo André Nascimento aí, que é o vice-chip líder numa mesa maravilhosa como essa. Mas vamos acompanhar a mesa que tá com 3 brasileiros aí depois do break, beleza? E claro, vamos colocar a mesa do André aqui também pra gente poder acompanhar simultaneamente. Era um pote pequeno ali, mas o Tsutsumi Jr. ali foi de 10-10 contra 10-8 do Delabirin ali. O Delabirin achou um flush, runner-runner. Um flush. Um flush. Na hora errada. E voltou ali pra dois blinds, hein? Imorrível. Highlander Delabirin ali. Só levando a cabeça embora e fazendo embaixada com a cabeça. Imorrível. É. No perfeito português. Duro de matar. 19 horas e 50 minutos, estamos próximos de mais um break, próximo de 3 horas de transmissão. E você aqui com a gente, agradecimento total aí a você que tá com a gente desde o princípio. E rolando promoção do Oleta Super Program. Não sei se já terminou lá no Twitter, mas tá rolando lá. Saudade do piorão também. A partir da semana que vem nós vamos trabalhar nele. De casa mesmo. A partir da semana que vem? Não, a partir dessa semana. É o famoso a semana que vem já é essa, né? Porque já é segunda-feira hoje. Tudo na tela do Yolobats. Vocês estão aí ainda? Perfeitamente, Snap Fold do Fresh ali. Estamos aqui, Vitão. Daqui não sairemos até secar o arroz. Daqui não sai e daqui ninguém me tira. Exatamente. Mais um eixo ali do Yolo. 525 mil. O Yolo tem uma imagem um pouco mais tight ali com o restante da mesa, né? O pessoal tá respeitando bem aí das ações do Yolo. Outra mesa tem a win lá do Delabirrein. Dois blinds. Vai reportando a gente, Felipe Moraes, porque aqui tem a win call. Valete 10, Aiz e 9, flush draw, duas horas pro HRDub. Mas tá atrás e caiu. Foi embora. Cantou pra subir. Saravou a banda. Tchau. E lá, e lá na outra... Na outra mesa tá tendo dobra de novo do Delabirrein. Agora consegue chegar na casa de 5 blinds. 5 blinds e meio. Mas já tá no blind. Tá gigante. Tá no jogo. É a segunda vez que ele volta dos mortos ali, né? De uma situação ali de meio ante ali pra 5, 6 blinds. 14 jogadores, gente. E agora nova faixa de premiação depois dessa eliminação, né? Já tava em 2,548, eliminado o décimo quarto colocado. Vamos pra 3.575 dólares. E aí, Reis? Bem standard ali, ação small pra big. Acho que o 10 valete tem que chovar até 20 blinds ali, bem tranquilo. Qual o Jazz 9 também? Super standard ali, acabou dando azar. E o Saulo Sabioni tá na nossa mesa, hein? Tá ali na canhotinha do Big Ace Hall. Já tá em verde aqui pra melhor identificação dos Telespex. E agora, Reis, vamos prestar atenção aí na ação do Saulo Sabioni, hein? Pode ser a ação decisiva também. Ele que tá ali com 6, 7 big blinds. Quando desce essa tancada aí, tem grande chance, viu, Vitão? Apesar que tem... É, tem o pay jump agora. Vai começar a usar o pay jump ali de novo ao seu favor. Afinal, um pay jump de 1k dólares ali, né? Não, belo pay jump, né? A conversão do dólar é 426 mil reais ali. Exatamente. Sensacional, sensacional. Mais um flip na outra mesa ali. Ais Valete contra 10-10. Deu Ais e Valo ali. Acabou dobrando o jogador que tinha menos fichas. Potasso, por sinal. Um pote de 18 milhões, um pote de 70 blinds. Um flip caríssimo. Vamos até rever essa mão aqui pra ver como é que foi a ação. O jogador com menos fichas ali tinha quase 40 blinds. Foi Raze, Tribat, Forbat, Chove, Call, Ben Standard ali. Ben Standard. Acabou dando o Ais Valete. O Engie contra o Fresh ali. Faz a aposta no Ribbon e o Chiquete. Beleza. Pô, a gente vai acompanhar aqui. O Big Blind não vai chegar no Saulo antes do break, eu acho, hein? Vamos ver. Ele tá valorizando. É, tá valorizando. Na posição do Saulo, seria interessante ele foldar com um pouco mais de rapidez essa mão. Vamos ver quanto tempo. Ah, não. Seis minutos ainda. Tem que usar todo o time bank. Tem que ficar esperto ali quando mudam os blinds, né? Na situação do Saulo ali. Se você pagar um Big Blind mais caro, faz a diferença. Mas ainda temos cinco minutos nesse nível de blinds. Ainda tá bem tranquilo pra ele gastar o tempo todo. É, tem que lembrar. Sempre que tem um jogador ali com três blinds e que deu a unha agora nessa mão. Outro jogador com nove blinds. E o Tsutsumi tá com treze blinds agora, nesse momento. Bom, eu acho que na outra mesa, provavelmente, vamos ver um all in call. All in call. Drupalooker com mais fichas e eliminado na décima quarta colocação. Vamos pro break com treze jogadores, viu, Vitão? É isso aí. Vamos ver se não cai ninguém nessa mão aí, mas pelo jeito é isso mesmo. E só um 3-8 ali, né? Pra tirar o Highlander da causa. É só um 83 off, né? Só a mão miserável pra tirar ele da causa. Não tem jeito. Tá aí, Big A's Hall contra a Fresh. Protagonistas dessa mesa aqui, junto com o André Nascimento. 14 milhões de fichas pro brasileiro. Vão permanecer nessa, né? Como veio um brasileiro pra cá, deu uma balanceada, nós vamos permanecer nessa. Mas a partir do... Depois do break, a gente vai também acompanhar os all in na outra mesa. Com imagens. É isso aí, break time. Façam perguntas aí. Um clássico. Um clássico. Galera, não aguenta mais. Rapaz, eu fiz bobagem aqui. Peraí que eu acho que não tá com o teu áudio aqui. Eu vou colocar aqui o seu áudio. Diga lá, Jota. Tamo junto. Queria avisar pro pessoal de casa aí que a gente tem uma oportunidade muito legal pra quem quer começar a jogar, quem tá começando a jogar, quem já tem uma certa experiência. O Forbet até o final dessa semana vai estar com o primeiro processo seletivo desse ano aberto. Então todos vocês que têm interesse em jogar com a gente no Forbet, tanto o meu time, que é o Silver, ali o segundo tar, quanto o Micro também vai ter inscrições abertas. Então até o final da semana, fiquem de olho ali no lançamento do nosso querido processo seletivo. Qualquer dúvida pode procurar a gente no arroba Forbet Poker Team. E aí o Sketch responde em vocês diretamente. Fechou. Marco Campo agora fazendo uma pergunta legal, Vitão. Quem que é o melhor jogador de todos os tempos do BSOP? Pergunta complicada. Uma excelente pergunta, né? João Bauer, o próprio Saulo Sabioni, são nomes que estão... Sim, o Mesquieu tá tendo um... Marcelo Mesquieu, é... Tendo uns dois últimos anos fantásticos. Não foge desses aí não, viu? Grande Pandinha, perguntando como é que faz pra entrar no Forbet. Você manda o seu currículo, meu querido. Quando abre o processo seletivo, se forma e fica no time depois, né? Mais ou menos por aí. Beijo na sua bunda, meu querido Pandinha. Alô você, hein? Olha lá que moço bonito e garboso aparecendo na transmissão. Oh, meu Deus. É, só... É nozes. É nozes. Estão aqui com a imagem do Sunday Meal de aniversário ainda. Precisa mudar isso. E o Andy Riba perguntando quem que é o melhor jogador de todos os tempos no pôquer. O Pelé do pôquer. Também pergunta complexa, mas ainda acho que o Phil Ivey segura essa bandeira com tranquilidade, né? É. Tudo bem, ele não é o mais técnico do online e tudo mais. Pode ter algumas questões, mas acho que o jogador dele... Ele é muito bom em todas as modalidades, o Phil Ivey, né? Ele é muito bom não só de Texas Holden, que é o que a gente mais conhece, mas qualquer outra modalidade ali, ele é topo da cadeia alimentar também, acho que ainda é o Pelé. Beleza, gente. Acho que estamos preparados aí, vamos ver. É, o pessoal está te ouvindo com tanta certeza aí, porque... Estão surgindo perguntas, o Rick perguntando qual seria o currículo para o Forbet, a gente faz uma análise do seu gráfico, Rick. A gente procura jogadores com uma certa experiência ali, com um número mínimo de jogos ali, principalmente para o Silver, que é o meu time que já joga uma BI mais alta, mas o pessoal do micro ali, fazendo um bom volume ali, já está mais do que credenciado, e aí, obviamente, a gente recebe diversos pedidos de seleção, e a gente seleciona ali os com mais potencial, portanto, se você se inscrever nessa e por acaso não for selecionado, não desista. A gente tem sempre duas seleções por ano, de seis em seis meses. Mas tem muita gente que barrela ali, acaba passando um certo momento e começa ali a vida profissional. Beleza. É, não é nem muito Profit, né? A gente busca, obviamente, Profits interessantes, mas mais volume mesmo. A gente quer ver o quanto o cara está disposto a evoluir no jogo, né? Principalmente para o taia do micro ali, que é o mais baixo. O volume acaba contando um pouco mais do que Profit. Obviamente, para os taias mais altos, Profit tem, sim, seu peso. Beleza, é hora do recado Poker Traders por aqui. Poker Traders ensina mercado financeiro para jogadores de pôquer e sorteará a viagem para Las Vegas. Conheça! A informação está lá no superpoker.com.br. O que você precisa fazer é acessar lá, para saber como participar do curso, e, claro, da promoção para quem participar do curso. E se você apontar com a câmera do seu celular para a tela, o QR Code vai te levar diretamente para essa página, e você vai saber como participar aí do curso Poker Traders de mercado financeiro para jogadores de pôquer, que vai sortear uma viagem para Las Vegas. Interesse total, senhoras e senhores. Aponta o seu QR Code, então. Aponta a sua câmera para o QR Code e vá direto para a página Poker Traders no Super Poker. É isso aí. Voltou, hein? Voltamos. Voltou o JP, voltou o Filipe Moraes. O pessoal pedindo a mesa do Saulo Sabione. Estamos nela, né, Vitão? É nela que nós estamos. SG Sabione ali, ó. É, o G Ferreira Souza pediu e está lá. Estamos na mesa do Sabione aí com a marca em verde. E o Big Ace Hall deu uma penteada no Fresh ali e puxou o pote de 3 milhões de fichas, hein? Mais 4 minutos no 125 mil, 250 mil. Depois sobe para 150 mil, 300 mil. E agora a gente tem o Saulo Sabione no Big Blind. Versus o Andy aí, clássico brasileiro. Vai ser um duelo brasileiro ali. Vamos ver o Saulo Sabione o que faz. Não tem fold o Andy, um 988, tá? Então ele vai dar raise aí para abraçar a 100% das vezes. Não vai foldar isso aí nunca. O win brasileiro, olha esse 10 contra esse 10. Justíssimo, justíssimo. Ai, que maravilha. E os dois fizeram 2P ainda por cima, né? É, dá um pouquinho mais de ficha ali para o Saulo, né? Sem que o Andy perca muito do seu stack. Perde nada, né? Eles splitam os blinds ali, está ótimo. É, e o Saulo passa em colo ali pelo Big Blind, né? É importante. Vamos ver agora. Vamos ver porque o Andy veio de novo. André Nascimento veio de novo. De novo, é um range um pouquinho mais forte do que o normal, porque ele abre aí para abraçar o Saulo 100% das vezes, né? Com esse stack que o Saulo tem. Então, tanto para o Big East Hall, também jamais vai estar light nessa tribet. É. Saiu atropelando. Mas aí bem forte, tanto do Andy quanto do Big East Hall. Diria até que tomaria um pouco mais de cuidado no lugar do Andy agora ali, fletaria bem menos mãos ali, tentaria resolver o pré-flop ali, jogaria bem o ABC com as mãos de valor. É, e o André pagou, né? Pagou, pagou. Pagou, vai ter bastante trapping ali, né? Acho que o Hei e a Isai vão acabar fletando. Os suited connectors ali fletam super bem. Acredito que a maioria dos pares ali talvez jogassem de 4-bet shove. Ou de fold mesmo, né? Não tem muito por que querer trincar numa altura dessa. 100-7 value. Os pares a essa altura, acho que para fletar é igual você falou mesmo. Só a Isai e Heihei. E olha lá, deu ruim. Tudo na tela do André Nascimento para cima do Big East Hall. Tomou a tribet do Big East Hall e agora mete tudo na cabeça dele. e puxou um potasso o brasileiro, hein? Muito bom. Que maravilha. Muito bom. Que coisa linda. E vai para a quarta colocação o André de 1988. Chacal fez uma outra pergunta super interessante, falando a qual a média legal de torneios por mês para quem for grindar se dedicando full time somente ao pôquer. Isso é muito pessoal de jogador para jogador. Olha ali, hein? A win do Saulo Sabioni, o 8, roldando. Rodando? Ah! Que deselegância. Deselegância. GG para Saulo Sabioni ali na 13ª colocação. Pegou o pay jump ali pelo menos, né? Já saiu com 3.575 para casa. Temos 3 brasileiros. E agora a gente está na mesa dos outros 2 brasileiros, né? Vamos marcá-los aqui. E tudo na tela agora, hein? A win direto de 25 blinds passou fácil. E completando a pergunta do Chacal, eu acho que assim, 800 jogos é uma quantidade de jogos bem boa por mês ali, né? 800 é o que eu começaria na faixa do bom. A gente tem jogadores aqui no Forbet que fazem entre 1.200, 1.500 jogos por mês tranquilamente. O maior grinder do Brasil hoje está no meu time, nos queridos Kabong, Rio de Janeiro. 47 anos e fazendo tranquilamente 1.300 jogos por mês ali, monstro do joguinho. O Axe também faz bastante, né? O Axe também é um... Foi ano passado, né? O maior grinder do Brasil. O grande Axe também fazia 1.300 jogos por mês tranquilo. Mas começando com 800 ali já é um número bem profissional. E obviamente se você conseguir entregar 1.200 com a qualidade que você entrega 800, vai ser obviamente melhor, vai diluir mais sua variância, né? Muito bem. O Fernando Fusari perguntou sobre o conceito de SPR, enquanto a gente está vendo o Signet Bandeira aqui, já na outra mesa, e o Tsutsumi Jr. SPR é Stack Pot Rachel, meu querido. Que é a proporção do seu stack em relação ao que tem no pote. Então, vamos supor, você tem 3 milhões de fichas num pote de 1 milhão de fichas, o seu SPR é de 3 para 1, né? Sua relação de stack para o pote é 3 para 1. Por exemplo, nesse aí, 1.995.000 a gente tem no pote ali, né? Quantas vezes você tem esse valor no seu stack para a gente calcular o SPR da jogada? SPR até 2, ali até 2,5, 3, ali a gente consegue jogar de check show, atolar mais vezes assim, SPRs maior do que 3 a gente costuma não atolar no flop. Olha aí, tem... Pode falar, Betão. Tem o indo do Tsutsumi aí, vamos ver... E desistiram, passou, passou. Enquanto isso, a gente volta para a mesa do André Nascimento também. Perfeito, Bruno Garcia Santos. Não existe idade no pôquer. O cara com 47 anos dotando um monte de moleque do time no chinelo aqui, o maior grinder do Brasil no último período. Grande Carlitos. E o Lobo de Sutsumi. Porque realmente não tem distinção de idade ou sexo, somos todos iguais. É isso mesmo. Bom, vamos acompanhar o Tsutsumi agora no Big Blind. O brasileiro Edson Tsutsumi. Teve raise do russo Axel O, que está ali com o seu avatar do Zen de San Petersburgo e puxou o pote. Enquanto isso, a gente volta com o André Nascimento aqui. Já foldou? É, Blind War. Lembra 3x,5, né? É um size bastante polarizado ali do One Big Ace Gold, quando ele opta por isso. Toma o call do Fresh. Bala 97 Rainbow. Na outra mesa tem a win. A win do Guiz de Soares. Guiz de Soares, o argentino, a win de 5 Big Blinds. E o Drupaluker Folder devia ter uma mão bem miserável, né? É. Com 23 milhões de fiches, dá para ele pagar, né? É, 5 Blinds ainda tem uma certa fold active, então não é call de N2 ali, mas com o stack dele com certeza o range vai ser bem maior do que o normal ali, ele pode arriscar mais. Deve ter mesmo, como você bem disse, ter achado ele ali nos bottom 20% do baralho, 25% do baralho. É, a win do Nacho agora também, para cima do Signet Bandeira. Brasileiro. Desistiu, voltamos aqui para a nossa mesa com um potasso ali, entre o Big Ace Hole e o Fresh. É, o Fresh que apostou no flop, né? O One Big Ace Hole, ele abriu 3,5, deu check flop, pagou a aposta do Fresh. Olha lá, e agora joga de check shove no ice. A win call. É, eu ia até falar... Ai, ai, ai. Bem ruim esse all-in do Big Ace Hole. Barbarizou, hein? Barbarizou. É, o Fresh vai ter muito valor, porque como estava falando o Felipe mesmo, foi raise pré-flop, né, do Small Blind, então vão ter muito ases ali no range de raise do Small Blind. Eu acho muito difícil o Fresh blefar aquele tipo de bordo, né, com bat-wise no turn ali. Era justamente isso que tentou representar o Big Ace Hole, né, um ice ali. Mas ele esqueceu de perceber que o range era muito forte ali do Fresh, estava basicamente nuts na parada ali, né. É, vamos ver o Drupalunker contra o Axel O, na outra mesa. Basicamente não estava nuts na parada. É, estava com sequência com 8 e 10 ali, né. Puxou o pote, voltamos para a mesa, para a mesa 1 aqui. Yolobets e BZNZ. Agora o bagulho vai ser frenético aqui, 11 jogadores, cada hora numa mesa. Passou cada no flop já, ó, size de 900, into 1,537, deixa um terço resolve bem. Terciculo, né, como dizia. Terciculo resolveria tranquilamente ali. Acabou fazendo um size que indica um pouco mais de valor ali, se você não tem muito conhecimento do jogador. Mas eu não deixaria de chovar a Dama ali no lugar do Yolobets. Acabou jogando só de call. 5 é uma carta que vai ter bastante no range do Yolobets, talvez não contra esse sizing de Cebet, né, talvez os 5 já foldem. Vamos ver o que que Yolo, ó. Yolo lidera ali um quartinho. Interessante esse lead do Yolobets. Seria mais interessante se ele tivesse enfrentado um size de 1 terço ali no flop, porque ele vai chegar com muito mais 5s ali no turn. E aí sim eu acho que as Damas, os 9s ali, poderiam liderar esse turn tranquilamente. E olha lá, era a Air. A Cebet ali de 900. Que é o que a gente tinha falado, né, Vitão? Acho que um tercículo ali teria perdido menos fichas com o mesmo resultado final ali, né? Exato. Bom, o Cygnei tá tribetando na outra mesa o Drupalucker, o chip líder, simplesmente. Vamos ver como que ele se sai agora, a gente, na torcida pelo Cygnei Bandeira, o Cygnei Band. E essa tribet é sempre velha, não tem como tribetar sem ser por velha esse spot, tendo 3 jogadores ali com cerca de 10 blinds, né? Ah, perfeito, perfeito. Então, a gente tende a ser forte mesmo. 11 jogadores. All-in. All-in do Nacho, do mexicano Nacho. Tá no Guiz de Soares a ação. Passou. E voltamos pra mesa do Fresh dando o raise no Big Blind do André Nascimento e puxando o pote. Tão gostando do nível de jogo que a rapaziada tá apresentando aí? Eu acho que tá bom o jogo, viu? Tá excelente, cara. Tô gostando demais. Demais. Muito bom. Bain, 215 dólares, pra quem perguntou. 75 mil dólares pro primeiro colocado. E All-in do Guiz de Soares na outra mesa. Atenção, Brasil. No blind do Cigney. É o Brasil, Brasil e Argentina aí, hein? E desistiu o Cigney e puxou o Guiz de Soares. E agora André Nascimento completando o Big Blind do Fresh, tomando 942 mil no meio da mente. Esse sizing é bem bom, né? Sim, esse sizing é um sizing polarizado, na verdade, né? Quando o jogador do Small Blind limpa, então o range do Big, quando ele faz isso, vai ter ali alguns ases, vão ter algumas broadways, e vão ter também a parte de baixo do range, justamente com os 8.4 off, 8.5 talvez. Um 7.4 off, umas coisas assim. Principalmente essa fileira do 8 é bastante utilizada nesse tipo de cenário. Beleza, pode... Confesso que eu tava de olho no chat aqui, fizeram uma pergunta super interessante, quem que é o melhor jogador de pôquer celebridade aqui do Brasil? Já vamos responder essa. É, eu acho que o Késio França, grande abraço pra você, inclusive, cravou ali, ó. Tiago Camilo da Stock Car. Já já a gente se deburou sobre essa, o Tsutsumi Júnior foi all-in, e pra mim é o Tiago Camilo mesmo. Acho que não tem outro. É, o Tiago até que acho que nem é recreativo mais, né? Ele tem um nível técnico altíssimo ali, ele joga tranquilamente contra os profissionais. Não deixa de ser celebridade, acho que com certeza o título é dele. É uma baita de uma celebridade. É, Carlos Nilsson perguntando se é possível ser lucrativo. Olha lá, hein, Tsutsumi Júnior, a win call. É, a win call e tem o indo fresh lá na outra mesa. 9977, só segurar, Brasil. Não vou falar nada. Êêêê! Eita, Vivão, jogando software, que malandragem. Vamos, Brasil. Tem que jogar o software, Balançando. Tem que jogar o software, vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Tsutsumi foi pra 7 milhões de fijas. Agora já pingou o Big Blind ali Já fica numa situação bem mais confortável Bem mais tranquilo, over 20 blinds ali Muita ficha pra trabalhar Cairo um perguntando Se é possível ser lucrativo jogando em apenas uma tela Não, grande, redondo E maiúsculo, não Por que não, Jota? Vamos ver só isso Você não consegue bater o fator só, olha lá, hein Dias Soares contra Tsutsumi Vamos ver essa parada Damusca? Damusca ou Ais? Ais é nosso Isso que não pode fazer, confundir o PS Tinha que ter ido mais desde o turn Malminha essa Parece que não sabe Parece Bom, voltando à questão Você tem que bater o fator sorte do poker Que a gente chama de variância Com uma tela ali por vez Você não vai conseguir ter um volume suficiente Pra conseguir bater o fator sorte do jogo Então é muito difícil que você consiga ser lucrativo Jogando MTTs Você precisaria fazer coisa de 800 1K jogos mês ali Pra conseguir realizar o seu lucro ali sempre E jogando uma tela É uma coisa que você regue de live ali de MTT Muitos poucos jogadores são regues de live Justamente pela dificuldade em volumar torneios Principalmente aqui no Brasil Então não recomendo não Acho muito difícil você conseguir ganhar dinheiro Com uma tela só Beleza Tá aí a explicação do JP Guijo Soares dobrou pra cima do Tsutsumi Que tá dando all-in agora Pra cima do Cigney Bandeira Vamos ver All-in de brasileiros aí E o call de damasete dele ali na Blind War Bem tranquilo O argentino vai chovar bem perto de N2 ali no spot A damasete tá na frente A gente chama damasete de computer hand Inclusive Vai ter exatamente 50% ali contra todas as mãos É um call bem tranquilo de dar Acabou sendo ruim o showdown A gente tava dominadaço ali Mas um call bem standard Tá aí o Mike com a ação E o Tsutsumi dando o raise na outra mesa Já foldou o Cigney Sobrou pro Axel All O Rus Quando a gente tem aqui 11 jogadores Defendeu Vamos só ver rapidinho o que tá rolando na outra mesa Vamos com o Tsutsumi aqui Já se betar pra garantir né Tsutsumi Isso Tercinho e puxa Betou até bem menos que um terço Um quinto Um quinto do pote Nesse flop é um pouco diferente né Esse size não é um board tão seco Pelo contrário Exato Tá indicando um pouco de valor na mão do Tsutsumi Você não acha não? É eu acho que sim Acho que pode ser Às vezes não quer jogar dando check com Com vala-vala por exemplo É um 6-3 da vida 6-6 Perfeito Senhores tem notícias da High Roller Series Infelizmente fim de linha pro Brasil Que tá puxando um bom pote aí com o Andy1988 Aqui no BSOP Mas Pabrids foi eliminado na 26ª colocação E o Sage na 30ª na High Roller Series Main Event GG Brasil na High Roller Series Ambos receberam 16.316 dólares Tá aí a notícia ruim Mas grande resultado aí Pra os brasileiros Certo? Perfeitamente E o Garanhani caiu na oitava colocação também Aqui no evento 36 Levando 15.616 dólares pra casa GG Pevigara E parabéns por mais um excelente resultado Matando esse último ano GG GG Vamos ver a ação aqui com os jogadores Gui Gifoldo E o André O Andy puxou mais um bom pote ali Passando da casa dos 20 milhões agora Tá demais ele hein Tá bom Tá jogando um futebol espetacular ali Vestido Olha lá o Wincol hein O Wincol Aisdão é rei oito Olha o oito Olha o Ais E ninguém E ninguém com paus Pessoal tudo sem paus Que coisa E o Holobets ali Que tá jogando um pouquinho mais tight Mas tem achado seus valores ali né Tem dado um pouco de sorte ali Nos spots que Que tá pegando É isso aí pros caras que falaram Que eu dei azar Quando eu coloquei a marca verde Pros caras Quantas fichas o André fez Rapaz Sei que é tudo no campo da brincadeira Mas aqui Nós corneta também Olha o Winn do Tsutsumi hein Raze do MP ali Ele no Big Blind Botou tudo na tela Passou 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 beleza E agora a gente Acompanhando Fresh e Holobets Holobets se salvou É no River É um belo pote Já tem 17 blinds Ali no flop 9, 6 e 3 Com flush draw Lembrando que foi um outro bet Pra flop C-bet agora Do Holobets É e puxou Puxou beleza 14 milhões Nossa Pois é Ele que tava ali Agora há pouco Struggling né 19 blinds Na outra mesa Do Tsutsumi envolvido Ali Small contra Big Tamo lá Ele contra o Drupalucker 825 mil fichas no pote Vamos Brasil Foi limp check Check flop Check turn Ali do Tsutsumi Check do Drupalucker Ali também Um dos dois jogadores Acho que esse board Tá mais pro range Do Tsutsumi Deve ter valor De showdown Perfeitamente Ali Aise 8 Pra ele É mais que suficiente Deu nóis Mais um putinho Ali pro Brasil Importantinho né De grão em grão A gente vai enchendo o papo É isso E agora o Raze Do BZNZ Na outra mesa Raze de 3x Com 23 blinds Ali Bem ruim Esse Raze Tem a menor necessidade De se enfiar 3x Principalmente com 20 Tantos blinds Ali Nada a ver Mini Raze É Mini Raze Economiza um blind Ali Que é importantíssimo Nessa hora Ao indo o Nath Na outra mesa Passou Voltamos Ao indo BZNZ Agora ali Também Passou Esse é doido Esse BZNZ Sem medo nenhum De ser feliz Sem medo Esse aí é Onze left Vou complementar Só uma informação Ali que JP tinha Acabado de comentar Sobre a questão De torneios De quanto que era Opa O in na tela Depois eu falo Tudo na tela Do Mikey O in call A EasyRay99 Coinflip clássico Underway Olha só A tensão O Brasil Dobrou Dobrou o Mikey Foi para 7 milhões 370 mil fichas E tem ação Do Tsutsumi Ali na outra mesa Deu Raze No kickoff Tomou o Tribet Do Buton Ali do Drupalucker Drupalucker Vai ter um range Bem largo De Tribet Lite Ali Infelizmente O Tsutsumi Está na região Do Agrião Ali Portou 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 Deve vir em fold Ali Drupalucker Como eu falei O range de Tribet Lite Ele é muito grande Está dando uma valorizada Ali provavelmente Para foldar Olha o Tsutsumi Já passou Bem jogado Muito bom Muito bom O Chacal tinha perguntado A questão de quantos torneios Era ideal por mês E daí O JP Deu até Uma série de exemplos Em relação a jogadores De 4-bet Daí o Chacal Respondeu Caramba 800 torneios Vou ter que subir Para umas 12 telas No mínimo Tem que pensar bem Assim Porque Não adianta também Subir telas E perder qualidade No jogo Perfeito demais Se você acaba Descendo Baixando muito Seu ROI Não adianta de nada Você está subindo A sua quantidade De telas Simultâneas Então toma bastante cuidado Com isso Porque esse jogo A gente está focado Em maximizar Nossos ganhos Não é exatamente A quantidade de torneios Que a gente vai fazer E sim Como que a gente Maximiza isso Então tomar esse tipo de cuidado Vai valer muito a pena Eu falei 800 ali Que seria a primeira faixa Do bom ótimo ali Acho que 500 jogos por mês Ali é bem aceitável A gente tem Principalmente quando você vai Aumentando os ABI Quanto mais caro você joga Acho que menos volume Você deveria fazer Justamente para poder Focar em EV Exato Então nos baixinhos mais baixos Eu acho que 500 É um número bem aceitável O 800 é o bom mesmo Você vai se testando ali Para saber quantas telas Você joga por jogo Como é que você vai Compensar isso Às vezes grindando mais tempo Menos telas É, olha só O Andy tribetou e puxou Mas beleza, beleza Continuando o papo Ele perguntou também O cara perguntou A diferença que isso tem No cash game Cash game é um outro mundo mesmo Cash game tem muito menos variância Você vai jogar sempre Sem blinds mais Deep Então você consegue Ter uma variância Muito menor no cash game Então acho que sim É possível você querer Ser regular de cash live Por exemplo É bem menos variância É bem mais tranquilo Você conseguir achar O seu ROI Em uma tela só de cash Do que torneio All in call Valete 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 Ah É uma fatiada boa Para cima do Do nosso querido Andy O André Nascimento Mas fica com um boi-steck ainda Fica com um boi-steck Culeiraço Culeirão da massa Complicado Alô Fábio Eiji Aquele abraço Grande Fábio Eiji Tamo junto Menino de diadema Que conquistou Santa Catarina Fica abraço aí Para o Fábio Eiji Gente fina demais Sabe tudo de Cartola E de Corinthians Grande Binho Eiji É isso aí Valeu Gabriel Fábio Eiji Suminação Manda lá Manda lá Manda lá Mais uma vez Puxando ali A Blind War No ice high Trampalunker ali Se mostrando bastante Bastante vulnerável Passivo Passivo No pós-flop Da Blind War Que é bom para a gente O Henrique perguntando Se 31% de ITM Para 10.791 torneios Qual que é a opinião da gente A gente não pode Analisar muito por ITM Na real Acho que é mais em relação Ao ROE Que é o Return of Investment Mas eu te diria Que você deve ter Um jogo um pouco passivo Ali Acho que está fazendo Muito ITM Com poucas FT Então obviamente É uma análise Extremamente rasa Que eu estou fazendo aqui Mas Olhando muito por cima Eu acho Primeiro que você não deveria Levar esse tipo de informação em conta É mais o teu ROE Que deveria estar sendo levado em conta Mas se pudesse dar uma dica É Seja um pouco mais agressivo Menos ITMs E mais retas finais Tipados ali Mais FT's É isso É isso Muito bem Olobets puxou o pote aqui E lá O Drupaluker Está dando race Para 645 Já mostrou que é vulnerável Vamos ver se o compatriota dele O outro russo Vai Sentir o drama agora E vai colocar ele Em apuros Esse é um spot que ele Pode falar Esse é um spot que o Drupaluker Pode abrir bastante Não estou falando Não estou falando Estou falando E toma pressão na cabeça Toma pressão ali O XO Tribeta Para 2 milhões e 40 mil fichas Vai forte Doando o fichas O Drupaluker Nesse momento Grande Alexandre da Vó Perguntando o melhor site Para analisar as stats Dos players Cara Analisar as stats Ali a gente usa Alguns softwares ali Melhor é o Rant to Note Holder Manager também É de altíssima qualidade Para analisar o gráfico mesmo Shark Scope ali Acho bem tranquilo Informações completas É bom cruzar sempre Dar uma olhadinha No Pocket Fives ali Para você conseguir Que é o ranking Não oficial Mundial Exato Você tem uma noção Por exemplo Dos outros Knicks Se o cara está lá Quais sites Que o cara joga Qual o número de pontos dele Mas Shark Scope ali É o O palão ali do poker É o bicho É o poder Poder absoluto Perdão Está aí o raise do Fresh Para cima do Yolo Bet Essa mesa Deu uma Pulverizada Nas fichas Estava muito concentrada No Fresh No Andy E agora Deu uma espalhada Perfeitamente E na bolha Que é o mais interessante Vamos ver quem tem mais coragem Aqui tem coragem Com os jogadores Pedro Mota ali Fazendo uma pergunta Posso responder rápido Aqui por causa da ação Com certeza tem chance Sim Pedro Pode mandar pau 2.500 jogos Já é uma qualidade boa Para quem quer começar Do micro Qual foi a pergunta Do Pedro Ele perguntou Que ele tem uma contagem De mais ou menos 2.500 jogos No PS Se ele tem chance De entrar para o time Com certeza tem Acima de 2k jogos Já tem uma chance Bem considerável Olha lá Domination nation Domination nation Domination nation Aê galera Domination nation Um jogador a menos Homem é o mar É agora a gente entra no Hand for hand No instante que tem Alvin do Nacho Alvin do Nacho 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 Vamos seguindo aí Pega ele Esse pé de rata Tancadinha de valor Tinhou no tanque ali Viu Tem algum tipo de Olha lá O Inglow Segura Segura Em 3 Aê Vamos Tá formado A EFT Formou Formou Beleza Vamos lá Formou Quebrou E ressorteou Inclusive As duas mesas Quebraram Já vamos lá Mesa final do BSOP Agora aqui no Super Poker Você acompanha Com a gente Vamos sim Bora Brasil Com 3 brasileiros Hein Tá lá Roger Vivo Perguntando pra quem Tem que torcer Tem que torcer Pra esses que estão Marcados aí na tela do Vitão Os brasileiros Marcados em verde Signey Bundy Titsumi 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 Junior Alto E o Axel Pagou ali No low jack E aí os stacks Todos muito parecidos Hein Vitão Tá realmente Bem espalhadas As fichas ali Promessa de Bastante Pós flop Um jogo bastante técnico Só temos a ganhar Com isso Promessa do pau Quebrando solto Isso você quer dizer Exatamente É um bordo Bom do Frey Sebetar Ele tá subindo Do TG O range dele é muito forte Esse range acerta Esse bordo acerta Muito pouco O range de flat Do Axel Obviamente vão ter trincas Acho que o 7x7 É o que mais vai estar presente Gosto muito Dessa Sebet Ali perto do meio pote Acho bem bem bom Acho que ele tem que Sebetar o range inteiro Que ele subiu do TG Nessa tipo de situação Vai pressionar demais O Axel ali 1.225.000 É a Sebet Mesa final do BSOP Você acompanhando aqui O BSOP online Meia-event 75.000 dólares Para o primeiro colocado Olha lá Tomando o Raze E as mãos Tem o Axel ali Algumas Broadway suited Em ouros 7x7 com certeza Acho que talvez 4x4 também 3x3 com certeza 3x3 agora bem menos No final tem um combo Fora só Exatamente Péssima carta No turn ali Para o Fresh Deve partir Para o check fold Com boa parte Do range Os over pairs Ali com uma de Os fatos realmente Vão pagar Esse bet turn A carta foi perfeita Ali para o Axel Ele representa Alguns Flush draws ali Talvez Flush draws Em asas Principalmente Poderiam atolar E contra todo esse range De valor que você falou Que poderia ter jogado De raise Flop Não precisa Eles não precisam Tanto de protection Né Desse turn Então o size Mais baixo Perfeito Size indicando valor Ali O Fresh realmente foi pro check fold Potasso ali pro Axel Que assume a liderança Tá aí o Axel O russo O Axel E agora tem Rezo do BZ BZNZ Segue ali nos 3x Dele É Ele não para E antes dessa mão Que o Axel Puxou Confesso que eu não lembro Da última vez Que eu vi um FT Com stacks Tão equilibrados Igual essa Também Também não Não tenho memória Aqui não Drapalan Credo que foi Durante bastante tempo O CL Chegou a ter mais 100 blinds Ali na causa Olhando a estrutura Que muito provavelmente Os blinds Devem passar Para 20 minutos Agora A gente estava Com blinds De 15 Não Desculpa A gente já estava Com blinds De 20 Vamos ver se aumenta Deu Que continuamos Com 20 minutos Por nível O Fresh do Axel Ali né Colocando 2x E um cabelinho Ele nessa situação Ali já começou A ter um pouco Mais de vantagem De stack Ali em relação A ICM Tem com certeza Colocar uma pressão Maior Abrir bastante Ali o range De open Era um bom spot Ali para ele Estava subindo em cima Do Cygnet Ali que é um dos menores Stacks Mais um raise Com o chão Com o chão Perfeito Perfeito O button É outra posição Que você tem que olhar Bem na hora De subir um spot Ali também O button Nesse caso Está relativamente curto 20 tantos blinds Ali ou seja O range de flat Do Fresh Ali seria bem menor Do que o normal Que acaba tornando o spot Tais valet suited Ali do hijack Rei valet suited Também Não Valet Já tem um pouco Mais de dúvida Vão ter pares 77 88 99 66 Desligou ali o Axel Pelo visto Vamos ver o Iolo Como é que joga Acho que o range dele É de valor sempre Dificilmente vai ter Algum tipo de draw Vai ter do valet Para baixo Ali E esses pares Todos Seria até interessante Ele betar Tentar negar um pouco De equidade Ali no river Fica muito mais fácil Ele betar turn Também Ele vai acabar Encontrando o valor De alguns possíveis Flush draws Fica muito mais fácil Jogar check Check river Ele optou pelo check Mesmo ali Agora esses pares Todos como eu falei Acabam ali pegando Uma high card Uma over card Desligou mesmo o Axel É até interessante Rodar check do Iolo Para a gente ver O tamanho do range Que está abrindo o Axel É muito interessante Essa informação Não vejo valor nenhum Pelo amor de Deus Não vejo nenhum valor Do Iolo betar ali Qualquer coisa Que não tenha betado o Turner Não sei obviamente O próprio flush Acho que check Realiza Se flushou mesmo Não sei se faz sentido Esse bet Bet alto Bet alto né Jota Bet alto Bet alto E polarizado Também né E puxou 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 Todos os pares ali Tem valor de showdown Não tem muito por que Querer betar Os Valetes Deveriam ter betado o Turner Pena que a gente Não pôde ter informação Do range Que está abrindo o Axel Que seria bem legal Para a gente analisar Seria até importante Para os jogadores da mesa Ter isso Acho que todos eles Queriam ver isso Perfeito Bom vamos ver a premiação Aqui rapidamente Quem cair agora leva 5.015 dólares O campeão 75.238 Para casa Vamos embora E agora o Tsutsumi E o Andy 1.9188 Jogo de brasileiros Duelo de brasileiros Na causa Os jogadores que estão Com A marca verde São brasileiros Está aí Bet do Andy 1.9188 Defendeu Completa Flush de pausa Ali no turn Muito interessante Está ruim ali Para o Andy Barrelar As Bluff Ali né Vai ter bastante Flush Vai ter bastante Flush draw Ali né Tem todo Todo o baralho Suted Está na mão Do Tsutsumi Ali né Todas as combos De paus possíveis Ali a quarta Carta de paus É relativamente melhor Para o Andy Ali é o Andy Que vai ter mais Reis Mais damas De paus No range dele Mas está aí Check Check Até o final O Andy Pode até Tentar Transformar Algumas coisas Em blefe Ali né Acho que o Tsutsumi Quando não Beta esse board Aí dificilmente Vai ter uma mão Muito alta Ali Um flush Muito alto Pode ter jogado Alguns flushes Tipo 10 Tipo 9 Ali de check call É parece ter Alguma coisinha Ali o nosso querido Essa Tancada Ah Tsutsumi Está nessa região Talvez um 7 De paus Um 9 De paus Isso Um 10 De paus Mas beta Com 7 De paus Aí Não Tsutsumi Não Vai jogar de check call Tentando 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 O range Do Tsutsumi Que está Pensativo Agora Eu acho que o Andy Ele pode transformar Bastante coisa Em blefe Ali Sim 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 Bem tranquilo Ele pegar uma dama E resolver Blefar Nesse sizing Fazer justamente O Tsutsumi Foldar um flush Baixo Ali Bom Sem valor De showdown Nenhum Tipo um Rei valete Ali Sem paus Bem interessante Blefar Também Não vai fugir Muito Muito disso O range Dele ali Mesmo Tancando Ali O nosso querido Tsutsumi Tentando Achar Olha lá Rapaz Pagou Com a dama Eita Bicho Pagou Despera Hirolou A vida Ali E é justamente Esse tipo De mão Que eu acho Super interessante Da parte Do Andy Transformar Em blefe Muito bem Jogado Ali pelo Andy Inclusive E muito bem Jogado Pelo Tsutsumi Também ali Confiou No seu feeling Uma coisa Que o Rafa Mais fala Pra gente Nos querido Rafa Moraes Salve Você é patrão Confiem Muito No seu feeling Tenham isso Sempre na cabeça Feeling É muito Importante No poker E Belo Pode Agora o Tsutsumi Consegue Tá encostado Ali Na liderança Tornei Terceira Colocação E Belo E Belo Pode Ter a dama Ali Ou ter um set De pausa Era basicamente A mesma coisa Né Fefe Acho que a maioria Dos piores Ali Vão só Checar atrás Mesmo Então tanto faz Ter 10 9 8 De pausa Ou a dama Ali Bem jogado Da mão Da mão Pelo Tsutsumi Muito Bom Gastou Todo o time Bem Tomou Uma decisão Que ele Tava bem Seguro De que na cabeça De ele Era melhor Ali Tomou Todo o tempo Para pensar Muito bom O Tsutsumi Muito bom E aí até Ficou uma lição Para quem está Assistindo a gente O tempo Que você Gasta Para jogar A mão Você não Precisa Obviamente Tancar Que nem O nosso Glorioso Amigo Joaquim Melonho Mas também Não precisa Jogar Instantâneo Toda mão É que nem O nosso amigo DBZ Exatamente DBZ Já pensa Igual Já pensa Umas três mãos Para frente O que ele vai fazer E é interessante Reparar Que o Andy Ele pega E ele Lefa o Valavala Justamente Porque Sabe Que está Perdendo Para uma série De mãos E sabe Que consegue Impor uma pressão Grande Então Muito legal Essa última mão Brilhou O Tsutsumi Concorda Muito bem jogado Pelo Andy Também Nice hand De ambos E o Tsutsumi Está jogando De novo Agora Dando call Dessa vez Perdendo Para a sequência Do Axel Ou Que desgarra Na liderança É Deixa eu falar Que nessa velocidade Devia ter o nove Viu Vitão É Muito Também Só o nove Paga tão fácil Concordo Fê Concordamos Com o Fê Dessa vez Que realmente Só há de ser um nove 3 horas e 35 minutos De live 20 horas e 41 minutos Horário de Brasília Segue o jogo Mesa final do BSOP Online Você acompanha aqui No Super Poker E vem aí Super Poker Team Pro Você quer jogar Grandes eventos Ganhar grandes prêmios No ano de 2021 Fica ligado Em breve lançamento De Super Poker Team Pro Olha só Que notícia Em Vitão Show de bola Show de bola Vai ser Uma grande promoção Que vai movimentar O Poker brasileiro Vai ser maravilhoso E quem vai ganhar É que Justamente a galera Que está assistindo Que começou a se apaixonar Pelo Poker Que gosta do Poker Que não vive sem Poker E claro Segue o Super Poker E também falando De Super Poker Super Jogos É uma empresa Do Super Poker Que fala sobre Apostas esportivas E já temos aí Notícias sobre O Paredão Do Big Brother Acompanhe lá Em Super Jogos Ponto Bet Está aí o Yolo Betis Dando o Reis Hein O Yolo Betis Esteve para ser eliminado Agora está lá Em segundo De ficha No torneio O Poker É maravilhoso Também por isso Felipe Moraes Exatamente Você vê que Acontece Realmente De tudo Ali Mas Só esperar Rapidinho Que o DBZ Olha o que o BZNZ Fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez 40% Do stack Ali Olha lá Tô uma honra Olha É a maldade É a maldade Payjump pro Brasil Meu querido Payjump pro Brasil E olha Pro BZNZ Coitado do DBZN Pro BZNZ Sobrou isso aqui Tá fora Eliminado Eliminado Esse size Que ele escolheu É Complicadíssimo É muito alto É muito ruim É muito ruim Só vai achar Valor do topo Mesmo ali Como foi o fato O cara com o rei Rei ali Não tem porquê É só vai trazer Esse tipo de mão Pro jogo Exatamente Jogou bem mal Toda reta final Que a gente acompanhou Ali Acabou punido Pelo baralho Agora Se tem uma coisa Interessante De estudo E que assim É notória É a runada Do Yolobets Que tá um negócio Absurdo Ele desde a mesa Semi Ele tá tipo assim Encontrando mãos No momento No momento Exato Sinistro Yolobets Encontrando ação Pro valor dele Exato Poucas mãos Mas todas as mãos Que ele jogou Acabou tendo a sorte De encontrar valor Exatamente É E vamos voltar E vamos voltar Foi justamente Grande Tem stack Tem stack Para se Se betar E desligar Deve ir Pro check Fold Ali 1 milhão e 50 mil Aposta do Mike Acabou pagando Mostra ali Possivelmente Um valete Acho que eu sebetaria Todas as minhas mãos De valor ali Todas Para poder tatear melhor O pós flop Todas elas Todas Sebetaria os valetes Também Jogando com stack Ali no caso Jogando com stack Com o meu range Percebido de open Ali Colocando bastante pressão Mike agora Checa a parada A dama Conecta com bastante coisa Ali Bete alto Ali Snap Nossa 2 e 8 O Brasil 2 e 8 Acho bem ok O raise Para flop Se ele quiser colocar Um pouco mais de vantagem Mas ou ele sebeta Essa parada Ou ele dá check fold Se ele abrir o raise Com 2 e 8 O que ele está esperando É um crime Abrir 2 e 8 E não sebetar Ali porque acertou O terceiro par E querer dar check call E rezar para o marado O Brasil 8 Muito mal jogado Pelo Yolo Essa mão Mas muito mesmo Esse check call É Criminoso Ele está esperando o que Né Ele está Dando check call E falando 8 Na casa dele Porque Rapaz Não tem outra explicação O range do botão Até o que não acertou Bom Primeiro Quando aposta Normalmente Tem alguma coisa O que não acertou Tem tudo para acertar Então E não vai ter muito Ais também No range Que dá check call Ali Para os quais e 8 Acabou pagando rápido Demais no River Com razão A gente foi famoso Ou nada Ali Exato Com requintes De humilhação No River Perfeito Com requintes De humilhação Eu gostei Viu Jota Com requintes Não é de crueldade De humilhação De humilhação Ele snap call Passa as fichas Aqui E agora a imagem dele Ficou um pouco arranhada Também na mesa Né É Sim Sim Ele tinha um stack Muito confortável Ali Então natural Que ele aparecia Com os listes Ainda tem Vamos ver se ele ainda está Ele realmente subiu a marcha Como a gente falou Super interessante Mas acabou Assassinando o pós-flop 840 mil É o raise do YoloBets É Brasil Olha o Fresh O Fresh estava encolhido ali E agora apareceu E é muito valor isso Porque o cara tem 20 blinds ali Rende para chovar Muito polarizado Na verdade Muito polarizado Vai ter as as rei rei Absolutamente nada Mesmo o dama a dama Ele vai querer chovar direto Não vai querer botar Uma variância tremenda nisso Acho que as outras mãos Também chovariam direto Muito polarizado É É Rei rei É bem vindo Ao inferno Será É Bem vindo ao inferno É lá e muito ruim O 4bet O jogo do YoloBets Que é terrível Terrível E agora Para o Fresh Esse daí É um sonho Mais Você vê que Ele faz esse size Porque ele viu o potencial Do amigo na última rodada Ele faz ali Ele constrói a casinha inteira Para tomar esse show E com esse cenário Quando ele consegue chegar A 44 blinds Nesse momento O jogo Fica muito bom para ele Que é assim Se não o melhor Um dos melhores jogadores Dessa mesa final E agora Com um stack Que permite Que ele Jogue Porque antes Já estava difícil E você viu que ele Explorou bem o Yolo Ele entendeu que o Yolo É um jogador recreativo Que não ia perceber Muito que ele estava Extremamente polarizado A gente matou na hora Aqui Sim, exatamente Por causa do size Que ele tinha No stack Que ele tinha ali Um pouco menos De 20 blinds Quando ele tribeta E não vai all in É muito, muito valor Eu acho que o Yolo Ali tinha uma ação Só que era o fold Acho que nem flat Cabe ali Acho que é só fold Concordo E o Fresh Sabe disso Sabe que o Yolo Inclusive não ia estar Dando a menor bola Para isso Pegou o Fisch Na curva ali O que é muito importante No poker também Você não ter ações Robotizadas Contra o field Como um todo Você tem que jogar As mãos de um jeito Contra regulares E a mesma mão De um jeito Completamente diferente Contra recreativos De um jeito diferente Contra calling stations Que é diferente De um cara mais agressivo Diferente de um cara tight Saber mudar Essas marchas todas Eu acho que é o É o que diferencia Ali os grandes jogadores Dos regulares Mais comuns Concordo completamente E a pressão Em cima do nosso amigo Signy Band Infelizmente Um ICM gigantesco Ali Piscou uma Já é fold Exato A piscada A bebida que pisca Vamos lá Gente Pessoal cogitando Fold de Rê e Rê Contra o Aiz Lá não tem a menor condição De foldar Rê e Rê Na altura dessa campeonata Aí não joga Não joga Que esse Não se envolve Nesse tipo de mão Inclusive Se você for estudar ICM No ICM Que é o programa Que eu recomendo Todas as situações De CM As Aiz E Rê e Rê É sempre Rê e Skull Ali Não tem muito Como fugir Vamos ver o Axel E o Lobet O Lobet vai querer Dar show Não sei se vai ser Nessa mão Mas ele vai querer Ele vai querer Reaver as fichas É mas é interessantíssimo Mesmo o Vitão Ver se ele entra Em uma espécie de tilt Ali ou não É porque Ele perdeu metade Do stack ali Gorilando a parada Falando em português Bem clara É Fazer Cometendo Verdadeiras atrocidades É O IC6 ali Bem ruim A do IC6 Foi bem pior Que a do IC8 Foi péssimo É a do IC2 Terrível Foi dinheiro dado Foi criança esperança Doou Exatamente Ligou lá E assim Esse tipo de jogada Tem um efeito Tão negativo Não só por você Passar as fichas Mas porque É difícil Você fazer Uma atrocidade dessa E manter a cabeça No lugar ali Continuar tranquilo A tendência é o que? Que abra a porteira Pra gente ver Ainda mais bizarrice Sabe? Perfeita mão Me abraço Pro Matheus Luiz Tô contigo ali Cara Se eu tenho o rei-rei Numa reta dessa Ali O cara mostra as as Eu falo Bate a 5 Aí que eu vou atrás Do meu rei Desvia do meu rei Aí Desvia aí Filho Se vira Pra desviar Ainda falo Pro dealer Sem surpresa Só pra ver O cara Do Eyes Chorar A lagriminha É isso aí Confiança Caraca Vitão Próximo live Que acontecer Isso aí comigo Eu vou dar Essa falinha Muito bom Vou anotar aqui Também Vai por baixo Vira pro dinheiro E fala Sem surpresa Sem surpresa Ai que mito Vamos que vamos Tsutsumi contra o Axel Axel com 3 vezes Mais de ficha que ele Vamos Tsutsumi Vamos Brasil Os brasileiros Estão identificados Com a Com a marca verde Ali no nickname Eu acho que vai ter Bastante No segundo check Eu já acho que o range É bem fraco Do Tsutsumi Tá dando pra dar Check fold ali mesmo Acho que até os valetes Ali depois rodar Check check flop Deveriam betar Vai ser muito melhor Pra você betar ali Bet fold ali Do que Da check call Acredito que o range Acabou ficando Muito fraco O range percebido Do Tsutsumi Mas eu sei que Realmente tem a valete Dama ali Polarizadaça Olha lá A valete seguiu Carquer valete É Vamos ver o Axel Se vai Vai blefar Cadê você Axel Talvez dama a dama Jogue dessa forma Também né De check check flop De check call turn Estou achando A posição do Axel Ali o range De blefe dele Tem que ser bem largo Ele tem que botar Pressão em muita coisa Acho muito difícil Um valete do Tsutsumi Chegar ali Chegou Empatou Eu preferia ter betado Esse turn ali Na posição do Tsutsumi Até pra poder Continuar valibetando O River Inclusive Muito bem O brasileiro André Nascimento Andi1988 É o menor stack No momento Com pouco mais De 12 big blinds O menor stack É o russo Axel Ou É o Axel Eles voltam fazendo Uma pergunta interessante Aqui Vitão Como funciona o imposto Pra quem ganha Se é limpo Ou quando troca Pro real Perde muito Pergunta Pergunta bem interessante Aí Assim o PS Não vai reter Na fonte Diferente do BSOP Ali quando é online Quando é live Desculpa Mas fica a cargo Obviamente a responsabilidade De cada jogador Declarar isso no final do ano E acho que a melhor forma Que eu indico ali Para os jogadores É fazer o carneleão Ali que você vai pagando O seu imposto Mês a mês É a forma mais tranquila Mais fácil E mais honesta De você fazer o seu imposto De renda Com o jogador de pôquer Sabe tudo JP Braga E o Yolo Betis Tribetou O Tsutsumi Será que o Yolo Betis Faz o carneleão? Essa é a pergunta que fica E olha lá Call do Tsutsumi Esse call Esse call É pouco talvez É Torcer pro Tsutsumi Ter as as mesmo Rei rei Fletar na maldade Fletar na maldade Fletar na maldade Paisais rei com pausa agora Jogaria de check call Só bem tranquilo Acho que sem pausa ali Realmente eu vou Dá pra dar raise Isso A gente tava falando de SPR Há um tempo A gente tem 7 milhões No pote Tá com SPR De 1 pra 1 agora O Tsutsumi tem 8 milhões No pote Tem 8,7 É Olha Vai ficando tensa a mão É O Yolo Em teoria Deveria chovar Essa parada agora Obviamente o turn Não é legal Mas Vamos descobrir agora O tamanho do range Do Tsutsumi Eu ainda acredito No as as quais de pausa Chocou Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o Brasil Que coisa linda JP Braga Felipe Moraes Pessoal de casa O Tsutsumi Ficou gigante No jogo Foi pra segunda colocação Nice Rande Jogou a perfeição O fino do bino Do pôquer Agora Nosso querido Tsutsumi É E o Yolo Betts Podia não ter chovado Esse Dama-Dama Jota Ah não Cooleraço Cooleraço Bota na conta do Cooler Bota na conta do Cooler Vai ter um pouco de Izzy Ray ainda Eu acredito Por conta do ICM Acabou punido Merecidamente punido Pelo baralho Eu diria o Yolo Betts Olha Vocês não tem a dúvida Que é Que é punição mesmo É incrível Como esse tipo de coisa Acontece Tsutsumi Jogou demais Jogou demais Jogou o bino ali As as quais de paus Mesmo ali É perfeito Perfeito Senhores pegarem o break Aqui para o toalete Um segundinho Vai lá Lave bem as mãos Quem vai ao toalete Lave as mãos E quem não vai Também lave as mãos Quer dizer Se for no toalete Óbvio Se não for fazer Número 1 Número 2 Porque a asepsia De mãos É importante Para erradicar O coronavírus Certo Felipe Morales Exatamente A galera está gostando Bastante da transmissão Agradeço muito Os elogios Pessoal Danilo Almeida Falando que Transmissão top Comentários top Celso Ricardo Falando não É só os jogadores Mas a turma Que está comentando Está louco Aí sim Que bom que vocês Estão gostando E vamos que vamos Pessoal Só fazendo Duas correções Sobre os jogadores O Andy1988 É o Anderson Nascimento Não é o André Nascimento Como eu havia dito antes Eu peço desculpas A torcida do Anderson Por tê-lo chamado Pelo nome errado É o Andy1988 Anderson Nascimento E o Cigney É o Cigney Bandeira Não o Cigney Bandeira Como eu também havia dito Fazendo essa correção Porque é importante Os jogadores Serem identificados Exatamente como é O nome deles Então eu peço desculpas Aos torcedores Aos próprios E segue o jogo Segue o jogo Agora Temos o segundo lugar Em fichas Nesse momento Com 62 blinds 25 milhões De fichas E cheio de confiança Cheio de moral Porque Realmente Samão foi muito bem jogado É claro que Foi um cooler Que não tinha como O Yolo jogar também Diferente O Dama-Dama Mas é muito bom Quando você vê Que o jogador brasileiro Tomou as decisões Perfeitas Muito bem jogado E agora A gente tem Dois jogadores Com stack Curto Situação ótima Tanto para o Tsutsumi Quanto para o Axel Ou ficar Pressionando ali Os outros jogadores Por conta do seu stack Uma diferença muito grande Para os outros jogadores Dá para colocar uma pressão Por conta do ICM Então vamos Vamos lá Vamos ver Como é que vai ser Esse próximo segmento Perfeito Acho que a única questão É que para o Tsutsumi Fica ruim Porque o Axel Está logo na canhota dele E tipo O Axel vai poder Jogar o ICM Muito no colo Ali do Tsutsumi Seria mais interessante Ali para a gente Se estivessem Um pouquinho mais longe Ali né Para o Tsutsumi Ter mais a pressão Do stack Mas o Tsutsumi Tem que tatear né Tem que dar alguns Reis ali Para ver como é Que o Axel Se comporta Se o cara Começa a fletar demais Dá muita tribete E aí sim Você desce as marchas Muito bem O jornalismo O jornalismo Super Poker Traz informação aqui Pro Beers Campeão do evento De número 36 O Andras Nemeth O húngaro Mágico Ficou com o título No evento De número 36 E o Matas Simbolas Da Lituânia O Bebaime 777 Conquistou O evento De número 35 Para ambos Foi o segundo título Na High Roller Series Bom Beleza Bo 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 Cracks do jogo Tanto o Matas Simbolas Quanto o Andras Nemeth O Pro Beers Então aproveitar mais uma vez O espaço aqui Para fazer um convite A todo mundo que está assistindo O Forbet está com as inscrições Abertas Novamente Primeiro semestre Até sexta-feira O Sketch Vai terminar de colocar Tudo no ar Mas vocês podem já Ficar prontos para isso Qualquer dúvida Podem procurar a gente No arroba Forbet Poker Team Inscrições abertas Para o time micro E o Tyre 3 Que é o Tyre do Silver Do qual eu faço parte Eles são um dos sócios Se vocês quiserem fazer parte Do Forbet Agora é a hora Beleza Beleza E vamos falando também De Poker Trader Olha só que maravilha Poker Traders Ensina mercado financeiro Para jogadores de poker E sorteará viagem Para Las Vegas Além de você saber Tudo o que rola No mercado financeiro Aprender A fazer as operações Arrumar uma nota Na bolsa de valores Você participando Do curso Poker Traders Mercado financeiro Para jogadores de poker Você vai participar De um sorteio Para uma viagem A Las Vegas Quer saber mais? Aponta a câmera Do seu celular Para o nosso QR Code No canto direito alto Da sua tela Tem lá a matéria Do Super Poker Do Gabriel Grilo Contando tudo De Poker Traders Para você Aponta lá A câmera do celular Se inscreve no curso Aprende mais Alguma coisa Aí Útil Importante Além do poker É claro E Participe de um sorteio Para a Ilha Las Vegas Onde JP Braga Deu entrevistas Voltamos Hein? Ao vivace A cores 200 mil 400 mil Ao blind Mais 10 minutos Nesse nível de blind Com 8 jogadores No momento E agora E agora Yolo Betts É o menor stack Tá vivo ainda Teve várias chances De cair Mas agora Realmente Tirando essa mão Do Dama a Dama Ele tá fazendo justo Para cair A mão do Dama a Dama Foi cooler Não tem jeito Não tem jeito Subiu Estava jogando No time principal Do Forbet Abraço a todos vocês De Minas Minas Alô Minas Pessoal do Pôquer Piras Alô Vivi Fernandes Deus te proteja Porque o resto Você já sabe Gosto de pôquer A Vivi E ela Nascida em Brasília Mas criada em Minas E ela gosta de falar Minas Porque ela é de juiz De fora Drupaluker e Tsutsumi Na causa Drupaluker Deu uma assumida Também Felipe Moraes Deu uma assumida E agora Nessa ação Ele jogou De limp Call Versus o raise Do Tsutsumi O Tsutsumi Quando ele joga Fazendo esse raise De 3x Para a flop Dar uma Polarizada No range dele Quando ele dá Esse check No turn Eu acho que É um pouco Improvável Que ele tenha O rei Olha lá 7, 8 Acabou acertando 8 Basicamente Dando give up Turn ali Acabou acertando 8 Mas concordo Perfeita análise Exato E daí Acaba que O Drupal Jogou certinho Ali O seu raise 9 Jogou Dando limp Call Preflop Deu o primeiro Call No flop A raise 9 Acho que é limp Show 100% das vezes Para a gente Olha o indo Anderson É atenção Brasil Ao in de Anderson Nascimento Andi 1, 9, 8, 8 Ao in ali De um pouquinho Menos do que 12 big blinds Signei bandiera Com a ação Foldou Foldou Sobrou Pro Axel Ao in call A raise 7 A raise Cadê o 7 Ele apareceu Bebetinho Bebeto Segurou Tá lá Segurou Segurou O brasileiro Anderson Nascimento Tá no jogo JP Braga Muito bem Respondendo a pergunta Do chat aqui Falando pra gente Não ter mimimi Indical Three-handed Da mesa final Indico Sem medo Nenhum Ser feliz Angel 9, 8, 8 Signei Bandi Tsutsumi Júnior 7 Seria bom Demais Vai ser Esse é o meu voto Do Three-handed Acho que vai acontecer isso É isso Eu voto com o nosso jogador mais experiente aqui Que é o JP Braga Apesar de eu ser mais velho Os cabelos de prata Eu voto com o decano Com o ancião JP Braga Tamo junto É o Drupal vai pro tanque Faz a Tribet ali Cheiaça também né Exato Cheiaça e já é diferente da do Fresh ali Porque ele tem espaço ali pra dar Tribet Fold ainda né Com 26, 27 blinds que tem Vamos ver o Mike Tá dando a sua última bala de Tribet Lite Se assim quiser o Drupalucker Mas como você mesmo falou né Vitão A imagem dele ali tá bem sólida na mesa Exato Com a imagem ali de um range um pouco mais forte Que ainda melhora bastante ali pro range de Tribet Lite Nesse sentido Ficou bastante tempo na Na Minduca né Agora Se apresentou aí pro jogo Olha lá hein Silvio Slater falando um negócio legal aqui Vitão Que eu queria agradecer aí na game A Card Room Lineup E a todos que nessa quarentena disponibilizaram aulas gratuitas para os amantes de pôquer É isso aí Grandes nomes que fazem a diferença Muito bom seu Silvio Você falou uma coisa muito importante Jota Aqui na transmissão Que a comunidade do pôquer se une para causas boas Como essa Sim E não poderia ser diferente Vamos ver agora o Tsutsumi pra cima do Yolobu O Yolobu vai ficar louco hein Vai ficar maluco Agora hein Vai falar vou pegar minhas fichas de volta Chovar 7-5 no iPadinho É É É o Yolobu Olha lá Olha lá Olha lá Domination Nation Com tranquilidade Não dá mais Já era Não dá mais É O Tsutsumi assume a liderança do BSOP Online No meio-event O Brasil O Brasil na ponta Felipe Moraes É E o Yolobu Vai ter pesadelos com o Tsutsumi Vai ter pesadelos Porque Olha Essa situação também não tinha o que fazer Tem que chovar mesmo Esse Ais em 9 horas É Eu acho que ele está à frente do range do Tsutsumi Mas acabou que encontrou ali topo do range E vamos de ship leader brasileiro né Pitão Ship leader brasileiro Edson Tsutsumi Na liderança do BSOP Online Main Event Vou colocar na tela Pay jump ali pro Cygney Pay jump pro Andy Isso Vamos de payouts aqui na tela Tá aí O nono colocado levou 5.015 dólares E o Yolobu levou 7.036 dólares Agora a gente segue com 7 jogadores Quem cai agora 9.871 dólares E continuamos com 3 Brasileiros Com 7 jogadores aí O Tsutsumi dando o raise E pra cima do Cygney Bandira É O que o Fiat tinha falado ali Um tempo atrás Vai começar a colocar o stack dele ali Pra trabalhar o ECM ali Tá tateando ali Por enquanto o Axel não reagiu nenhuma Todos os raises do Tsutsumi ali Passaram o lead do Axel Muito difícil tirar o Tsutsumi ali Desse three handed Nessa faixa de stack Com a pressão do CM que ele tem Com o futebol que tem apresentado Inclusive Tá jogando muito Olha aí All win do Drupaluker E o Fresh O Fresh que é uma grande ameaça Que é um grande jogador Né Jota Perfeito Perfeito O Fresh O Fresh tá na dele ali Com 40 big blinds Mas ele é um cara Muito perigoso Concordo Vai dar trabalho Até umas horas O menino Fresh O valor do Bain foi de 215 dólares Lucas Dinelli O Axel não é brasileiro É russo O nome dele Vou confirmar aqui pra vocês O nome dele é Alexander Sheshukov Que pronúncia hein É Pronúncia de quem esteve lá Meu garoto É Esteve lá gravando O pessoal nadando Na piscina ali A 3 graus Eu chorei de rir Com aquele vídeo É mole aí Os caras falaram Não mas é piscina aquecida Meu Ah vai pro inferno Rapaz Piscininha amor ali Com 3 graus Né A sombra Como é que fica pelado Nesse frio rapaz Pra tomar um banho Era uma dificuldade máxima Dando as suas braçadas Ali em plena neve Tomar banho no quarto Com calefação Já era mó treta rapaz O cara ficou pelado Foi pra piscina Cê é louco Tem que ter perdido muito No jogo Pra fazer um negócio dele Tem que ter tomado Muito um out No river Pra fazer um bagulho desse E o Gabriel Reis Perguntou ali Amigos O que vocês estão achando Da performance Dos brasileiros Até o presente momento Olha Até aqui Estão jogando muito bem É espetacular Eu diria Estão destruindo Estão destruindo O Tsutsumi Até aqui Jogou Fino O End Também Jogou muito bem O signo é que a gente Não viu tantos showdowns Mas daí Quando você não vê showdowns Você também não tem como Falar nada Então Tem preso ali Nos 20 blinds Desde os 27 left Ele fica realmente A manobra ali Mas está jogando fino Em termos de range Sem inventar nada Perfeito Então Só Satisfação Muito bom Muito legal O Brasil Indo bem Vamos lá Um abraço Para o meu grande amigo Alex Guerra Que está acompanhando a gente Perguntou se tem algum lugar Para ele no Forbet Viu JP Braga Olha Como falei Ali Estamos com as inscrições abertas Até o final dessa semana O sketch termina de colocar no ar Qualquer dúvida Pergunte para Arroba Forbet Poker Team Todo mundo tem chances Beleza Tem uma pergunta Que chegou aqui pelo Twitter E aliás No Twitter Ainda está rolando A nossa promoção No Twitter Do Super Poker Você vai lá e dá o retweet No post indicado Ali No Twitter O João Nunes Perguntou Explica para a gente Como se aplica na prática O conceito de SPR Como se joga A gente já falou Vai falar depois dessa mão Aí Novamente sobre SPR A gente está aqui Para atender E responder Todas as perguntas Quando possível E olha O duelo de russos Foi para a Flush Mas acertou dois pares Com o rei no River O Axel E encosta na liderança Aí Fala sobre SPR Eu queria muito ver Mas só ainda em relação A essa mão Então eu queria muito ver Obviamente não seria possível Ver a mão do Drupalucker Porque assim Bateu o rei no River E quando bate rei ou o ice No River ali E você não é o agressor Original da mão No caso O Drupalucker Era o agressor original Vai ser muito difícil O Axel Ter algum tipo de blefe Nesse bordo Porque esse range Acerta demais O range do original Reza Então você tem que ter Um pouco mais de overfold Ali Na posição do Drupalucker Um rei seco Talvez não fosse Mais indicado Para dar o call Um único par Vai ser muito raro Você ver o field Blefando Bordes com o ace high Rei high Perfeito Importante isso Felipe Moraes Vamos falar de SPR Só depois dessa mão Aqui foi ao win O Axel E puxou o pote Felipe Moraes SPR Lança a braba Para nós Vamos lá Como o JP Explicou agora Há pouco SPR É a proporção Que você tem Entre o pote E a quantidade De fichas Que você tem Ou seja A proporção Vamos supor Que tem um pote De 3 milhões Para Que você tem 3 milhões Quando tem um milhão No pote Opa Já falo A win ali Do Andy Do Andy Brasileiros Era impossível O Andy Sutsumi Contra Anderson Nascimento O Andy O Andy O Andy Ficou com o Andy O pote Prossiga Tino Vamos lá Então por exemplo Se você tem no pote Ali cerca de Um milhão De fichas Se você tem 3 milhões No seu stack Isso significa Que você tem A proporção Ali de 3 para 1 Certo Daí Geralmente Quanto menor O SPR Mais você tem Opções Ali Seja de Caber alguns Show Ou alguma coisa Assim E quanto maior O SPR Mais você tem Que tomar cuidado Para as vezes Por exemplo Não acabar Não acabar Dando alguns Converso Com flush drop 5 de SPR Para trás Uma puta manobra Que não faz sentido Você acaba colocando Muita ficha Num spot Meio catrupe A gente costuma Usar SPR Até 3 No máximo 2 é o padrão De jogar De check shove Jogar um pouco Mais rápido A mão SPR acima de 3 Você pode jogar A mão Bem mais Passivo Não Mais devagar E isso Mais controlado Exatamente Perfeitamente 250 mil 500 mil Subiu a temperatura E o Axel Dando um raise Para 1 milhão No big blind Do Cygnet Bandira É Complicada A situação Do Cygnet Nesse momento É o menor stack Ainda tem Full de active Bastante Tem jogo Tem jogo Estava com mais De 15 blinds Está em uma situação Bem confortável Ainda Está aí o Mike GG3 Também está um pouco Mais quieto Mas está Mostrou também Um bom Um bom Um pouco de sobrevivência Um bom futebol Com toda certeza E o Fresh O Fresh está sumidão O Fresh e o Mike Estão na zona do agrião Estão extremamente Pressionados ali Com o ICM São os stacks medianos Tudo na tela Agora o Fresh Jogando o ICM Fino ali Tem que colocar Pressão mesmo No drop a locker E no Cygnet Chovar mesmo ali Bastante coisa Ninguém vai querer Cair nesse momento Muito bem Muito bem Segue o jogo por aqui Lembrando que São sete jogadores E a gente tem Caramba A gente tem aí Quem cair agora Levando 9.871 dólares E o campeão 75.238 Bem Felipe Fazendo uma pergunta Interessante aqui Se eu manjo Ou gosto de outras modalidades Como Sturge, Rez Omaha, High Low Eu amo as outras modalidades Tenho um prazer imenso Em jogá-las Mas não manjo nada Pra ser bem sincero Manjo mesmo De Texas Holden Pouquinho ali De Omaha Pouquinho de Omaha High Low Estudava um pouco disso Antes de entrar no time Mas faz muito tempo Que eu não me dedico a isso Amo jogar tudo Quanto é tipo de poker E sou um gorila Nas outras Que não são Texas Holden Diga lá Diga lá Diga você Eu tô do mesmo jeitinho Eu acho demais Eu fico maluco Eu sempre encho o saco Aqui do Hugo Do queijo de acaritinho Pra deixar eu ficar jogando Os bico O low Quando tem Quando tem Esculpa Essas paradas Eu meto bala em tudo Nisso ali Você meto bala É só pra me divertir ali Mas o Hugo Ele é Chato Chato Não libera as coisas Pra mim Como que você fala assim Do cara Pô O Hugo Ele fala assim Você mal sabe jogar Com duas cartas Você quer jogar com cinco Com sete Pô É verdade Você velha Você velha em rede nacional Pô Pô Acabou Mas eu acho demais Eu gosto muito Nossa É uma paixão tremenda É muito divertido Outra modalidade Que delícia O res é uma delícia De jogar Deixa eu fazer uma Stead 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 é muito bom Stead Stead é animal De jogar Deixa eu fazer uma pergunta Aqui JP e Moraes Que jogam pra times JP No 4bet A gente tem um grande Craque do Omar Que é o Eder Campana Fora ele Algum outro jogador É indicado pra jogar O Marra Em algum tipo de reta Ou não Nem o próprio Tem alguns jogadores Inclusive o B Dias É um monstro B Dias Claro O B Dias também É verdade O B Dias é um monstro Desde que o B Entrou com o time dele Já faz quase dois anos Agora A gente criou Dentro do 4bet Um time Focado em Omar Então tem Alguns jogadores Acredito Tem uns 10 15 players Estudando com o B E com o Eder Esses dois monstros Do Omar Então sim A gente tá preparando Uma galera Pra enfrentar os fios de Omar Porque isso tem crescido muito Principalmente no Omar Já vale a pena Você se dedicar Em estudo a isso Porque já tem Fields e torneios Com uma mostragem suficiente Pra você ser lucrativo nisso Eu acredito que o Omar Vale a pena investir Em estudo também Hoje no Acaritim Não temos uma divisão De jogadores Pra o Omar Com certeza Se tivesse algum jogador Que tem o estudo Que gosta do jogo Mesmo assim Mas estuda a fundo Teria a possibilidade De ele estar jogando Mas não é a nossa realidade Nesse instante Assim Não possuímos Nenhum jogador Que tem na reta Ali O Omar Mas se o jogador For bom Por exemplo Se a gente tivesse Um Eder Campana Dentro do time Com certeza Jogaria o Omar Porque se não jogasse A gente já tá Perdendo dinheiro É só me corrigindo É só me corrigindo A turma não é nem Só de Omar É uma turma de Mixed Games Do Forbet Show de bola Já tá investindo Bastante tempo Em estudo Muito bem O Tsutsub tá punindo O limp do Fresh Depois eu vou querer Que vocês comentem Sobre esse limp Dessa posição Ali do Fresh Vamos ver o desenrolar Dessa mão Porque olha só Olha só Será que foi A piranhagem monstra Comentem Sim cara Eu tenho muita experiência Vitão Em jogar de limp Obviamente a gente respeita Quando os jogadores Mais high stakes Ali do GTO Entram de limp E sinceramente Eu não consigo enxergar Coisas positivas Nisso Sabe Tipo Tudo bem Ele poderia estar Montadaço ali Com as Ais Rei Rei Enfim Querer recolher um pouco Mais de dead money Mas a gente vai ganhar Mais dinheiro Dando reis normal mesmo Acho que em teoria É meio que Uma questão De ele querer aumentar O VPIP E não ser pressionado Por Não ser tão pressionado Por conta do ECM Poder jogar Ter construído ali Um range De limp call De limp shove Limp fold ainda Mas na realidade Eu não vejo Ele utilizando Tanto isso Eu acho que na verdade Ele acaba Espotando mais Alguma coisa Que às vezes Até é difícil De colocar Seja de perceber Que os jogadores Que estavam Em late position Eram justamente Os chip leaders E às vezes Eles poderiam Estar explorando mais Alguma coisa assim Em questão de Da race Mas como JP No meu próprio jogo Eu não tenho Esse tipo de jogada Não pelo menos Dessa posição Vou ter mais É complexo É o que você falou É muito difícil Dividir seu range Entre limp fold Limp check Limp call Limp shove Perfeito Acredito que ficou Bem face up O fresh Alguma coisa Tipo 9-9 10-10 Justamente como você falou Não queria enfrentar Muitos flats E tal Exato Perfeitamente Muito complexo As estratégias De limps Mesmo os grandes Jogadores Que eu vejo Fazendo isso A gente já teve A oportunidade De ver o Great Dance Numa reta de BSOP Jogando de limp Também Acabou não dando bom E agora O win do Do fresh Para cima de Signet e Bandira E papagaio O que tem que ter Vamos ver Pagou 8-8 Ré e 9 Ah E o rei apareceu Oito Tem oito Não tem oito Irremediavelmente Eliminado o brasileiro Signet e Bandira Pelas mãos Assassinas E sanguinárias De fresh Ode Deram ficha Para quem não podia Pois é O homem estava quieto Ali no campo Mas quando você vê Ele já está com as suas fichas Na mão É complicado Não tinha como escapar Dessa não Seis jogadores Eu tinha até perguntado Para vocês Com o que tem que dar call A partir do que tem que dar call Rei e dama Tem que dar call Muito provavelmente sim Ele era o menor stack O Signet Então para ele O ICM é bem menor Obviamente vai ter ICM Mesmo sendo menor stack Mas é bem menor Qualquer outro stack Ali Não tinha ninguém Menor que ele Então acho que tem que dar call De rei dama Rei vala suta De par de cinco Mais ali Até um par de quatro Perfeito Bom, eliminado o Signet Bandeira Levou Para casa Exatos Nove mil oitocentos e setenta e um dólares Uma excelente premiação Mais de quarenta mil reais Ali para ele Sexto colocado Vai levar Treze mil oitocentos e quarenta e sete dólares Temos dois brasileiros Andy um nove oito oito E Tsutsumi Junior sete Edson Tsutsumi Anderson Nascimento Defendendo a honra do Brasil Nesse BSOP Online Main Event Vamos juntos Vamos juntos Comigo Victor Marques JP Braga E Felipe Moraes Ao vivo Já quatro horas de live Olha lá Olha o Tsutsumi ali Overpotando Me parece bastante blefe Ali do Tsutsumi Para ser bem sincero Ele erra muita coisa Nesse borda Dez e nove Flash Draw Seis e sete Seis e sete São mãos naturais ali Que estão completamente Erra Se ele quisesse Playfire Esse sizing É perfeito Se ele quisesse Fazer sizing Com valete Seria ainda mais legal Porque já está se tratando Metagame Ele sabe que o Fresh Inclusive tem capacidade De herolar essa parada É Puxou o pot É um novo chip leader Mostrando todas as ferramentas Do Tsutsumi Meu Deus do céu Muito orgulho De ver o nível de jogo dele Muito bom mesmo É isso aí Alguém perguntou O que era chove E chove é quando você vai All-in Coloca todas as suas Link chove ali Eles estavam Na verdade Ele queria saber O que representa o range Qual seria o range Acho que chegou a falar aqui Alguma coisa entre Oito, 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 nove Nove, nove, dez, dez É não, não Mas era sobre o termo chove mesmo Chove em inglês É empurrar, tá gente Só para contextualizar Para vocês Quando a gente fala em chove É o all-in É colocar todas as suas fichas Não existe Falar Eu chovei all-in Porque é a mesma coisa Só para situar o pessoal E novamente Entrando de limpa O fresh É Está numa piranhagem absurda Esse cara aí Ele está com um seat Muito ruim mesmo Porque ele tem na canhota dele Os dois big stacks Então acho que ele está tentando Ver flops ali mesmo Não tomar muita tri-bat Bat blind agora Ele resolve O que ele vai provavelmente fazer Ah, foi para Dois blinds ali Me confundiria No lugar do Axel Porque eu não vejo Ases betando esse sizing É nunca Nunca na vida Mas tipo alguma coisa Tipo um 5-5 ali Que está querendo Negar toda a equidade Ali do Do Axel Difícilmente o Axel Tem ice também Você vê algum ice Que ele não abra Raze mesmo Com essa estratégia Pode ser alguns Ases mais fracos Ele pode querer jogar De limpa Um ice 5 suited ali Para tentar fletar Ver o flop ali Mas com certeza O ice não vai betar Dois blinds ali Naquele bordo Beleza Olha o Tsutsumi aí Procurando o big blind Do Anderson agora Axel Tem que betar mesmo O Axel Vai tri-betar Muito menos light Esse spot Porque se ele tri-betar Light O Andy show Ele está basicamente Comitado Ainda teria espacinho Ali para ser sincero Se ele quiser fazer 3 milhões Foldar para um show De 10 milhões E tanto Ainda cabe É preciso mesmo A betou alto ali 3.600 Já seria embaçado Foldar para o Andy Ali por exemplo Mas boa jogada Do Russo ali O range do Tsutsumi Ali vai ser muito largo Nessa altura O campeonato Vai estar subindo Coisa de 75% Do baralho Ali A tri-bet É bem recomendável Talvez não saia Um pouquinho mais curto Ali 3 milhões Já fazia o serviço 21 horas e 25 minutos BSOP online Na tela do Super Poker Com JP Braga E Felipe Moraes E dois brasileiros Entre os seis finalistas Vamos juntos O bicho está pegando O couro está comendo E o Axel Dando raise No Mike O Mike está sumido Mais sumido Que o orelha de freira Está jogando certo O Mike Tem que jogar Com semi no colo Tem que esperar Cair o Trupa Lucker Esperar cair o Andy Na situação dele Para ele começar A colocar um pouco Mais do jogo Eu enxugaria bastante Eu enxugaria bastante Meu rende de defesa De Big Blind Aí também Obviamente Eu defenderia Coisa de 35% 40% do baralho Ali mais longe Dos 60% Que a gente normalmente Defende Lá em Blind War Mickey versus Fresh Mickey Mouse Vamos ver Arma alguma Para nós aí Mike Limpou Fresh Deve punir Ali com Boa parte do range Ali 3x não Bem-vindo ao inferno Exatamente Olha lá Está certinho Que é o que o Trupa Deveria ter feito Naquela mão 10 e 9 Fê Que não esqueceu De comentar Verdade Ficou contra o Tsutsumi Ali Acabou entregando Um monte de ficha Ali Na época ele tinha 30 blinds Agora está com 12, 13 Sentindo falta Bruno Pedrosa Perguntou Caio Pessanho Parou de jogar Galera Alguém sabe Não parou de jogar Não Não parou Voltou a jogar Mid low Ali Está assassinando Novamente Caio Pessanho Grande abraço Um das vacas sagradas Do poker Sou fã Exatamente Caio Pessanho Pode não estar No ritmo de antes Mas quando ele voltar E pegar O bicho vai pegar Tem várias situações Na vida do Caio Ele perdeu o pai Foi bem complicado E depois teve filho Foi uma alegria O tempo No tempo Não confundam Essas histórias Que as vezes O povo No geral Não sabe Com qualquer coisa Relacionada A variância O Caio Sempre foi Sempre será Um monstro Do joguinho É Quando o cara Some no poker O pessoal Sempre fala Quebrou Nem sempre é assim Olha o Igor Só segurança Do Brasil Em nossas mãos Ah Brasil Confia Confia no pai Confia no pai Na chamadinha Como chama O JP Braga JP Vou te falar Olha Quando eu estiver Fazendo um FT Eu vou passar Um whatsapp Você viu que a questão É o timing certo Você viu que É o timing Imperfeito ali Rapaz Vamos junto Vamos lá Tem 10 no baralho Seu Tsutsumi Vamos Tsutsumi Tamo junto Taregis Vamos lá Vamos lá Desculpa É que além De eliminar Além de dobrar Ali Dobrar não Mas evitar A dobra Do Drupal Você Elimina Um dos jogadores Que Podem dar Muito trabalho Então assim Ele não só Foi para 85 blinds E ganhou um pay jump Ele aumentou Assim Substancialmente As chances Dele De estar ganhando Esse título Aí De BSOP Então Poxa Que importante Esse 10 no River Importante Importante Demais E justo Vamos aos pay jumps Aqui Aos pay outs Levou 13.847 dólares O Drupal Seguimos com 5 jogadores Quem cair agora Leva 19.426 dólares Para casa E aí o Axel Dando raise No Andy Olha só Era para isso Era isso que ele queria Tem muito Fodject ali Tem que chovar Boa parte Do baralho Dá para chovar Tranquilamente Uns 25 30% Vamos com você Andy 1.988 Bases ali Broadway Sulted Pares Olha o incol 9.9 As de damas Segurança É agora 8 né Ah 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 Falei 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 no né É 8 só Sem o né Olha aí Eliminado Andy 1.988 Na quinta colocação Bom Para 19.426 dólares Brasileiro Puxa um grande prêmio E agora a gente tem Um representante Só que é o Tsutsumi Júnior 7 Nossa torcida Toda para ele Agora Nesse momento Que ele não é mais O chip líder Mas é o segundo Colocado de fichas Com boa vantagem Contra Os demais Competidores Né Vamos lá Vamos lá JP pediu mal Mas está com crédito Né Jota É Não Uma malminha De novo Foi mais uma falha O Tarek Silva Perguntou se eu já me aventurei Pelo capado Que pergunta Hein Dom Não Mas eu entendi a pergunta Não me aventurei Olha lá Olha o esquizizão 5x ali Olha aí Apresentou a pistola Ele coloca muita pressão No Axel Que tem um ICM grande Com dois stacks Menores que o dele E o Mike Tem um range Bem fraco De flat Nesse stack Não vai ter Trapping Nessa altura Do campeonato Mais um belíssimo Spot Que pega o Tsutsumi E pra voltar A liderança Né Jota É Muito bom O Mike Agora joga De ou show Vê ou fold Não tem muito Como ele fletar Isso Não sei que realmente Esteja trapping Agora Então Mas confesso Que essa Tancada dele É desagradável Aí É Mais um belíssimo Spot jogando fino Do Tsutsumi Tá doido Vamos ter calma Nós E o Emerson Rodrigues Perguntou Baralho capado É quando tira Todas as cartas De paus Essa foi boa Muito bom Esse é o verdadeiro Baralho capado Né irmão Essa você mitou Emerson Essa você mandou Bem demais Mas a responder A pergunta Costuma ser Do sete pra cima Tira de dois Até seis Ou de dois Até sete Isso Exatamente Tirar Tirar A naipe De pausa Faz mais sentido Exatamente É um jogo Capado Ai que maravilha Reis do Tsutsumi Júnior Sete Quatro jogadores E agora Teve call E board Do capeta Board do capeta Board bom De você bet Um quartinho Bem tranquilo Você aberta um quarto Você vai poder reagir Bastante bem Se tomar check raise Vai ter espaço De sobra No seu stack Exatamente O que faz O Tsutsumi Ali Eu estaria com todo E qualquer tipo De backdoor Ali Qualquer mão Laipada Race high Rei high Mais do que Race high Vai pegar Bastante dama Para ficar Duas pontas Foi para o terço E tomou call Foi para o quarto Ali Quartinho Foi 830 E ainda 2 milhões e 500 É não Foi um terço Foi um terço 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 Perdão Resou o terço E agora Esse 8 vai muito interessante Para o Tsutsumi Ali vai ter muito 8 No range de flat Ali Agora morreu o 8 Ali Mas muito 8 e 9 Paga 8 e X Que é broca 8 dama Por exemplo Até mesmo 7 e 8 O 8 agora É air Check push Ali Nossa Fuladaça Estava esperando Com a boca Cheia de dente O Mike Fuladaça Fuladaça Eu jogaria até De check raise No flop No lugar do Mike Ali Justamente O range de call Do Tsutsumi No check raise Vai ser bem largo Concordo contigo Ele fez um terço Ali que indica Um pouco mais De valor Eu jogaria De raise Ali no lugar do Mike Tranquilamente E foi honado Pelo Tsutsumi Ali que deu 35 checks Ali não gastou Mais um real Pode considerar Mais um honado Ali do Nosso querido Brazuca Pois é O Mike Ficou a ver Navios É E agora O Tsutsumi Tomando tribet Do Axel Do Alexander Sheshukov Eu diria que No river É bem ruim Não betar Não sair de lead River Todos os ex-raes Rei-raes Vão checar Vão realizar O valor do showdown Que tem Tem que betar O Mike Ele está bem baixinho Justamente mirando Essas mãos Rei-raes É esse spot O Tsutsumi Tem que tomar Muito cuidado Vão foldar Mesmo Quando Quando não está ali Com Com as melhores Cards Porque Tem Tem ali É um Risk premium Muito grande Em estar jogando Contra o Axel Então Tem que tomar Muito cuidado Tendo dois jogadores Ali com 36 Outro com 33 Blinds Tem que evitar Esse tipo de confronto Estão perguntando Que é Se procura por Felipe Moraes Poker Que você já acha Beleza Quem quiser me seguir No Instagram VitãoTV No Twitter VMZ80 E claro Sigam as redes sociais Do Grupo Super Poker Instagram.com Barra Grupo Super Poker Twitter.com Barra Super Poker Ainda rolando promoção Por lá Dez dólares Valendo E também O facebook.com Barra Portal Super Poker Além da nossa Twitch Twitch.tv Barra Grupo Super Poker Mais uma aula Do Tsutsumi Na jantadinha Na jantadinha No Blind Walk Com posição Tranquilo Controlou Pagou o que tinha que pagar Ali Perfeito E passa as fichas E faltou também Seguir a gente No arroba Forbetpokertin Bora Meu querido time Do coração Tamo junto Tamo junto Vamos lá Com quatro jogadores O PSOP online Na tela Vamos juntos Até o final E que o campeão Seja o Tsutsumi Júnior O nosso brasileiro O Brasil merece Essa hein Merece E o Tsutsumi Merece demais Porque tá jogando O fino do Bino O fino do Bino O Rodrigo Reis Perguntou Vocês acham que Live Poker Live Volta forte Depois da pandemia Tenho certeza Que sim Com certeza Com a vontade Que o pessoal Tá de sair De casa Na boa Tudo que eu quero É esse próximo PSOP Que quando ele aparecer Meu amigo Eu vou estar lá Vai ser uma explosão O Pôquer no Brasil Principalmente Nunca deixou de crescer Nesses últimos anos Até quem não gosta De pôquer Vai falar Que vai jogar pôquer Viu Os caras vão falar Não Vou pro pôquer Vou pro H2 Vou pro PSOP Porque todo mundo Vai querer sair de casa É verdade Pessoal perguntando O que é ICM No chat ali ICM A sigla é Independent Chip Model É basicamente Um sistema Que você transforma Suas fichas Em dinheiro real Agora Sua stack Já tem um valor Em dinheiro Ali por exemplo E muda muito A conta Deixa de ser Chip EV Deixa de ser O EV puro Ali das fichas Você começa A ter que prestar Muito mais atenção Na parte que você cai Então por exemplo Um wise array É um desastre Ali pra ICM Porque enfim Você vai encontrar Situações Você vai cair pelo menos 30, 35, 40% Das vezes Isso pra ICM É muito ruim Quando você tem Stacks menores Atrás de você Então Basicamente o conceito De ICM É isso É você saber Tatear E saber mudar Os seus ranges Pra ter a menor Variância possível Evitando cair do torneio O nosso querido brasileiro Andy Deu uma aula de ICM Tava com o stack curto Ali Não se mexeu Ficou quieto Acabou caindo um quinto Ali Ou seja Realizou muito bem O lucro dele Ali Jogou com o ICM Embaixo do braço Ali tranquilo Então Num resumo Muito resumo Porque ICM É um track Extremamente complexo Vai passar a vida Inteira estudando Não vai conseguir Masterizar Mas resumindo É isso Provavelmente Você vai estudar Desde que você Começa a jogar Púlker Até o último dia Que você estudar E é volátil Porque assim O ICM ali Quando você estuda Isso no ICM Por exemplo Ele não calcula Quando você ganha O stack ali Também E o impacto Que isso tem Num futuro Ali também Então tem muitos Excelentes jogadores Que não gostam Muito de ICM O Will Arruda É um cara Que joga Muito mais Tipever Que ICM O Will Um monstro O melhor De todos nós Ali no 4bet Monstruoso É então Acho que é um assunto Muito delicado Cara Então tem que respeitar Muito a opinião De quem manja Do joguinho E não segue A risca Ali É o Realmente O Will Não é dos maiores Fãs realmente Do ICM Alguém falou aí No chat Que o Rafael Moraes Prometeu um fardo De cerveja Toda vez que a gente Falasse do 4bet Vou cobrar Olha lá Abraço pro patrão Beijo pra você Meu querido Não Foi uma outra pessoa Que falou Foi o Vinícius Dias Mas se tiver ouvindo Ali já foram duas cervejas Hein Patrão Querido patrão Do 4bet Rafa Moraes Pronto Já mais dois packs Já chega com dois packs Aí Porque a sede é grande Viu É É isso 300 mil 600 mil Blinds Em 17 minutos Teremos break Mas antes tem mudança De blind Pra 350 mil 700 mil O bagulho é louco O Luiz Santos Perguntou Vitão Não que a gente Esteja sentindo falta Mas o Otranto Continua no grupo Super Poker Não Não continua E eu estou sentindo Falta dele Também Grande abraço Pro Gabs 3 milhões E 3 Mas é Do Gabriel Otranto Amigo Do Gabriel Otranto Comentarista Não Tô brincando Absoluta brincadeira Fora de hora Porque o Gabriel Otranto É um grande parceiro Da vida Grande Gabor Beijo pra você Alô Gabor Beijo grande pra você Irmão Junto sempre 1 milhão 266 mil Rays do Fresh Tsutsumi Pagu Que borde É legal jogar de flat Essa mão É um borde Que acerta em cheio O range de flat Tem que betar O range inteiro Um tercinho Tá ótimo Não quis betar Talvez um valete Ali não bet Segundo check Ali um terço Um terço Do Tsutsumi Vai extrair De bastante coisa Ainda Se tiver realmente Um valete Mais fácil Jogar check 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 Behind Olha que Board doido Agora não tem Muito mais O que fazer A não ser que Realmente tenha Valor ali Ou seja Realmente o valete Tem que betar Valor Do jeito que Jogou o Fresh Ali vai ter Uma tonelada De Ace High Não vejo muito Por que transformar Tipo um 7-7 Ou mesmo Um par de 8 Em blefe Não vai ter Muito ganho Com isso Ace High Pode ir pro Fresh Não estamos vendo Showdown Mas faltou ali Betflop Turner River Um bordo Que acerta em cheio Range do Tsutsumi Mas tem crédito De sobra De sobra Pode errar Em algum momento O Bruno Pedrosa Perguntou se está Cada um fazendo Live da sua casa Sim Sim senhor JP Braga No seu palacete Do Alto de Pinheiros Eu aqui Na minha Na minha velha casa No Planalto Paulista E Felipe Moraes Do Rio de Janeiro É isso O carioca de Botucatu Não é o Felipe Moraes Está na casa do Hugo Inclusive chama o Hugo Para a gente te liberar Chama o Hugo Cara O Hugo Ele Ele estava ali No finzinho do Brad Mas já falei Para ele tentar Aparecer aqui Dar um oi para vocês Dar um oi para a audiência Seria bacana Dar parte desse Desse homem maravilhoso O chamado Hugo Marcelo Esse cara é demais mesmo Sou fã Opa Portada Portaço Deve ser parzinho Isso Eu acho Ele é o menor stack Ali o Mike Obviamente tem um ICM Grande ali Ele com 30 blinds Provavelmente Houve algo de 6,6 Menos ali 2,2 a 6,6 Talvez um 7,7 Caiba nesse momento Sim Duas perguntas Que não param aqui Senhores Primeira Qual o melhor país De jogadores Online e live Acho que online Não tem dúvida nenhuma É a Suécia Eu ia falar Suécia também É Suécia Para online Suécia Suécia e Alemanha Mas acho que Suécia bem na frente Suécia é tipo Brasil no futebol Até os anos 90 Não, eu digo Suécia no online Alemanha no live Perfeito 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 Estou contigo Estou contigo Suécia é impressionante Live Estados Unidos Também tem Desde que acabou O poker online Todos migraram Para os high rollers Carada Acho que a Alemanha Está na frente Olha o Portaço Olha o Portaço Olha o que está acontecendo A situação saiu do controle É E o Mike Puxou o pote Felipe Moraes Quem é o melhor país do online Na sua opinião É difícil sair da Suécia Tem nomes absurdos E daí no live Também é difícil De sair da Alemanha Porque tem aquele Pulo dos jogadores Alemães Que estão jogando Tipo Tudo que é 25k Joga 5k Exato Aquela galera ali Que Puts É difícil Mas olha Vou falar que Os Estados Unidos Chega perto ali Tem uma turma grande De high roller também Tem Tem uma turminha lá Mas Cara Eu confesso que assim Apesar da gente Comentar Bastante Desses países Tanto Online Quanto live Eu sou muito otimista Quanto jogadores brasileiros Que eu percebo Uma evolução Assim Absurda É bizarro A gente só não domina O field de high rollers Mas por conta do poder Aquisitivo do dólar Ali que atrapalha demais A gente investir nisso Exato Mas ao mesmo tempo Também eu percebo Que assim O número de jogadores Brasileiros Nesses high rollers Está aumentando Demais Assim E Daí eu tenho uma boa Uma boa perspectiva Uma boa esperança De que Aumente muito aí Nesses próximos tempos Ainda mais quando acontecem Algumas coisas como Grandes kids Brasileiros Esse tipo de coisa Ajuda A fomentar Então Tenho Uma esperança Muito boa Contra os brasileiros Perfeito Top 5 jogadores Femininas do Brasil Eu já disse Numa outra live Que eu não responderia Essa pergunta Essa é a única pergunta Que eu não respondo Perfeitamente Mas deixa Eu deixo os senhores À vontade Para fazê-lo E expliquei Na outra live O porquê De não fazer Mas vocês podem fazer Aí à vontade JP e Felipe Moraes Acompanho mais O fio de online Ali Eu tenho pouco conhecimento Vou acabar Saindo na curva também Qual foi a pergunta Exatamente? Top 5 Pôquer feminino No Brasil Poxa Top 5 Bom Tem algumas jogadoras Que eu acho que Que tem que estar Presente Vou colocar Cacons Simone Poxa Eu gosto muito É que assim A Larissa Hoje em dia Já não está jogando Tanto mais A Larissa era pica Mas ela mandava Muito bem Ela era muito boa Ela mandava muito bem Que mais Poxa É que hoje em dia Que nem no Ale Braga Talvez Ale Hoje em dia Que nem no No Farbet Vocês estão com Com jogadoras? Tem bastante jogadoras Tem bastante jogadoras? Sim Mas no Caritinho Hoje em dia A gente não está Com número Não temos Nenhuma jogadora Mulher A gente teve Algumas jogadoras Passando pelo Mico Mas eu acho Que é aquela Questão mesmo De 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 proporção Cara A Lali Que pela Lali Obrigadão Rodrigão Top 1 Total Um monstro Com certeza A Lali Primeiro Segundo E terceiro Está sempre jogando E direto Está transmitindo Também Para a galera O grande dela A Lali Top 2 Sim Exatamente Marcela Vocês sabem E perguntam Sabem a resposta E perguntam Para a gente É que passar a dificuldade Essa foi boa Jota Tamo junto O Zika perguntou Top 5 Feminina Nigéria Aí sim Perguntaram Afeganistão Ali também Nada Aí sim Four handed Rolando Senhores Melhorem as perguntas É Quero rir Perguntou Dá para jogar Sem dominar Alguns conceitos Do pôquer Basicamente O que acontece Para se divertir Dá Claro que dá Mas assim Mesmo 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 Não sendo Para se divertir Quase todos Os profissionais Vão ter vários Conceitos Que não vão dominar Só que você Sempre vai Tipo Dominando uma coisa Aqui Daí estudando outra Ali Daí você vai se tornando Um jogador mais completo É claro que existem Coisas Que se você não domina Como por exemplo Ranges pré-flop Se você não domina isso Você vai abrir grandes torneiras Dentro do seu jogo Mas De qualquer forma Não tem Ninguém Nasce sabendo tudo Então No pôquer Você vai construindo Conhecimento Aos poucos E daí O grande lance É perseverar É Seguir sempre Estudando Seguir Sempre focando Em ter um jogo Cada vez mais completo O Tsutsumi Na pensativa Ali Está enfrentando O segundo Barril turn Ali Sizing Meio pote Ali do Axel Olha lá Dando raise É agora Que o conceito De SPR Se aplica O SPR Por exemplo Estava muito alto Para ele querer dar Shove Um raise De 9 milhões Faz o mesmo serviço Que o Shove Isso não arrisca Sua stack inteira Puxou Puxou O Tsutsumi Que é o novo Chip líder Pessoal A matéria Dos títulos Da High Roller Series Já está no ar No Super Poker E também A matéria Do JP Braga Mãe de Ná Sensacional Está lá no ar Superpoker.com.br Pessoal Eu não Respondi A pergunta Do Top 5 Das Mulheres Mas falaram Todos aí As que não falaram Carol Dupré Milena Magrini Nadine Vivi Saliba Só craque Manja muito De Omar Beleza O Jonathan Penteado Falou A hora que acabar Chamou o Brasileiro Para uma entrevista Com vocês Teria possibilidade Vitão Pô Eu faria Essa entrevista Amarradão Estou junto Também Viu Vitão Estamos aqui Estamos aqui Para isso Nossa produção Correndo atrás Estamos 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 Jogo Pode-se Considerar Que o Main Event Do BSOP Online Foi um Grande Sucesso Considero Que sim Com toda A certeza A gente teve Um field Estreladíssimo Os melhores Jogadores Online Do mundo Participando Da reta Final Garantidos Garantidos Duplicados Quase Triplica Duas vezes E meia O garantido Foi um Sucesso Estrondoso E uma Iniciativa Fantástica Também Do pessoal Do BSOP Irrepreensível Eu acho Tenho certeza Que foi um Sucesso Sucesso Mediático Também Sucesso De quantidade De jogadores Quantitativo Qualitativo Internacionalização Da marca Enfim Tudo Parabéns Para o BSOP Parabéns Parabéns ao Grupo BSOP 1.860.000 Aposta de Axel Contra Mike O jogo O jogo Dá uma esfriada Nesse momento Até porque Os jogadores Estão um pouco Mais deep Nesse momento Vai subir O blind Para 350.000 700.000 Ainda não Vai mudar Tanto Mas Já começa A ficar Naquele Um pouquinho Mais apertado Do que agora Senhores Qual a importância Do Daniel Negrano Para o Pôquer Total Total Absoluta Total e Absoluta Como diria Agnaldo Timote No Super Pop Acho que se falar Que o Negrano É o Pelé Do Pôquer Também Não vai estar Muito longe Um cara Figura carismático Demais Conseguiu trazer E rangarear Novos jogadores Para o mundo Afora Um monstro Na questão De leitura De cartas E de ranges Um cara Completamente De outro mundo E um cara Que se posiciona Sempre sobre Questões Se posiciona Exatamente Exatamente Não tem medo De ser controverso Às vezes Ou de defender A bandeira Para a qual Está junto Total respeito Ao Negriano Uma das vacas Sagradas Top 3 Do Olimpo Do Pôquer Com certeza Uma referência Monstruosa Eu pelo menos Quando comecei A jogar pôquer A imagem Que veio Logo ali No início Foi justamente Dele Seja vendo Programas Como Pôquer After Dark Essas coisas Nesse sentido Onde ele era Uma figurinha Carimbada E que Poxa Realmente Diferenciada E sempre Muito simpático Nas mesas Ali Um cara Que sempre Levou uma imagem Muito saudável Do pôquer Ali Sempre sorridente Sempre tranquilo Sempre feliz Muito respeito O Daniel Negrana É isso E o Forbet O Acari Team Tem times exclusivos Para PP E o Pôquer PPP No caso A gente não tem times exclusivos Mas obviamente Jogamos lá Tanto no PPP Quanto no Pôquer Fazem parte Da nossa grade Assim como todos Os outros sites Hoje em dia É muito importante Para o jogador de Pôquer Tem uma diversidade Grande ali nos sites Obviamente O PS é o maior De todos Maior, melhor Maior oferta Sempre vai ser O nosso carro-chefe Mas o importante É a gente buscar Todos os EVs Show de bola Agora o Axel Contra o Mikey Mais três minutos Aqui antes do nosso break Vou pedir para JP Braga e Felipe Moraes Segurarem o break Que eu preciso pegar Uma garrafa de água Aqui para mim Com todo o prazer Aqui temos boas perguntas Seria o Fedor Rolz O Pelé do Pôquer Acho que o Fedor Rolz Está mais para o Messi Ou para o Cristiano Ronaldo Acho que o Pelé Fica para alguém Com um pouco mais de bagagem Vou falar uma coisa para você Tem condição de ser Pelé, Messi Alin, Alfi O Eteimoso Quem ele quiser Agora parar a carreira No meio Para virar guru De motivação Também é demais É Estrelismo É bom menino O Fedor Rolz É excelente Um homem maravilhoso Legal e bonito Mas aí O Pelé Não para de jogar Né, bicho Lagoa falando Se a gente não podia Clicar para mostrar As em blinds A gente já falou Sobre isso aqui Lagoa A gente acha Que a informação Em blinds Ela não é informação Completa Acho um vício Muito ruim Dos jogadores Mais novos Que querem jogar Tão e somente Em blinds Acho que você perde Muito da informação Completa De qual o nível Que está Quais são os blinds E obviamente Você se treina A contar blinds Automaticamente Que é uma coisa Que você vai ter que fazer Afinal jogando ao vivo Você não vai ter Nenhum tipo de rude Para te ajudar E se você começar A usar muito Desses vícios ali Isso pode ser nocivo No futuro Exato Olha o tamanho Da aposta do menino É Beto Beto forte ali Foi para as três Tem que ir Não Perdão Perdão Que ele está Está no cutoff Está certinho Vai ter nunca Easy Ray No range Do Axel Ali O Mike Realmente tem que Botar um pouco Mais de pressão Nesse tipo de bordo Principalmente No lugar do Mike Se não segurando Espadas Ali é uma mão Muito boa Para blefar Você não está bloqueando As mãos que naturalmente Foldam Que são os flush draws Ali Então qualquer combo Sem espadas Ali eu acho que tem que Transformar em blef Concordo 100% Subiu o blind Aqui um minuto De 350 mil 700 mil Antes da mudança De blind O que eu falei Gente Não tem nada a ver Não é nenhum ataque É o Gabriel Goff Que fez uma escolha De vida Para ele Eu respeito O trabalho dele O Goff O Goff é meu amigo Inclusive Mas eu também Não vejo o Goff Sendo colocado Como o Pelé Acho que o Pelé De qualquer atividade Ele tem que ter Um tempo De exercer A atividade dele Se for por 3, 4 anos Não dá para ser o Pelé É isso que o meu ponto É isso Exato Perfeito Vitão Meu ponto Eu não estou atacando Ele ter virado guru Pessoalmente Estou falando Só que para ser o Pelé Tem que ter uma trajetória Grande Dentro da indústria Do pôquer O Fedor Hall Conquistou muita coisa Mas acho que tem que Conquistar mais E vai conquistar Se persistir Vai conquistar É isso Vamos lá gente Estamos no break Deixo com vocês Daqui a pouco Eu estou de volta Maravilha Enquanto isso O João Luiz Pergunta se existe Free Roll no PS Existe uma larga oferta De Free Rolls No Poker Stars Poker Stars Sempre foi O site que mais Teve ofertas De Free Roll Muitos jogadores Hoje em dia São profissionais Começaram nos Free Rolls Do PS Não só Free Rolls Para jogadores recreativos Que estão surgindo No site Como o PS Também tem Free Rolls Em formas de Rakeback Você vai juntando Os seus points E dependendo Da sua Da quantidade De Rakeback Que você juntou O Poker Stars Oferece semanalmente Free Rolls Com 10k 20k Garantidos Free Rolls Pagam muito bem Fazem parte Inclusive da minha grade Sábado e domingo Sábado é o dia Que mais tem Free Rolls Pode procurar na grade Do PS ali Não vai Não vai se decepcionar Nenhum pouco Nossa Eu particularmente Comecei Joguei muito Free Roll Muito Free Roll Eu comecei na época Do Everest Poker Ali Um site francês Caramba O senhor é Um dinossauro Tem uma chasta Ali O Everest Era um poker francês Que você Clicava no City & Go Um City & Go Deep E demorado Para Dedell Você ficava ali 3 horas jogando Para ganhar 5 centavos Era uma mesa cheia De 10 jogadores O primeiro ganhava 5 O segundo ganhava 3 E o terceiro 1 centavo Falar que eu juntei 100 dólares ali Com 6 meses de grinde Pesado Rasguei os 100 dólares Num dia de grinde Valendo dinheiro mesmo É sensacional Sensacional Grande chasta Saudosas chastas Boa O Pedro Zogba Me perguntou Qual a importância De um time Para um jogador Em início de carreira Olha Eu acho que Provavelmente Os times são De longe Assim A melhor opção Para o jogador Que está começando É Porque assim Quando você está começando É muito natural Que você não saiba Exatamente Para onde olhar E você ter o apoio De uma estrutura De um time De instrutores Que Que já passaram Por esse processo Que sabem Apontar ali Para onde você Precisa ir É algo que é Um diferencial Muito grande Então É necessário Enxergar os times De pôquer Principalmente No início Como uma grande Oportunidade De você Desenhar Sua carreira Então Eu acho Fundamental Acho muito Importante E Poxa Felizmente O Brasil É um dos lugares Provavelmente Que é o melhor lugar Assim Para a galera O país Com o maior número De times Ali Times de altíssima Qualidade Você pega Forbet Pega o Samba Os caras são Entre os melhores Times do mundo Exato A parte Considera o Forbet Com sobras O melhor time De pôquer do mundo Pioneiro Inclusive Primeiro time De pôquer do mundo Fez 10 anos Ano passado Obviamente A gente já falou Sobre isso Acho que a grande Quantidade de times No Brasil Vem muito Por conta Do nosso poder Aquisitivo É caro Para o jogador Que está começando A investir dinheiro Em pôquer Afinar tudo Em dólar Mais um ponto Para você procurar Um bom time Mas falando Por experiência própria Comecei no pôquer Em 2007 Para 2008 2009 Tentei meu primeiro Tiro profissional Ainda sem time Acabou não tendo muito sucesso Muito por conta disso Também Acabei reestruturando A minha vida Como um todo Fui pegar a bankroll Para jogar de novo Quando voltei em 2014 Eu voltei direto Para o Forbet Eu não deixei de estudar E jogar pôquer Esses 6 anos Que eu fiquei meio que fora 5 anos E em 2 meses de time Eu fiquei com vergonha Da época que eu não jogava Para algum time Porque em 2 meses de Forbet Eu evoluí O que eu não evoluí Em 6 anos Jogando sozinho Isso é verdade Isso é literal Não estou nem falando Algo assim Muito modinho Literalmente Em 2 meses de Forbet Eu evoluí 2, 3 vezes mais Porque eu evoluí 6 anos sozinho E olha que eu era Um cara interessado Eu mastigava o mais EV Tudo que tinha de material Assinava TV Poker Pro Assinava tudo quanto era curso Estudava ali 200 livros Mesmo assim A rapidez de evolução Que você tem em um time É bizarramente superior A qualquer jogador Que você está jogando sozinho E até casa muito Com o que você falou Fê Tipo O field brasileiro No geral é muito bom Jogadores brasileiros Todos eles que estão Para time Tem uma média Absurdamente Melhor Mais talentosa Que o restante do field A gente só não está Assassinando os high rollers De novo Por conta do poder aquisitivo É muito caro Para a gente E a gente tem um pool Grande de jogadores A gente vê o Pabrits Fazendo isso De pronto com o Cássio Agora o pool aumentou Inclusive Pabrits Great Dent Cássio O Pedro está frequentando O Redão Seis Dois Enantes Então assim Antes era um cara só Depois viraram três Agora já são oito Num pool gigantesco Ali E os caras estão destruindo O high roller Exatamente Todos esses Todas as vacas sagradas Do poker Que você vê Passaram em algum time Em algum momento da vida Ah mas com certeza É muito difícil Você ver algum deles Que não tenha Tido um caminho Que passou ali Por algum time Então acho que é imprescindível Pedro Muito boa pergunta Eu acho Crucial ali Se está querendo Realmente levar a sério Do poker Você procurar algum time Que você consiga se encaixar ali E até mesmo escalar Muita gente entra Em algum time menor E ele vai mudando Vai tendo mais corpo ali E aí passa De um time menor Para um time mediano Até chegar num samba Da vida Num forbet da vida Num full E por aí vai Exatamente E agora são ali O Axel Low Abriu o raise Do Burton O Fresh Deu o call No Big Blind Sebet No Dama 7 sim Terminal 2 paus Quase uma blank Esse time Acho que dá para ir mais uma O Axel ali Se quiser apertar bastante O range do Axel Vai foldar ali Quase todos os 5 Vai foldar brocas Vai foldar esse raise Vai foldar até Um 7 ali Dependendo do sizing Esse sizing Um pouquinho baixo Acho que ele de todos os 7 Chega no river Estamos de volta aqui É engraçado ver que o Tsutsumi ali Mudou um pouco a marcha Ele tentou acelerar bastante O jogo ali na posição de chip leader Ele tomou 3, 4 corretivos em sequência Rapidamente mudou a marcha Jogando um pouco mais tranquilo Deixando um pouco mais para o Axel Agora ali A posição de capitão da mesa Trocando marchas também Com sabedoria ali O nosso querido Brazuca Agora chega na blind war Fresh joga dentro do limp Fresh que já Demonstrou que tem um range Bem ajustadinho ali Bem que esse é blind war ali Bem mais normal ali Ele jogar de limp Exato Mais comum O limp shove inclusive Seria bem bom Não para a gente Obviamente Na limp call ali Já é bem polarizadaço Viu? Eu diria E 2 milhões e 100 mil é forte É Tem que ser betal Tsutsumi ali Bordo seco desse Inclusive Tercículo E vai resolver agora O fresh fold Ou show Meu querido Isso é muito ruim Ele jogar de limp Call tipo um 7, 8 da vida Ele vai fazer o que agora Numa situação bem Bem ruim Ai Olha lá Achou espaço ainda Você vê como o cara Quando o cara é muito bom Ele te surpreende nisso Perfeito Olha o fresh ali Olha o pessoal Dando ficha pro fresh Também Na hora errada Ele botou eu no chinelo Ali Que eu falei A show Velfold Ele conseguiu fazer algo Ainda mais criativo E legal Sem precisar colocar Todas as fichas dele Ali no centro Tipo O risco zero ali De cair do torneio Caso tivesse light Só responder ali Que o Sir Thiago Me Me marcou Falou assim Falou um tempo O Felipe falou um tempo atrás Em uma palestra Que o poker online Micro stakes Iria definhar Ainda mantenho esse pensamento Eu não falei em nenhum momento Que ia definhar não Na verdade A previsão que eu tinha feito É que A tendência Era que o poker online Fosse baixando Os garantidos Assim como Vem acontecendo Há muito tempo E o poker Ao vivo Aqui no Brasil Explodisse Principalmente Quando houver A liberação Dos cassinos Que é algo que Com certeza Vai acontecer Nos próximos anos Se não nesse ano Já no próximo Vai acontecer Agora a grande questão É que a gente Passa por um Período de anomalia Assim Absurdo Dentro do Poker Star Está batendo 300 mil jogadores Coisa que não acontece Acho que Sei lá Talvez Você tenha esse dado Porque eu acho que Cara A minha impressão É que isso Só devia acontecer Tipo Pré Black Friday Sabe Não lembro Realmente Disso acontecer Porque é um número Muito grande É grande Mas comparava 2014 2015 Antes da Black Friday Batia quase Meio milhão Nossa Mas o ponto é que Antes da Black Friday O Big 55 Pagava 60k Tampo Quase que diariamente É Tinha o 100k Que pagava Tipo 70 mil Tinha o 100k Com o rebuy Era bem difícil A gente voltou ali Para o patamar 2014 2015 Que já era excelente O que era excelente Exato E daí o ponto é que Sem Estados Unidos Sem Europa Sem Austrália Tem metade Metade do field Que tinha naquela época Perfeito É o verdadeiro Reino de capado Sim Então assim A gente vive Uma anomalia E Claro Isso está É muito bom Em relação A field Em relação Ao poker Estritamente Ao poker online Mas provavelmente Passando Esses períodos todos Talvez a gente tenha Ganho Alguns adeptos O pessoal que está Conhecendo o poker Mais agora Que está Participando Desse field Mas a tendência Pelo menos Do que vinha Ao longo dos últimos anos Analisando o gráfico Mesmo De quanto as salas Tem ali De jogadores online Ao longo De cada mês Eu acredito Que Que seja De fato E diminuindo Aos poucos Muito bem Vamos dar uma olhada Nessa mão Que é do Sutsumi Contra o Axel E um flop Monotone Rei Valete Três ouros Deu Deu check Do Sutsumi Do era Certíssimo Tem que controlar O pote ali Contra o Axel Vitão São os dois maiores Stacks 4.228.000 Fichas Lá no meio É E o Axel Aposta O Alexander Sheshukov Torcedor Do Zenit San Petersburgo Está Apostando Mesmo E Cole Metel Metel E Cole É Acho que Deve ter Bastante Falou de Showdown Ali Acho que A pior mão Que dá Check Call Alguma High card Em ouros Um 10 Da vida Vamos ver ação Do Axel Agora Perigosíssimo Impostando Forte Forte Ali Aqui Menos Dois terços Dois terços Certinho Na verdade Colocando Bastante Pressão No range Do Tsutsumi Olha o tamanho Desse pote Bicho Olha o que Está acontecendo Aqui no Brasil Só vai ter Que três Para fazer O Tsutsumi Largar Seu rei O seu valete Inclusive Grande chance De ele betar O River Também Se ele desliga A mão Da Check Turn Ali Basicamente Desligou Quando ele Beta a Turn Ali Não completa O Ouros Faltou a terceira Exatamente Isso que eu Estava falando Teria Que ir a terceira Para fazer Esse tipo De mão Foldar E o Ace High Era bom Ali O importante É que o Tsutsumi Assume a liderança O Brasil Na liderança Do BSOP Victor Hugo Perguntando Qual é a primeira área Que você deve estudar No pôquer Posições Ranges Sem apenas o básico Acho que começar Por aí É uma boa Boa questão Mesmo Ranges de open Por posição Acho que é O primeiro passo De todo mundo Ter azeitadinho Os ranges Que você vai subir Do TG Cutoff Hijack Isso muda bastante Saber que mão sobe Que mãos pagam Tribets Começar no pré-flop Ali é o básico É e quando você Ajusta essa parte Do jogo Consequentemente Você se coloca Em situações No pós-flop Muito melhores São muito mais fáceis Para você Porque quando você Não tem um range Bem construído Quando você não tem Ele redondinho Como o JP falou Acaba que você Passa por situações Muito ruins No pós-flop Então com certeza É um ótimo início Está em River 3 Olha lá Tsutsumi Puxando Com o sexto par Da parada E quase Décimo segundo par Décimo segundo par E quase 50 milhões De fichas Para ele Abre uma boa vantagem Muito bem na fita Nosso querido Tsutsumi Representando o Brasil Nesse BSOP Online Meio-evento Que vai chegando Ao seu final Quatro jogadores Pressão agora Do Mike Jogadores no field Nesse momento Um canadense Um alemão Um brasileiro E um russo Como é que o Mike Se comporta na Cebete Ali né Bordo 10-7-7 Bordo dobrado Mas que ainda acerta Bastante ali O range do Big Ó Foi Jogou de check E aí tem que betar Esse turn aí 100% do range Ele vai betar Deveria betar né Já tem que betar Senão tá fazendo o que aí Tem que betar Tem que betar Checou outra Já não consigo enxergar Que tipo de mão ele tem Talvez um 8-8 Ali um 9-9 Um 6-6 da vida Essas mãos seriam excelentes De bet turn ali Acho que Tentando Entrar na cabeça Do Mike ali né Pra entender o range dele Jogou de check Acho que Provavelmente tá jogando De bluff catch ali Não faz sentido nenhum Ele não atacar Esse flop E turn Pra simplesmente Foldar a river Seria uma linha Muito passiva É muito ruim Não gosto Acho que teria que ter atacado E se realmente Ele não tinha valor Showdown suficiente Pra jogar de bluff catch Era quase que obrigatório O bet turn ali Senhores podem perguntar Uma vez só Não adianta ficar Floodando a mesma Pergunta toda hora Isso atrapalha muito O andamento do chat Ali das pessoas Que querem participar Não é assim Que chamarão A nossa atenção Responda a pergunta Do Fernando Henrique Aí então Pelo amor de Deus Então vamos lá Se a gente costuma Betar 100% do range Que foi de qual Não Péssimo fazer isso Inclusive Porque hoje em dia Mudou muito O comportamento Do field no geral Ali falando de Sebet ou AP Você tá falando Por exemplo Quando você refleta Um cara Você tem posição Sobre ele Ele não se beta Há 4 anos atrás Por exemplo A tendência do field Era betar 80% o AP E 80% em position Não mudava muito Então quando o cara Checava o AP Ele basicamente Era desligado a mão Aí sim a gente Betava 100% do range Hoje em dia Um jogador muito bom Já tá balanceado Em torno de 45% 50% de sebet O AP O que obviamente Torna muito ruim 100% de missa De sebet Acho que Uma faixa ideal Ali é entre 40% 60% de missa De sebet E tendo muito cuidado Com a leitura dos ranges Ali Essa pergunta é bastante Complexa Inclusive Legal Boa pergunta Do Fernando Henrique Tá respondido E vamos que vamos E o pot Espaço Zika também Olha o potasso Agora vamos prestar atenção Vamos lá Depois responde o Espaço Zika Que também tá perguntando Faz tempo aí É interessante demais Porque é um pot Forte far away Fazendo esse size Demonstra De fato Muita força Versus 3 Os senhores Inclusive Tavam bastante cuidado Em potes multiways Tende a ser Ruim Para um top pair Ali Quanto mais gente Na mão Maior a chance De alguém Ter acertado o jogo Estou assim, acima de 3 ali 4-way, 4-way, 5-way Eu já jogo bem ABC Bem tranquilo Sem inventar nada 12 milhões lá no meio Disparou o Mike Para cima do brasileiro Tsutsumi Agora é a hora, Tsutsumi Liderando esse turn aí o Mike É O que ele lidera aí, cara? Acho que mãos de muito valor, Vitão Mãos de extremo valor mesmo 10 e 9, combinações com 7 10 e 9, 7x A pior mão que ele vai ter aí é um mais valete Um rei valete Pensativa para Tsutsumi Assunou o time bank Pote bem grande, bem importante Pagou E as de espadas Mais no rende dele, né? É, se o Mike show A gente tem que foldar a trinca Tem que foldar um 7 da vida Eu pagaria com um straight mais ali Straight 10 e 9 Obviamente não vou soltar A snap call de flush draw É realmente boa seguidaço O Mike é o mesmo Flash Sensacional Um flash sensacional Para Tsutsumi Elimina O jogador Mike e GG3 GG3 para ele Em quarto, né? 27.500 dólares Para ele Excelente premiação Três jogadores E é isso aí Era topo do rende lá e cá, né? Era topo mesmo Vai ser topo sempre ali Principalmente o sizing que ele usou também Só atualizando o pessoal de casa Das premiações Colocando aqui na tela Quarto colocado Levou 27.251 dólares 38.000 para o terceiro E 75.000 Para o primeiro E o Tsutsumi Já começa ali O 3-handed Soltando uma 3-bet Em cima do Excel Ele pode exercer muita pressão Por conta do stack do fresh Perfeito É o que a gente chama De cravar o torneio agora, né? Exato Colocar a pressão ali Colocar os dois embaixo De 15 blinds ali E meio que já sai comemorando Perfeito Espaço Zika pergunta Qual que é o estilo de pôquer Mais lucrativo a longo prazo Ele se refere a No Limit Road MTT O Marra 4, 5 cards E qual a principal diferença De estratégia entre live e online Aqui é que estudar mais, né? É, mas assim Com certeza O jogo mais agressivo Tende a ser mais lucrativo No longo prazo Então acho que a agressividade No pôquer É um fator essencial Responde bem a sua pergunta ali A diferença entre live e online Em teoria Não era pra ter muito, né? Acho que são os mesmos ranges Afinal é o mesmo jogo Eu não mudo muito Nos meus ranges De raise, por exemplo Live e online são iguais Mas eu sei que no live As pessoas têm tendência A errar mais do que no online As pessoas perdem muita paciência Com a falta de mãos ali Por minuto Então obviamente Acaba sendo um pouco mais soft O live Eu acabo mudando muito As minhas decisões pós-flop E algumas das decisões Pré-flop também Por exemplo no live Tribetar rei dama suted É valor basicamente Porque o cara vai subir 7-4 suted E não vai soltar Pra tribet Exatamente O field tem a tendência A ser mais calling station Então eu acabo mudando um pouco Os meus ranges ali Obviamente Mas basicamente É o mesmo jogo O JP e Felipe Moraes Depois dessa mão Tem uma pergunta Sobre o field live Que parte De uma observação Sistemática De fazendo transmissão E coordenando O jornalismo aqui Do super poker Até o final Do ano passado Mas a gente Continua acompanhando E tem a ver Com o field brasileiro Vamos só ver Essa mão Que é um potasso também Se ele eliminar O Axel aí Também já tá bom demais Também fechei nessa Ninguém vai achar ruim Ninguém vai achar ruim não Viu Tsutsumi Que hora pra acertar Um flash Conta do Axel ali Bodeou essa Essa dá uma bodeada Mas vamos que vamos Felipe Moraes JP Braga A gente vê Em BSOPs Fundamentalmente em BSOPs Vou falar Os field internacionais Nem tanto Mas a gente vê em BSOPs Muitas vezes Jogadores muito bons Chegando As mesas semifinais Do BSOP Tá A fase semifinal Ali com duas mesas Três mesas Pouco antes Da fase semifinal Mas não fazendo mesa final Ou não ganhando Né Aham E Várias vezes Inclusive a gente abre Transmissão Com o pessoal falando Nossa Melhor Melhor BSOP da história De semifinal E tudo mais As vezes O jogador Online Muito bom Custa se adaptar A esse field Do BSOP Nessa hora Fundamentalmente Não antes Porque se ele chegou Até lá É porque ele se adaptou bem Mas Da semifinal Pra frente Ele costuma encontrar Algum tipo de dificuldade No próprio jogo Pra encaixar No jogo De jogadores Teoricamente Mais fracos Então Então Eu realmente Não acredito Nisso Eu acho que É por uma pura questão De variância mesmo Imagina que assim Se a gente pegar Todos os BSOPs Que você já teve A oportunidade De estar Narrando A gente deve chegar No número do que? Talvez de 60 BSOPs? Não Bem mais Bem mais? É Bem mais Mas que seja BSOP barra CPH Tá bom É uns 75 80 Por aí Mais A gente tem mais Mais de 8 eventos Por ano É Então São Faz 8 transmissões Por ano A gente já está 8 anos Se contar BSOP e CPH Até chegar a 100 Mas que seja 60 60 é um bom número Moraes Sim Eu acho que assim Grande ponto É pouca amostragem Eu parto desse princípio Que é pouca amostragem Mas Passa demais Com o Moraes Mas a gente tem uma outra questão Mas acontece Dentro dessa pouca amostragem Acontece bastante E muitas vezes Não só Por questões De variância De tomar 3 outs Ali e tudo mais As vezes acontece De jogador Ter dificuldade Mesmo Jogador bom Da dificuldade Mesmo Eu acho que assim Outro ponto importante Para colocar nesse Bolo É que os jogadores Profissionais Eles tem menos medo De reta final Isso Joga mais desapegado Estão segurando ali Jogando ali O último do ICM Não se envolvendo em nada O jogador profissional Ele não vai ter medo De enfiar um blefe De pegar um flip E eu acho que eles Acabam sofrendo Uma variância maior mesmo Mas Mesmo que no curto prazo A variância deles Seja maior Eles fazem isso Porque no longo prazo Eles vão acabar ganhando Muito mais dinheiro Jogando dessa forma A gente também tem Vários regs ali Que vivem cravando BSOP O João Bauer O último deles Inclusive Sim Exatamente Eu acho que tem Um pouco disso também Vitão Então acho que não é só A variância Concordo com o Moraes Acho que É mais por aí também Mas não deixa de ser Ter que levar isso em conta Que o jogador profissional Ali vai ter menos medo De cair numa reta final Ele faz mais jogadas De alta variância Foi exatamente O que aconteceu comigo No último BSOP Minions ali Eu bolei o Startup Ali Numa situação que Normalmente Um jogador recreativo Não faria Acabei chovando direto Um Aze Dama ali Acho que muita gente Jogaria de Rays e Fold Enfim Uma outra forma E realmente Não tinha muita pressão Por cair na bolha ali Eu estava querendo fazer Sempre a melhor jogada Ali no longo prazo Tendo o domínio disso Inclusive Claro Claro Mas obviamente Jogando com uma variância O triplo do restante Do field ali Até porque Vitão Um dos pontos Em relação a isso Justamente Acabo que Muitas dessas transmissões Ou eu estava junto É Na maioria Ou estava com um Ou estava com o outro Ou assistindo Ou assistindo Eu percebo Que O que acaba acontecendo Também Situações Assim Vários jogadores Que vão meio que Definhando 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 E só jogam De fato Quando tem ali As melhores mãos Quando tem spots Que são Muito óbvios Eu vejo muito Overfolds Eu vejo muito Isso Mãos de valor Que os jogadores Estão Sei lá Pegam as ais E abrem 3x Em plena mesa Final Sendo que Estava abrindo Até então Tipo 2x Esse tipo de coisa Querendo ou não É Eles ficam Com o jogo Muito travado Então assim Tipo Não estão jogando Estão ali Esperando as coisas Acontecerem Sabe E aí Por conta Por conta disso Acaba que Sei lá Às vezes O profissional ali Não exatamente profissional Mas qualquer um Que Sei lá Pega lá Um flush draw Que é uma situação Que tem que chovar Não vai ter medo De chovar Sabe Que tem que fazer E faz E daí Vira uma questão Simplesmente De 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 acontecer Ou não Sabe De Você fazer a jogada Correta E daí Ficar na conta Da vida mesmo Legal Muito bom Ouvir aí A opinião do Felipe Moraes Nesse momento O Axel Puxou Tomou a liderança Aí 66 45 milhões De fichas Pra ele Agora o contraponto É o stack Do Fresh Que deu uma Daminguada Isso Ele tá com 18 blinds Esse fote correndo Agora ele já com 15 blinds O que torna a vida Do Tsutsumi um inferno Ele fala na direita Do Axel E o Axel Se quiser Estuprar o ICM Agora é a hora Inclusive Ficar bastante pressão No Tsutsumi Ali no lugar Do Axel Enquanto o Fresh Tiver bem mais curto Ali Ele tem coisa De um quarto Não tem o que fazer Não vai ter muito o que fazer No lugar do Tsutsumi Acho que enxugaria bem Ranges de open Ele Procuraria enfrentar Poucas vezes Ali Ou mais seguros Enfrentar o Axel Com um range Mais tranquilo Perfeito O Fresh Tá apostando 2 milhões 800 mil Que é Sair ali Da rabeira Ali Ter mais jogabilidade O Fresh O Alemão O Fresh Puxou o pote Vai pra 16 milhões Já melhora Um pouco a situação dele Vai pra 20 Big Blinds Não fica tão desesperado O Fresh Joga de limpo Agora Tendência que O range dele Pra facilitar Ele tem um grande O range de limpo Seja muito amplo Não vejo ele abrindo tanto Agora no Dama Dama 9 E bala do Tsutsumi É o que Ele tem que apostar mesmo Esperado Sim Vai pra uma aposta ali De quarto Toma call Bate esse rei Aí já fica esquisito Vamos ver É um pouco Ainda acho que é uma carta Que favorece mais O range do Tsutsumi Poderia tranquilamente Mandar uma segunda Tudo bem Completo 10 e 9 Claro 10 e bala Desculpa É mas também Não é sempre É sim Eu acho que você Colocaria bastante Pressão no 9 Bastante pressão No flush draw Que não quis chovar O flop Um dos problemas É isso aí O Fred saia apostando agora Abre muito O range de blefe do vilão no river Eles praticamente desliga a mão no turn Total Então ainda sobre a sua pergunta Muito interessante Belíssima pergunta Eu acho que Jogadores que costumam rodar o circuito live Com certeza acabam a ter uma vantagem A gente vê o Ureia por exemplo Que cravou a última etapa do Millions É um cara que roda o circuito há muito tempo E com certeza vai ter uma vantagem Em termos de leitura de vilões ali Usar um pouco melhor o time em tel Porque afinal ele só faz isso Só se dedica a isso Vai acabar tendo conhecimento maior Do que os jogadores de online Com certeza É essa questão que eu levantei Tem a ver muito com o meio-event Mas claro que a maioria desses jogadores aí Eles vão jogar quase todos os torneios Da grade aí do BSOP Inclusive alguns fazendo até Multitabling e tudo mais Ou seja, a chance deles serem lucrativos Mesmo assim é grande O problema é que A gente acaba vendo Por essa questão de variantes Você acaba vendo poucos Grandes jogadores Perto do que poderia ser Não são tão poucos Mas perto do que poderia ser Numa mesa final de BSOP Main Event Mas depois a gente vai ver O cara ganhou o High Roller O cara ganhou o High Roller One Day e tudo mais Então tipo Pra ele É mais um torneio ali E isso vai ao encontro aí Da questão Do que o Do que o JP falou também De desapego e tudo mais O Tutsumi aí mais uma vez Jogando um pote control ali Contra o Axel Jogando bastante check call ali Mais uma vez Puxando o pote ali Tá jogando fino ali Contra o Axel Tentando ser o mais seguro possível Controlando sempre O Axel ali Tá mostrando que não tem Muita saúde pra ir A terceira river ali Tá deixando o Tutsumi Realizar quase que tudo ali Que é ótimo pra gente Muito bom saber jogar Um momento ali também Não tem muito por que Agressivar contra o Axel Jogando check call Vai fazer bem o serviço E o Fresh ali Como que é nada Juntando fichinha Juntando fichinha Tava com 12 Foi pra 15 Foi pra 18 Tá com 20 Tem agora Ó Bordo bom ali pro Tutsumi Não sebetou Não sebetou Tutsumi tem que Atacar bastante Esse turn Eu betaria bem próximo Do pote ali Com boa parte Do meu range air Ali Deixaria os 6 Os 7 As duas pontas Ali pra betar um size Tipo esse ali Um tercinho É betando um tercinho Acho que fatalmente Iria pra um bet river Também Acho que as value As bluff Consegui chegar com bastante Coisa no river Consegui ter bastante valor Bastante bluff Cabe a bomba no river Sim A gente pode inclusive Manipular o size do river De acordo com a mão Que a gente tem São size tell ali Que o field Dificilmente vai te mostrar Suficiente pra entender O que você tá fazendo Um terço ali Já resolvido Mas uma nice hand Ali do Tutsumi Exatamente Encostou Muito bem É 400 mil 800 mil 10 minutos Pra mudança De blind E o fresh Alguém precisa matar Ele Porque ele Vai ficar muito perigoso Se ficar com ficha Viu Sim Tem bastante gente Perguntando Da Daquela mão Do rei Deix suited Do Tutsumi É o fato De que ele era O chip leader Naquele instante Muita folga Ele tinha 71 milhões Ali na hora Não 71 foi depois do pot Mas ele era o CL Ele tinha 47 contra 37 Do segundo colocado E sendo que o segundo colocado Deu o call ali Do small Então Acho que era bem tranquilo De ele jogar Apostando No flop E depois que ele aposta No flop Todas as outras ações Elas não tem segredo Porque pagar o lead Do Mike E depois Pagar o all-in mesmo Então Acho que a única Grande questão Era de fato O flop E que tem que ser beta mesmo Beleza E agora o Tutsumi Dando o raise 1 milhão 616 E o fresh Puxou mais um Bom pote ali Contra o Axel Está no jogo Agora já E o Tutsumi Tomou 3-bet 5 milhões É O que a gente tinha falado Que nessa posição Tudo bem Ele demorou um pouco Para aproveitar isso Até porque agora Os techs deram umas equilibradas E deu call Rei 2-2 Super seco ali Uma vantagem de range enorme Para o Axel Fatalmente vai sebetar Essa parada Se ele não sebeta O range Ele acaba ficando Muito face up Dama-dama Val-a-vala 10-10 Acho que até essas mãos Jogam melhor sebetando mesmo Gostou do sizing ali? Perfeito Era um pouquinho maior Que um terço Abre uma folguinha Na liderança Um abraço Um abraço de Omar Goldinho Edson Sampaio Felipe DM E o Sir Thiago Perguntando o que se pensa Sobre GTO O Sir Thiago Daqui a pouco a gente fala Vamos ver essa mão Já pode falar então Cara, acho que o GTO É muito bom Em teoria Acho que Dificilmente você consegue Aplicar o GTO Na prática do Poker Online Acho que você tem que jogar Muito caro Porque o GTO É o jogador perfeito Jogando contra o jogador Perfeito Então Acho que para um field De micro, mid, low Até o comecinho do high Acho que o GTO É importante você saber Na teoria Mas saiba que o poker É explorativo O poker é exploitable Que a gente chama A tática explorativa Sempre vai ser muito mais Lucrativa Do que a tática GTO Principalmente se tratando De mid, micro, low Acho um pouco utopia Você querer ser um jogador GTO Jogando a BI de 15 De 20 De 30 De 40 De 50 Acho que o GTO É mais para os high rollers Mesmo ali De novo Muito importante saber a teoria Mas acho que vai aplicar mesmo Você teria que aplicar A parte mais exploitable Do jogo Que é o que a gente concentra Os nossos estudos A gente está sempre tentando Achar alguma tendência Explorativa do field Para que a gente possa Fazer e menos GTO Ali no dia a dia Tomou o tribete de novo Pagou de novo o Tsutsumi 11 milhões e 900 mil Lá no pote O Fred já não tem muito mais ficha Vamos ver Quer dizer Tem mais ficha Óbvio Mas para desenrolar a mão Não é tão fácil assim não Vamos ver Se fletou na maldade 3 milhões e 200 mil Segue o roteiro Ali da tribete Sebet Puxou o pote Momento complicado Ali para o Tsutsumi Bolou totalmente Agora né Só complementando A resposta ali Do JP Dar um pouco Do meu ponto ali Eu acho que Se você for querer jogar O jogo perfeitamente Como um solver joga Colocando todas as As respostas dele ali No dia a dia Você vai estar deixando De ganhar muito dinheiro A gente está jogando Num field Que Poxa Como Erram Como tem situações Assim Bizarras o tempo inteiro Que você pode Sair completamente Da linha Eu estava comentando Aliás Todos os dias Está um absurdo O field está muito mais fácil Do que o normal E você acaba Encontrando Situações Onde Se a imaginação Está funcionando Ali Você consegue Fazer umas coisas Extrair tanto valor Porque os caras Aparecem Fazendo Cada coisa Absurda Então Joguem o jogo Sempre buscando Realmente O máximo valor Principalmente Quando vocês Estiverem jogando Ali Os fields Mais Baratos Quando está jogando Micro Low stakes Porque os caras Pagam demais Mesmo Eles erram Muito E Ninguém está Nem aí Para isso Assim É como o JP Falou É importante Você saber Mas No dia a dia Você Vai estar Não vai conseguir Aplicar Você vai conseguir Jogar GTO Contra um field Que não está Jogando GTO O GTO É a decisão Do cara perfeito Contra o cara perfeito E se a outra ponta Ali não está Jogando GTO Jogar GTO É derramar dinheiro Para ser bem sincero Perfeito JP Braga Sem papas Na língua Nesse momento Vamos lá E Felipe Moraes Também trazendo Tudo que sabe Não é pouco E olha que potássio Entre o Fresh E o Axel O potássio começou True way Os três jogadores Estavam nesse pré-flop E flop O jogo deu uma acelerada Agora boa Hein gente E que catrupa Esse river Acho que é o pior river Do mundo ali O Axel já colocando Uma baita pressão Potou Potou Trinca de 10 Aí não consegue Dar esse call Olha lá Hein Caceta Fresh Vamos aplaudir Olha só Show no three handed Rapaz Show É Vai ser o perigo Tancou Foldou ali Não tem mais call Carbetou Pot e fold Fresh Temos um chip Líder e é o Fresh Eu falei Não pode Tem que matar Falou e repetiu A gente sabe que Poker não é futebol Que o time Fazer o gol Que depende De como o outro joga Mas olha aí O que aconteceu O Fresh É chip Líder agora Eita Nós Jogando fino Na three handed Pelo amor de Deus E aí os stacks Mais do que Equilibrados No momento Diria que Chances iguais Empate técnico Basicamente O Tzumi Ali que está Com o menor stack Ele tem quase 50 blinds Está super tranquilo Vamos ver O Axel Abre raise Uma das últimas mãos Nesse blind Daqui a pouco 500 mil 1 milhão A gente 125 mil Vai ser um jogo Bem interessante Está acelerando Pode falar O jogo vai ficar Bem interessante Direito Que os stacks Já não são Tão grandes Tem uma jogabilidade Boa Tem Mas já não são Stacks tão grandes E o Fresh Tomou a liderança Do torneio Agora E eu diria Até que Um leve tilt Ali no Axel Ele começou A tomar as ações Muito mais rápido Do que o normal Com suas nepas Paradas ali Tomando lead No turn Passa por um Pequeno momento De tilt Do nosso querido Rosso Moraes O que o Tzumi Pode ter ali Para liderar essa mão E puxar o pote Agora Olha Como jogado Dá para ele ter ali Desde Dois pares Sequência Flush Pode ter de tudo Baby Flush Principalmente Os flush Que não querem ver Uma outra carta de conta Proteção total Exatamente Exatamente E tem muito valor A ser A ser extraído Precisa de protection Várias dessas cartas Várias dessas mãos Então Acho que é por aí Muitos rivers ruins Beleza Reis 3x do Axel Agora De small para big Está beleza 1 milhão e 600 mil Apostando rápido Como o JPB Observou Tomando as ações Dele bem rápido Bem rapidinho E agora É esse 4 aí É encardido mesmo As mãos que pagam O flop ali Acertam em cheio Esse 4 É treta É treta Tipo um 4 e 5 Agora tem par Pare duas pontas Check behind Do fresh Ali Snap check behind Também Tentando induzir Algum erro Do Axel Talvez É Mas era bom Aisaço Para reagir ali O Axel Big blind Do Tsutsumi Agora Tsutsumi Na terceira Colocação 3 de 3 Já garantiu Uma excelente Premiação Tsutsumi Garantiu 38.230 dólares Se o gráfico Se o gráfico não for legal Como funciona a questão do time Se tem possibilidade Olha possibilidade sempre tem Mas obviamente os times Sempre quando fazem seleção Eles vão receber diversos gráficos diferentes E aí quem tem gráficos melhores Acaba tendo uma certa preferência Acho que a grande questão É você estudar E tentar recuperar Esse seu gráfico negativo E não desistir jamais Vai se inscrevendo Vai barrelando Sem fim Até a hora que você consiga O que você quer Não desista do seu sonho Porque se inscreveu em um E não deu certo Exatamente Senão o Viola Não tinha jogado futebol O Viola O Viola foi mandado Embora de vários clubes Por exemplo Tô só me tomando Uma pedalada Nesse rei aí Muito difícil Pedalada fiscal Complicado Subiu blind 500 mil Milhão agora Hora da verdade Aqui no No BSOP online Meio evento Quem que tá repetindo A mesma pergunta 500 vezes Não li aqui Gente Mas não repita A mesma pergunta 500 vezes Pelo amor de Deus E aí O Tsutsumi Puxando um potezinho Ali pra dar Equilibrado Agora tá bem equilibrado Né Felipe Ah Tem um empate técnico Ali Tamo Todo mundo Na mesma Ali Poderia ter Muito equilibrado Poderia até ter um deal Inclusive Nesse tipo de situação Mais de 5 horas De jogo E tudo mais Vamos ver Acho muito difícil Viu Vitão Porque O Fresh Não vai querer nunca Ele sabe que tem uma vantagem Sobre os outros jogadores E daí ele vai querer exercer Tanto que conseguiu Reverter essa vantagem E nesse tipo de cenário Quando o jogador Acho que tem vantagem Sobre os outros jogadores Em um 4-handed Em um 4-handed Em um 3-handed Isso acaba Tomando uma evidência Muito grande Então Acho difícil Que ele queira Fazer deal Que ele aceite Qualquer coisa Nesse cenário A não ser Se Bom Acho Acho que Não tem cenário Que possa acontecer Isso não Na real Então Não Vemos essa possibilidade Por causa do Fresh Mesmo Exato O Fresh Metendo quase duas vezes O pote no River ali Exatamente 4 milhões No pote 2.375.000 É o bicho É o cara E assim Isso que eu estou comentando Só para deixar claro Que de forma alguma Estou querendo desmerecer Tanto o Tsutsu Quanto o Axel Ali Mas é que o cara É um inferno Jogando contra ele mesmo E ele sabe disso Não a toa Que ele tem mais De um milhão De profit Lifetime Então É por conta disso O que é bastante normal Seja Quando você tem Uma vantagem Muito grande Pode perguntar Para o JP Se alguma vez Ele aceitou Achando que tinha Muita vantagem Sobre outros jogadores É difícil É realmente Realmente não Acho que assim A estrutura De muitos torneios No PS Hoje Eles estão pagando Tipo X para o primeiro E meio X para o segundo Olha o Tsutsumi Dando mais um check raise Ali no Axel 4 milhões e 500 mil 3x Cheio Ali Um bordo Que o Axel Tem uma certa vantagem De range Ali Então acredito Num range de valor Bem largo Ali do Tsutsumi Na dúvida Pensar Precisão difícil Para o Axel Ali Tipo Alguma coisa Como o rei X Da vida Um rei dama Ali Fica muito Na dúvida Entre o qual E o Chouvin Tem muita coisa Para se negar A equidade Sim Fodou Nice Nice Passa para a segunda Colocação Nice hand Para ele O Vinícius Oliveira Perguntou Para explicar O deal Bom O deal É quando os jogadores Fazem um acordo Para melhorar As premiações Nesse caso Seja do segundo E do terceiro lugar E piorar Obviamente É do primeiro Mas fazer Um ajuste Na premiação Estava falando Sobre prizes Normalmente Hoje no PS Paga-se 1000 dólares Para o primeiro 500 para o segundo Ou seja É um pay jump Muito grande É uma variância Muito grande Jogar o heads up Então nesse tipo De situação Dependendo Se a diferença Do primeiro Para o segundo For muito grande Eu advogo Muito pelo deal Mesmo se o cara For muito diferente Tem que ter deal Tem que ter deal Você vai diluir Você vai diluir Demais a variância Fazendo sempre deals Em heads ups Eu sou bem fã De um deal No heads up Hoje em dia No poker status O deal É a proteção Do jogador Tá aí O Giovanni Lima Perguntou Eu queria Diga de quantas Mesas tenho que abrir Para começar A ser lucrativo Cara Acho que A mesa Não é quantas Mesas Acho que Quantos torneios Um mês Você faz É mais importante Quantas mesas Você joga Eu por exemplo Jogo poucas telas Eu não gosto De jogar muito mais Do que oito O meu máximo É dez Ali que eu estou Numa game Então eu acabo Compensando isso Jogando mais tempo Tem gente que joga Com facilidade Doze, quinze telas Ali Tem algum limite De tela No forbet Que você pode jogar Ou não Não Isso é muito pessoal Obviamente A gente vê Alguns jogadores Querendo volumar demais A gente pega no pé E obviamente Aí a gente capeia Se um jogador Tá abusando Ali Da quantidade de telas A gente já chegou Diversas vezes Em falar Cara Você não pode jogar Mais do que oito Não pode jogar Mais do que dez Mas tem que ser Uma situação Muito ímpar Ali Normalmente A gente deixa O cara Na velocidade Dele ali E vai corrigindo Obviamente Se a gente ver Que o cara Tá fazendo cagada Felipe Moraes Já jogou Quantas telas De máximo Isso assim Antigamente Dava pra meter ali Doze Quinze telas Hoje em dia Dificilmente Eu passo de oito telas No dia a dia Agora Tem alguns Picos do dia Que até Às vezes bate nove Dez torneios Mas eu confesso Que assim Oito telas Pra mim É onde eu me sinto Confortável Onde eu sinto Que eu tô Realmente Com o melhor Dos focos E tal Se ficar Assim Seis telas Tá perfeito Oito telas É o pino mesmo É Seis é tipo Que eu sinto Que Pô Tô Dentro do jogo Por completo Sabe E Mas oito telas Ainda tá bonito Assim Mas evito Muito Passar Hoje em dia De oito telas Porque Eu acho Que faz sim Uma diferença Pro nível De jogo Que eu consigo Desempenhar E Eu ainda tô Num processo Que eu tô Buscando Me aperfeiçoar Muito Meu jogo Melhorar Então eu sempre Tô Estudando alguma Coisa E focando Em colocar Ela no jogo Então não faz Muito sentido Eu querer Só Explodir De jogar Muitas vezes Sabe Legal Uma coisa Muito importante Que você falou Aí cara Que é crucial É a diferença Do endurecimento Do field Tipo Há 3, 4 anos Atrás Era tranquilo Jogar 15 Porque o field Era muito mais soft Do que hoje em dia Nossa Essa informação Que você deu Vale muito ouro Perfeito Isso Não tem comparação Não tem comparação 12 telas Era tranquilo Jogar Hoje 8 Ali Isso é o ideal Realmente É um ponto Importantíssimo Pois é Não Eu lembro Quando eu comecei Ali 2013 Lembro de 2013 2014 Às vezes Bater 12 15 telas 12 Tipo Ainda Por um tempo Mais recente Ainda rolava Assim Mas Cara 15 telas Eu não consigo Nem imaginar O que eu fazia Sabe Tipo Jogando 15 telas Porque devia ser Uma clicação Olha aí Atenção Brasil Do Axel O Axel Que chabetou bem alto No River Ou seja O range dele Tende a ter um pouco Mais de força Obviamente ele vai poder Encaixar bastante Blef Quanto mais outsize River Mais blef Você consegue encaixar Esse call Eu não gosto não Não sei com o que Ele pagou Mas Tentem não pagar Races Rivers Quando você não tiver Algo muito próximo Do Nuts Muito difícil O feel De ter algum tipo De blef Um fresh Da vida Era capaz De pegar um ice De espadas E enfiar tudo Na tela Mas Um Axel Não via Com menos Do que ele Realmente tinha Então Cuidado Quando vocês tomarem Raze River Se vocês foldarem Sempre Vai ser muito mais lucrativo Do que tentar Hirolar A primeira opção No jogo de vocês Tomou Raze River Acho que É pensar em foldar Antes de tudo Concordo muito Dessa vez Sutsumi Infelizmente Não gastou Muito tempo Ali Quase Ao índice Na tela Vamos lá Sutsumi Tamo com você Meu garoto A hora da reação É essa Tranquilo Limp Chove A boa parte Ele pode fazer Isso O Axel Quando tanca Provavelmente É valorizando Mesmo Vai foldar Boa 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 Sutsumi Acho que a pior Pior mão Que o Axel Vai ter É tipo Flush Em rei Mesmo Dobrou Nove Pagar Com algo Que não Seja Full house Não dá Para pagar Com nada Acho que Quando você Toma Esse Esse Raise River Basicamente Assim Talvez Se for Blef O cara Tem que estar Blefando Eyes de espadas E mesmo assim Bordas dobradas Nem teria Tanto incentivo Para blefar Um Eyes de espadas Quando esse Nove No river Aparece Acabar dobrando O bordo Fica bem tranquilo De foldar Até um Valete Oito O Axel Puxou Outro pote Custou Uma fatia Gigantesca Do stack Do Tsumi Ele que jogou Extremamente bem Tem obviamente Muito crédito Ainda Mas o tamanho Do erro Que foi Esse call No river Tá de Praticamente A unha Agora Exato O Fresh Desistiu E o Tsutsumi Puxou o pote Até diria Que é bem provável O call De valete Oito Porque o nove É tão fácil De foldar Cara A velocidade Com que ele Deu call Não vejo O Tsumi Jogou super Bem Essa reta Acredito Que o nove Ele tankaria Pelo menos Um pouco Mais Ele pagou Muito rápido Acho que É vala oito Ali no Tsumi Quase que Com certeza Beleza Beleza Vai lá Ainda tem A chance De ser Baby Flush Mesmo É Baby Flush Até faria mais Sentido Ele pagar Essa velocidade Acho que sim É muito fácil Foldar nove É fácil Foldar valete Oito Tipo Uma dama de espadas Flush em dama de espadas É possível também Dama de espadas Acho que é aceita Assim Tudo bem Até a dama de espadas Você deveria pensar Bastante Nesse do call Porque A frequência de bléfe Nesse tipo de spot É muito próxima Muito baixa Ainda mais do Axel ali Que é um jogador que tudo bem, tá jogando Pokerzinho tranquilo ali Mas tipo o Fresh vai ter capacidade ali de fazer isso O cara betou pote ali Naquele que o Axel betou pote O Fresh tinha capacidade de blefar ali Eu acho que se tratando do Axel ali Tomaria um pouco mais de cuidado Concordo Vamos que vamos gente Three-handed do BSOP online Meio-event Limpe de novo do Tsutsumi Vamos ver o Axel como se comporta A última vez o Axel fez 3.300.000 Tomou a Kombi na cabeça Tomou a nave na cabeça Limpe ali do Tsutsumi Ele ainda tem stack pra jogar de limpe show Jogou de check Normalmente eu beto blind ali Com tudo que é era ali Acho que eu daria check com o set da vida Com esse raio também A gente tem que betar esse turn agora, né Tsutsumi Tanto as bluff quanto as value Uma questão mais de escolha de sizing 1.591.591 no Ice Acho que é um bom sizing Pra você colocar seu range todo aí Se você quiser, né Acho que faz bastante sentido o Ice Querer betar nesse bordo carregado ali Vai ter bastante coisa pra extrair É um sizing bom Que você consegue encaixar A quantidade relativamente boa ali De Bluffs, né E teria aqui River também Tanto as bluff quanto as value, né Acho que o Ice vai querer extrair mais uma do 10 Mas não Você poderia fazer um sizing mais baixo ali por valor Talvez fazer um sizing um pouquinho mais alto ali As bluff Mas no limp ali Ninguém tem esse Ice, né Vai ter um pouco de Ice assim No range do Tsutsumi Vai ter uma série de Ases ali Tipo Ice X off ali Que vai querer jogar de limpe show Ou se não controlar o pote ali Mas desligou já o Tsutsumi Desligou total É, mas nenhum Ice dá check agora, né Nenhum Ice dá check agora, exatamente Acho que o Axel fica até tranquilo Pra valor libertar um 10 ali Se ele quiser Acho que é um sizing bem pequeno Bem chamando mesmo Vem cá minha nega, né Olha lá Apanhou em flagrante É isso que precisa nessa hora Ganhar confiança agora Dando um call excelente desses E ele tava pra limpe show ali mesmo Com 3-3, né Tava, tava pra limpe show, exato Vai ter um range grande ali De valor limpe show ainda Principalmente o valor médio ali Que é o 3-3, Ice X off, por exemplo Beleza, agora o Reis do Axel e Cole do Tsutsumi Construindo um histórico interessante Esses dois jogadores aí, né O brasileiro e o russo Em duelos bem interessantes agora 1.262.500 Eu tô quarto ali Acho que tá mais que bom esse size ali Pra você pressionar o Tsutsumi ali Que tá perto da casa dos 20 blinds 27 agora no momento Você leva um range mais fraco pro turn também, né Acho que qualquer pause paga Todos os 4 pagos Seja uma carta que melhora bastante O range do Tsutsumi ali Em relação ao Exxon Acho que eu diria até que Mão do Brasil Vamos lá, pode importantíssimo aí 7.400.000 Quase um terço do stack do Tsutsumi lá no pote Pra ele encostar legal no fresh Se tomar a cola e tá ganhando aí, melhor ainda 4.958.000, um size em alto ali, né Na quarta carta de paus Na quarta carta de paus Tsutsumi Junior E aí eu ia pensar Ai, 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 ai Olho no lance Agora ficou esquisito, hein, Jota Esquisito demais ali Até porque já tem o histórico da outra mão, né Então, tipo, o Axxon vai querer fazer isso um pouco mais as bluff agora Espero que o Tsutsumi não hirole de novo ali Vamos foldar 20 blinds pra trabalhar ali bem tranquilo Na linha que jogou o Axxon ali vão estar todos os reis de paus Olha lá, agora pegou, hein Aê, pegou bonito Agora pegou Falou, vai dar raise e river pra lá, rapaz É, a gente já foi no meta ali mesmo, né Pagou com 10zão No outro dama ali, terceiro nuts Cara, que desagradável, hein Com 10zão a dama de paus Tomar esse raise aí, river, olha Complicado Que bom que acertou o call Porque foi o call aí pra respirar no torneio, né É, o call que conserta o call anterior, inclusive Exatamente Tanto moralmente quanto em fichas ali Bota a ordem na casa de novo Pois é, com o flush em dama e paus O Tsutsumi encosta aí na segunda colocação Momento bom Você vê que o poker é dinâmico, né Quatro, cinco mãos atrás A gente tava falando que o Tsutsumi tava numa situação periclitante E agora reagiu Vamos que vamos com Felipe Moraes, JP Braga Às 22h54 Desde as 5 da tarde Trazendo BSOP Online Super Poker Informações também sobre High Roller Series Em superpoker.com.br Vem aí Super Poker Team Pro, hein Olha só que maravilha você jogando grandes eventos aí No mundo inteiro com Super Poker e grandes prêmios também, hein Super Poker Team Pro Fique ligado nas nossas redes sociais Em breve, tudo anunciado aí Super Poker Team Pro Estamos em break, JP Braga e Felipe Moraes Break, empate técnico ali, né Vamos pro break, empate técnico Boa pro Tsutsumi ali Pegou um potasso ali, né Corrigindo o erro dele no raise river Qual river ali Respira Dá uma voltinha Levanta um pouco Dá uma voltinha na cadeira, né Fê Eu vou aproveitar até pra pegar uma água aqui Que tá bonito esse tri-hembit Já volto Vai lá, deixa eu falar que é muito importante Todo break ali do online Você levantar Circular um pouco ali do sangue no corpo E jogar de pé, Jota Lavar o rosto E jogar de pé, Jota Jogar de pé é super interessante, cara Jogar de pé seria o ideal ali, né Na verdade a gente tem Excelente jogador Você tem o Cavalito ali, né Que tem bastante esse costume O Goff, né Antes de... Há muito tempo atrás Já jogava as sessões dele de pé ali Acho muito interessante, Vitão Eu, sinceramente Prefiro o conforto ali De estar sentado ali Mais, maior parte do tempo Mas tem uma mesa muito legal Que é uma mesa retrátil Você aperta um botãozinho E ela sobe Pra ficar sentada em pé E eu acho que você consegue Mixar bem disso Tipo, eu jogo grandes jornadas, né O pessoal até me perguntou Um tempo atrás Quanto jogos eu faço mês Hoje eu cuido de um time muito grande Eu tenho basicamente 60, 50 jogadores Sempre que eu cuido Cuido da carreira como um todo Então eu acabo não conseguindo volumar Só que isso não deixa de fazer Com que a minha rotina de grinde Ou de estar de olho ali Nos meus alunos o dia inteiro Seja larga E eu não vou conseguir passar 8, 10 horas de pé o tempo inteiro O ideal é você mixar essas duas coisas Acho que essa mesa seria O que resolveria a questão Mas acho bem legal Quem joga em pé Então, acho que pra saúde É realmente mais recomendável Beleza, beleza Pessoal, vamos falar aqui De Poker Traders Poker Traders Ensina o mercado financeiro Para jogadores de pôquer E sorteará uma viagem Para Las Vegas Pra você saber mais Aponta A câmera do seu celular Para a tela E já entra lá No nosso No Super Poker Tem lá a notícia E também Você entrando com o QR Code Você vai direto Pro Pokertraders.com.br O primeiro curso de formação profissional Exclusiva Para jogadores de pôquer Formação profissional No mercado financeiro Estratégia Tomada de decisões Gestão financeira Probabilidade de maximizar ganhos E minimizar perdas São apenas algumas das correlações Do poker com o trade Inscreva-se agora E também Para quem se inscrever Passagens, estadia E mil dólares De bain para o World Series of Poker Seja você amador profissional Ou recreativo Tá esperando o que? Pokertraders.com.br Apontando o QR Code Para a Apontando a câmera Para o QR Code E vamos Todos aprender Com o Poker Traders E ir a Las Vegas A bela Las Vegas Cidade onde Felipe Moraes Jogou muito basquete E assistiu Ao 7x1 Da Alemanha No Brasil É, que lembrança Hein, Vitão Pois é, foi lá Que a gente viu Foi Menos mal, né Pelo menos Estava em Vegas Foi dureza Viu, Jota Eu assisti isso em casa Aqui e não tinha onde Enfiar a cabeça Depois terminou o jogo Mas há muito interesse Posso eu participar Dessa aqui? Pode, claro Essa é só pode Olha lá Estou lá Estou lá Quero ver o senhor Um tubarão Do mercado financeiro JP Já é um tubarão No poker Um tubarão Na vida E um tubarão No mercado financeiro Bora lá Vamos tradar É isso Vamos que vamos JP Você estava falando Sobre volumar E tudo mais Que você cuida De um time Como que é a tua Rotina então? Cara, eu tenho Horário diferente Eu tenho mais 3 sócios Por sinal Um deles acabou De cravar um scoop Ali, parabéns E um beijo Para o Melo Jr Ele monstro Do joguinho A gente se divide Em horários Vitão Tem dois que gostam De acordar mais de manhã Então que cuidam ali Do time Desde as 8 Por exemplo Até as 6 Eu já sou um cara Mais da madrugada Ali Minha rotina Começa Da manhã Eu acordo E tal Eu faço todas As minhas coisas pessoais Obviamente tomo um banho Deixo o almoço pronto E entro para o grinde Entre 2 e 3 da tarde Ali E vou registrando Até as 10 Basicamente E obviamente Vão surgindo questões Do time Dúvidas Às vezes os jogadores Precisam de bankroll Ali direto Dúvidas de mãos Que eu vou respondendo Ao longo do grinde Ele também Tentando deixar o pessoal O mais calmo possível Então minha rotina é essa Quase todo dia ali O fogo de sábado Do resto do dia Eu estou rodando A gente dá aulas Às quintas-feiras Se reúne às terças-feiras Então terça-feira Eu tenho coach No time principal do Forbet Que é onde eu jogo E aí o restante do dia A gente usa como reunião De cúpula nossa ali Do time Então acaba sendo um dia Que eu não gringo Quinta-feira A gente dá aula Para o pessoal do time Então acaba sendo um dia Que nem eu nem eles Grindam E o restante do dia Eu gringo Acabo folgando no sábado E normalmente Eu estou online Ali das duas Até as quatro Cinco da manhã Tranquilamente Perfeitamente Perfeitamente Bom, estamos de volta Estamos de volta Estamos de volta Já com Ainda com blinds Um milhão No BSOP online Três jogadores No main event Você acompanhando com a gente Desde as cinco horas Da tarde Desde que começou Com 65 jogadores O Alcides Cruz Pergunta qual que é o nickname Do JP Braga E olha Só tem um all-in aqui Vamos só esperar Olha lá All-in de 35 blinds Ao ir do tio Fresh Acho que um 77 88 da vida Pode pegar aí a capivara Meu querido JP Underline Braga 81 JP Underline Braga 81 Beleza Tá abertaço lá Puxa a capivara E o tio Fresh Puxou o pote O Fresh Puxou o pote Legal Tsutsumi Procedendo ali Numa tribete Cheiaça 4x Na cabeça do Axel De mão cheia E puxou Segue empate técnico Segue tudo Tudo Com mudantes No quartel de Abrantes Tá aí o flop Traz Ice Dummy Rei Agora Só completou Big Blind Tsutsumi Um bordo Com muita vantagem De... Ah, na verdade Tinha de dar Aqui Ninguém tem muita vantagem De range Small contra Big Perdão Bordo todo lá em cima Dificilmente os dois Acertam isso Puxado ali pelo Tsutsumi Seu Tsutsumi vai chegando Perto da liderança Na verdade Muito perto De reis E aí passar Assumiu De rebaixo pro Tassio Anderson Perguntando o nome do meu time Como faz pra se inscrever O nome do meu time é Forbet Eu jogo no Forbet Poker Team Pode seguir a gente lá Na arroba Forbet Poker Team A gente tá com Processo seletivo aberto Até sexta-feira O Sketch deve colocar no ar Então fiquem de olho Na suas páginas Na redes sociais Arroba Forbet Poker Team No Instagram Qualquer dúvida Pode perguntar Que o Sketch te responde Beleza E o Fresh flertando agora Com a chance de assumir a liderança Vamos ver se vai ter uma aposta No River Escolhi a aposta Ali no Terno Acho que quando ele tem a dama Ainda tem valor ali A ser Tirado Principalmente Damos com Kicker maior Pessoal falando que o Vitão É o Silvio Luiz do Poker Obrigado Chacal Tamo junto Grande honra mesmo Né Vitão Porra Horro no lance Horro no lance Valeu Valeu Obrigado Tamo junto Trabalhando o Silvio Luiz ainda O Silvio Luiz trabalhando Olha só Quem está trabalhando O jornalista Alan Ferreira Que traz a informação O torneio Wrap Up Do BSOP Online Tem campeão E é o ucraniano Anton Yakuba Que usa o nickname Ajarov O torneio contou Com 1.248 entradas Mais de 60 mil dólares Em premiação Será distribuída Com O garantido Era 25 mil Tudo na tela do Fresh Fresh Hour 1 Fresh E puxou o pote E já dá raise de novo Lá vem ele de novo Assume a liderança Ali O Fresh Tá sendo aí O pior pesadelo Da rapaziada Nesse momento J Segura o homem Rapaz Vamos ver como é que ele se comporta Nesse bordo Em teoria ele não deveria ser betar Um bordo Um dos raros bordo Que o Big Blind Tem vantagem de range Jogaria de check ali Boa parte do meu range Valor O bluff ali Não só betou Como betou bem alto ali Tentando dizer Pro Axel Tenho valor nessa parada aqui Não me dê check raise Porque que o Axel faz Se o Axel Só folda mesmo Fica bem ruim ali De resolver inventar Algum tipo de moda Nesse size Valeu Felipe Obrigado pelo carinho Tamo junto sempre Nas boas e nas ruins Vamos embora com JP Braga E Felipe Moraes Cadê Felipe Moraes Cadê Felipe Moraes? Quero ouvir Felipe Moraes Tô aqui meu querido Fala o que você quiser Fala o que você quiser Um abraço também pro meu amigo André Serré Tamo junto E aí um pote entre o Axel Que já puxou E o Fresh O Axel não deixa o Fresh desgarrar Na liderança Tá aí Axel e Tsutsumi agora É muito importante esse pote Viu Vitão Quem puxar esse pote aí Vai dar desgarrada ali em segundos Junto com o Fresh E o size que o Axel escolheu ali É um size de De fato de valor Porto bastante conectado Às vezes que tiver Top pair Que tiver Aces Kings Tendência a postar um size Um pouco mais alto mesmo Olha lá Outra paçoca turn também E quando o Tsutsu Dá o call Em teoria Acaba que Ele ainda tem Bastantes trolls ali Tem 8x9 5x4 5x8 7x 6x Ex-high Exato Então a gente É um range que dá pra apertar Bastante no turn ali Nessa altura Já acabam sobrando mais damas Damas fracas ali Flush draw Que acaba pagando uma também Olha o SPR quase de 1x1 ali 1x1 certinho Olha chegou Esse deveria ser fold Esse turn do 7 No turn né Não tem como ser lucrativo Qual turn ele Com o 7 Então somente o 7 É porque as mãos de blefe Ele tendem a dar mais uma Você não vai conseguir pagar O terceiro barril Com esse 7 Exatamente E aí É um momento complicado Tsutsu me dando raise Agora 600 mil 1.200 É 600 mil 1.200 Eita Agora o Axel Veio de all-in Tudo na tela Hora da verdade Pro Tsutsu me Desistiu Abre uma boa folga Na liderança O Axel Agora hein Felipe Moraes O bicho tá pegando O couro tá comendo Pois é rapaz Situação muito complicada Pro Tsutsu Perdeu aquele pote Qual Que não devia ter Estudado No turn Teve aquele outro pote Também que Que ele errou Mas querendo ou não O que acaba acontecendo É que Ele jogou muito bem Ao longo do dia Mas No turn É um momento Onde as suas decisões Elas têm Um valor Assim Muito grande E Torcendo pra ele se recuperar Torcendo pra conseguir É Achar as situações Melhores Aí Quem sabe Achar um Cuder Pra ficar Mais fácil Ainda Ou se não Achar o Cuder Que a Sérgio Que precisa É verdade É verdade É verdade Mesmo se cair Agora O sumo Ele tá de parabéns Jogou muito Tá de parabéns Aço Diga-se de passagem Cairia Cairia de cabeça Erguida Cairia de pé Tranquilamente Jogando contra dois Excelentes jogadores O Axel Tá mostrando um belíssimo Futebol Nesse Three-handed Também Muito bem Olha Tudo na tela Depois da Tancada Tudo na tela Será que vai desistir o Axel? Ah Piscou Foldor ali É Piscou Foldor Não vai Não vai inventar Né Aí Vamos Tutsu Vamos Tutsu Me encosta No Vamos lá Estamos no bolo de novo Vamos que vamos Potasso Jogo bom Jogo bom Jogo bom Completando seis horas De transmissão Parabéns JP Braga Felipe Moraes E ao público de casa Que estão com a gente Curtindo esse BSOP Online Three-handed Nesse momento Passou voando Passou voando Com os senhores Sempre Ficam muito melhor É isso É sempre um prazer Mais um potão Muito provavelmente O Axel Deve vir pra mais uma bala Nesse Ice Turn É Tá lá Mais um pote caro Cinco milhões Setecentos e sessenta mil De novo Colocando muita pressão No dez Muita pressão No sete Quatro Deveriam foldar já Os flash draws Agora completaram E que apareceu Um rei no river E agora Jota É um river Que é em teoria Ruim pro Axel Ali na verdade É Completo flush draw Vai ter bastante Flush draw Que chega no river Do jeito que jogou O Tsumi Mas eu tô tenso Tenso demais Tensão Atmosfera de tensão Ih rapaz E sim Tsumi querendo representar Esse flush ali Sizing Time Tell Comitatus Olha que maravilha Olha que coisa linda Agora é rezar pro Axel Não ter flush aí Se não tem Flush Agora o supervisor Apareceu 74 milhões Pro Axel Puxa Não tem a menor chance De ele não estar Flushado ali Na parada É Chega muito Muito flush draw Forte ali Do jeito que jogou O Axel Também O Tsutsumi Jr. Vai pra 15 milhões De fichas Um pouquinho mais Doze big blinds E vive um momento Bem delicado Nesse momento Nessa hora Um momento Bem delicado Nesse momento Não dá Puxou o Axel De novo O Fresh Tem que jogar Agora mesmo Com Mais com a opção De limpe Por ter o Tsu Com esse stack De 12 blinds O Edson Pode impor Uma pressão Muito grande Por conta do ICM Por conta desse stack Tão curto Do Tsu Então O Fresh Pra poder aumentar O VPIP Ou seja Pra poder jogar Mais bons Ele precisa realmente Dar mais limpes Ali Pra poder Quando o outro Jogador aumentar Ele poder continuar Na mão E as vezes Até mesmo Criar uma estratégia De alguns limpes Erases Alguns limpes Shoves Então Gosto da adaptação Do Fresh É isso E olha o potasso Mais um potasso Aí O Axel Tô apertando Apertando forte Agora Pisando forte O Russo Agora Tá batendo Mais com o Mike Tyson No auge E pode eliminar O Fresh Tranquilamente Agora Seria espetacular Pra gente Pra ter 7 e 9 O Axel Crack fora 3 e 5 Ali na mão 3 e 5 Não segue 3 e 5 Vamos ter calma 5 e 7 7 e 9 7 e 9 Na mão Do nosso querido Axel 5 e Tudo Tudo É só pagar É só pagar Tudo Paga com Ais e 4 Call E Mook Call E Mook Fresh Vamos lá Firme De qualquer maneira Nossa Tem um ICM gigantesco Por conta Do Tsumi Tá mais curto Olha Que situação Que o Axel Ficou agora Em 88 milhões 3-handed Acabou saindo o Axel Ali Foi o que a gente falou Acabou cravando O torneio no 3-handed Na pressão Do Tsumi É volta olímpica Agora pra ele Volta olímpica Total Agora O que tu tinha falado Né JP Aquela hora Pro Tsumi Quem conseguiu Foi o Axel Agora Exato Jogando bem Jogando super criativo Dando raise e river Um as velho Um as bluff O terceiro A gente vai ficar sem saber E olha lá Grande chance De vir ao win call Ao win call Mesmo Dominado Pause Que triste Olha que triste E eliminação Ah Gegesaço Ali pro Tsumi Jogou fino A posição dele ali Estaria muito orgulhoso Ali do futebol Levando pra casa 38.230 dólares Excelente premiação Terceiro colocado Tsutsumi Jr O brasileiro O melhor brasileiro No torneio Leva Aí Para Para sua residência 38.230 dólares Excelente premia Excelente desempenho E agora vamos ao Heads Up Entre Fresh E Axel Pra finalizar aqui Este best Apeco Pode ser agora Inclusive O win call Eyes 10 Eyes e dama Dominado Se bater valete O Axel Não é campeão Com todas as outras cartas Ele vence O Head Up De uma mão Axel É o campeão O russo Alexander Cherchukov Vence o S.O.P. Online Main Event E a gente acompanhou Aqui desde as 5 horas Da tarde Parabéns aí Para o russo Pelo título 75 mil dólares Para ele 53 mil Para o Fresh E a gente acompanhou Todas as mãos Desse dia de hoje Foi sensacional Gente Felipe Moraes JP Braga Considerações Finais Temos o campeão O russo Engrenou na hora certa Exatamente Fica os meus parabéns Para o Tsuki Fez um belíssimo Dia final De Main Event De BSOP Agradeço o pessoal Que está em casa Que está se divertindo Acompanhando o pôquer Conosco Agradeço também As aulas do JP Sensacional Sempre mandando bem Demais E é claro Você meu amigo Vitão Que sempre dá show Nas transmissões Do Super Pôquer Então me despeço daqui Deixo meu abraço Para todo mundo E agradeço imensamente A companhia Valeu Tamo junto demais Seu Moraes Elogio partindo O senhor aí Com muita honra Que recebo Cara eu acho que A principal parte Ali da minha Consideração final Parabéns para o grupo BSOP Que fez um excelente Torneio Obviamente o grupo Super Pôquer Também que se agilizou Para fazer a transmissão O prazer não é narrável Estar aqui mais uma vez Então Parabéns demais Para vocês Parabéns para o BSOP Muito legal Fazer essa transmissão Ter a oportunidade De acompanhar o Darwin Aqui uns caras Muito picas Ali do online Muito feliz De fazer parte disso Parabéns demais Para o BSOP E para o grupo Super Pôquer É isto É isso aí Gente Eu estou aguardando Aqui a produção Me avisar Sobre o resultado Da promoção Se eles vão avisar Pelas redes sociais Mas foi um prazer Ter estado com vocês Todos aqui Por essa audiência Fantástica Desde as 5 horas Acompanhando Esse grande torneio Essa grande iniciativa Do BSOP O pôquer não pode parar O pôquer é importante Fundamental Na vida de muita gente Obrigado Ao pessoal Que está falando no chat Obrigado André O Endorv Matheus Henrique Jonathan Penteado Yasmin Gabriele Drummond Rogério Nunes Fábio Gomes E também Muito obrigado Os meus grandes parceiros Meus irmãos da vida JP Braga E Felipe Moraes É sempre um prazer Dividir as transmissões Com vocês Caras fantásticos Que eu admiro Demais E é isso A gente A gente deve vir aí Com alguma transmissão Nessa semana Tem EPT Para vir aí Um material de EPT Muito bom Que eu Felipe Moraes JP Braga Também vamos apresentar Juntos Tenho certeza Que vai ser muito legal Esse material E vocês vão gostar muito Beleza? Estamos juntos demais Mas Vitão Prazer todo meu Então beleza gente Eu vou fechando A nossa transmissão Acompanho nas nossas Redes sociais Quem ganhou Doletas Super Poker Eu fecho essa transmissão Em nome de Poker Traders O curso de mercado financeiro Exclusivo para jogadores De Poker Que te leva a Las Vegas De Poker Stars E claro De superpoker.com.br Deixa seu like Na nossa transmissão Assine o canal E siga as nossas Redes sociais Superpoker.com.br Facebook.com Barra portal Super Poker Instagram.com Barra grupo superpoker E twitter.com Barra superpoker Um abraço Tamo junto E muito obrigado Duenas Plus Perú Um abraço Vamos lá